E aí galera, mais uma live aqui do canal, vlog do Carioca. Galera, como sempre, me atrasei um pouquinho. Tem novidade pra nós aí, tem novidade pra nós. É isso aí. Olha o Arlete aí, valeu Arlete. Deixa eu ver aqui. Valeu PH, tamo junto. Galera, tamo indo pra lá, hein. Tamo só esperando o Uber chegar aqui. Começa a dar uma olhada. Deixa eu ver se a internet, cara, na última live que eu fiz, a internet ficou toda bugada. Eu tô achando que ela tá de novo, cara. Tá bugadona, velho. Não sei o que que tá acontecendo. E é lá no computador, lá em casa, velho. Dá um tchau aí pra galera aí, vocês. Tchau, 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 tchau. Deixa eu ver aqui. Salve, valeu Ivo. Renan Direto de Santa Andréia. Valeu Ivo, um abraço aí, Ivo. Tamo junto, irmão. Valeu PH. Sempre inovador. Isso aí, cara, tem que tá mudando sempre, né. João Vitor, valeu João Vitor. Boa tarde. Galera, quem tá chegando agora, galera, deixa aquele likezão. Quem não é inscrito do canal, já se inscreve no canal. Pra dar aquela força aí. Deixa eu ver como dar aquela compartilhada também, galera. Vai ajudar muito, muita gente aqui. Loi, vai demorar um pouquinho em chegar? Que dá pra subir aqui, é só aqui na rua aqui. Já tá chegando? Tá aqui do lado? Então vamos sair. Vamos lá. Chegou o Uber. Rapaz, aí, na moral, a Vivo aqui, galera, não vale nada. Não, não dá pra fazer isso. Não dá pra fazer isso. Vem. Tem que, aqui tem que, olha o sistema de segurança aqui, ó. Fecha esse portão aqui. Aí agora, aperta aqui e abre daqui. Boideira, né? Que, loiva, que você tá falando? Eu tô. Onde tá o T-Calls? Vamos saindo aqui. Deixa eu ver. Boa tarde a todos, hein? Boa tarde na escuta. Em Sobral, Ceará. Valeu, Antônio. Galera, hoje a gente vai dar um rolinho ali no bairro da Liberdade, tá? Só que como a nossa live sempre começa num lugar, né? E termina em outro, a galera já tá acostumada, né? Já dá ligado aí que a gente não vai ficar só na Liberdade. Então a gente vai dar um rolezão maneiro hoje. À noite. Vou ver se eu consigo fazer uma livezinha à noite pra galera, tá? E, cara, eu queria ter feito uma live. Na segunda-feira eu vou fazer uma live ali na Paulista de dia. Amanhã eu vou fazer uma live, na verdade, na Paulista de dia. O pessoal ali dando um rolê. Mostrando ali, né? Que me falaram que a Paulista fica bem lotada ali. Ó, dica, é... Visita aí a padaria 89 Graus. Minha filha ama muito. Essa padaria fica aonde? Ó, padaria 89 Graus. Aonde será que é essa padaria, hein? Fala comigo qual o endereço. Nossa. É o carro que... Quem? Eu na frente? Mas... Eu na frente fica ruim, cara. Pra não encostar isso aqui. Begarela, né? Irmãozinho, deixa eu só botar esse banco pra trás um pouco aqui. Tem como coxar ele pra trás aqui? Tá, show. Nossa, loiva. Pra mim aqui vai ficar ruinzão, velho. Que eu não posso encostar, velho. Senão pega meu setup aqui e dá ruinzão. Aí, beleza. Eu acho que agora dá. Deu. Tá, pode também, cara. Viu, ó. Vai no parque do Ibirapuera fazer live lá e fica anotado. Ô, Fábio, eu acabei de ir lá, cara. Acredita, mano? Acabei de ir lá, mano. Tá, fui lá pra testar o controle. Galera, consegui comprar o controle, velho. Consegui comprar o controle, né? Que eu tinha falado com vocês. E... Só que tem um problema, velho. O controle não consegue fazer live em 1080. Só faz em 720p, mano. Então, tipo... Só que aí, olha a situação. Dei o meu controle e voltei uma parte lá pro cara, tá ligado? Só que eu vou tentar na segunda-feira, né? Que hoje já era. Vou tentar na segunda-feira desenrolar com ele pra ver se eu pego outro controle. Até porque... É... Pra mim ver se esse controle realmente vai funcionar, cara. Porque eu tentei fazer live com ele lá. Eu fiz uma livezinha teste. Com o drone ali no Parque Ibirapuera. E... Cara, e ele não funcionou legal. Só que eu não levei o roteador, né? Eu esqueci de levar o roteador. Eu poderia ter levado o roteador e testado lá, né? Peraí, deixa eu ver aqui. Essa pararia fica no Largo da Liberdade mesmo. Ah, show de bola, pô. Vou lá, Lineu. Com certeza vou dar uma passada lá, cara. Vou ler no Parque Ibirapuera. É legal pela manhã. Nossa, muito top, galera. Que lugar lindo, velho. Pelo amor de Deus. Que lugar lindo, fresquinho. Cara, coisa, tipo, absurda, tá? Muito top. Gostei demais. Renan está em São Paulo. Valeu, Arlete. Um abraço ao Gopo. Ô, Gopo. Tem que desenrolar a parada pra você aqui. Deixa eu só... Deixa eu ver se eu consigo desenrolar. O canal fica na frente da feirinha, na Praça da Liberdade. Show. Valeu, Cristiano. Nós vamos dar um pulo lá, hein? Está calor... Então, cara. Está mais ou menos, velho. Não está aquele calor absurdo, não. Está quantos graus hoje? 25, 25. Está 25 graus, galera. Valeu, irmão. Obrigado. Cuidado na Catedral da Sé, hein? Não, sim, pô. Ali eu já estou ligado. Oi? Não, mas estão dando a ideia, pô. Estão dando a ideia porque tem que ficar ligado mesmo, pô. Tem que ficar ligado nesses lugares tudo aí, hein? E realmente, todo cuidado é pouco, né? E toda sugestão aí de cuidados vai ser muito bem-vinda. Peraí, galera. A gente está chegando, hein? Aí é grave. Nossa, velho. Esqueci a minha garrafa, cara. Tive que botar um litro aqui para fazer peso, cara. Poxa, não era para ter esquecido minha garrafa nunca, velho. Garrafa, tempo de rasgar minha mochila. Deixa eu ver aqui, ó. Vai na Avenida Europa? Não vai na 25 de março. Lá dá para confiar. Não vai para 25, lá dá para confiar. Eu fui ontem, galera. Ontem eu fui lá, né? Na Santa Efigênia, conseguir... Consegui o controle lá na Santa Efigênia, desenrolando lá com o pessoal. Aí, Carioca, bom dia. Valeu, Luiz Carlos. Um abraço. Vai na Avenida Europa. Ô, Dan, cara, não... Então, a gente vai lá... No início, a gente vai para a Liberdade. Depois da Liberdade, a gente vai dar um rolê aí no Rio. Não, no Rio. Só um... Tá achando que eu tô no Rio aí, ó. Valeu, deixa eu ver, Renan. Boa tarde. Eu vou... Como é que eu dou o maior valor aos seus conteúdos, hein? O cara é forte. Abraço, hein? Antônio Marcos, Sobral, Ceará. Valeu, Antônio Marcos. Muito obrigado, irmão. Deus abençoe pela força aí, cara. Valeu, Arlete. Muito obrigado aí, hein? Pela força aí de ter colocado o LivePix aí. Obrigadão, hein? Não dá pra confiar. Eu quis dizer... Não, sim, Fábio. Não dá pra confiar, entendi. Não, ali é complicado, mano. Aí, vou falar um negócio com vocês, mano. Uma parada que eu achei sufocante, velho. Não é desmerecendo o trabalho de ninguém. Mas aí, mano, que esse cara, aqueles puxador, velho. Pelo amor de Deus, velho. Tá louco, mano. Aquilo ali, vou te falar, aquilo atrapalha, mano. Aquilo ali não ajuda em nada, velho. Vou te falar a verdade, que ele atrapalha. Os caras que me chamavam, eu não ia na loja, velho. Não, eu... Pô, é sufocante, cara. Você tá andando, você sai em um e entra no outro. Sai em um, já vem o outro, já vem o outro. Cara, é porque eu não sei destratar ninguém, velho. Eu não sei destratar ninguém. Então, os caras falavam comigo. Eu falava, valeu, paizão. Obrigadão, tamo junto. Vamos que vamos. E já fazia o meu, correria o meu. Não ia deixar o cara falando sozinho. Agora, os caras da fruta no mercado municipal era demais, hein? Tem um golpe aqui, galera, que o pessoal usa aqui. Os caras do mercado municipal, vocês chegam lá, os caras começam a te oferecer fruta, fruta, pá, e você vai comendo a fruta e tal. Aí você vai e pega, compra. Quando você vai pagar, mano, você acha que vai dar ali, no máximo, vamos botar 100 reais, 150 reais, né, de fruta, né? Porque as frutas são top. O cara dá 600, 700 reais. Então, tipo assim, já desmascararam ele já na televisão, tá ligado? Já conseguiram desmascarar ele aqui nas redes, nas emissoras aqui. E agora, tipo, no dia que eu fui lá, velho, o outro também, cara, sufocante, mano, sufocante. Uns 300 que tem dentro. E o que mais tem é o negócio de fruta, hein? E, tipo, ninguém mais agora para com os caras. Você pode ver que os caras, você passa e você não vê ninguém. Ninguém parado. Outra dica, hein? É a represa Guarapiranga. Avenida Atlântica em passeio de barco. Opa, boa, Alineu. Deixa eu até tirar o print aqui, que a gente vai dando uma olhada nessas paradas aí. Você já ouviu falar nessa represa aí, oi, mano? Essa represa é Guarapiranga. Então, passeio de barco lá, que eu estava falando. Deixa eu ver aqui, ó. Bom dia, Carioca. José Domingos. Valeu, Renan. Vem para Santo André. Ô, Ivo, eu vou aí, cara. Eu vou ir ver minha mãe amanhã, cara. Porque a coisa a gente combina aí para a gente se encontrar aí, Ivo. Não, eu vou ter que dar um pulo lá na casa da minha mãe. De qualquer maneira, qualquer horário, eu vou ter que dar um pulo lá. Eu vou na igreja amanhã. Amanhã eu vou na igreja aqui, no Braz. É a maior igreja que tem aqui da congregação. Aí amanhã eu vou... Não posso perder essa oportunidade. Aí amanhã eu vou cedo. Ou vou cedo ou vou à tarde. Eu cedo vou para a casa dela e à noite a gente vai falar. Oi. Ué. Boa tarde, amigo. Você está em São Paulo dando um rolê, hein, amigo. Valeu, Gustaveira. Tamo junto, hein. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Boas tardes, Carioca. Valeu, Cristiano. Boas tardes, meu amigo. Carioca, em São Paulo. Ops, caindo o tatuapé em Zona Leste, hein. Então, galera, eu estou com o tempo meio curto e tenho que ver muita gente. Tipo, ontem eu consegui ver meu irmão, né, que mora aqui, que ele é advogado aqui. Aí, agora tem que... Minha mãe já está me cobrando aqui. Então, assim, eu estou naquela... Estou na correria para dar para, tipo, passear, conhecer tudo e ainda dar um rolê na casa do pessoal aqui, né. Então, eu vou embora na terça-feira. A gente ainda tem hoje, tem amanhã, ainda tem a segunda-feira ainda para a gente estar fazendo live, né. Na segunda-feira eu vou fazer ali na Paulista, cara. De dia ali, né, para vocês verem o movimento. Então, a galera quiser conhecer aqui a Paulista mesmo ao vivo, a galera cola com a gente. A gente vai dar um rolê ali. Cara, é muito lindo, velho. Muito bonito, muito bonito. Muito maneiro. Me surpreendeu. São Paulo, assim, me surpreendeu mesmo, cara. E também a questão da galera aqui. O pessoal é muito gente boa, velho. Todo mundo, velho. O Zubi que eu peguei aqui, os taxistas, todo mundo troca ideia. Bate altos papos. Ganhei um monte de seguidor aqui. O Zubi quase... Ganhei um seguidor do Zubi. Tudo do Zubi. Que eu parava e falava, pô, faça a livezinha aí. Segue o meu canal lá. Os caras aí... Eu ganhei, deve ter ganhado uns sete ou oito já. Muito maneiro. O pessoal é muito receptivo, entendeu? Você pede informação, a galera... Não é que, tipo, no Rio de Janeiro não é assim, mas... Aqui em São Paulo eu vi essa qualidade aí na galera. Tipo, é sem trânsito. É, hoje tá top. Graças a Deus, né, gorro? No Mercadão é só pra comer sem comprar nada. Muito caro. Isso aí, Cristiano. Na verdade eu fui lá provar aquele pão com salame, né, cara? Na verdade com mortandela, né? Não é salame. Meu irmão, que delícia, velho. Ah, é, mano. Baixa um pouquinho aqui que eu acho que eu vou tomar direito autoral, velho. Acho que eu já tomei, né? Se tiver como baixar tudo mesmo, velho. Obrigadão, tá? Desculpa aí. É que eu nem tinha fragado isso. Mas depois dá pra tirar. Eu ainda vou ir pra São Paulo comprar roupa e tênis também. Ô, 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 Gustavo. Tá top, mano. Só que tem que saber os locais certos aqui, velho. Porque a loja, velho. Um monte de loja que eu fui ali naquela galeria Pajé. Mano, tudo preço do Rio, velho. Tudo preço do Rio, galera. Tem que achar, na verdade, os locais onde vende por atacado, né? É, por atacado. Shopping da 25. Shopping da 25 é o que vende, preço, tudo mais em conta. Pô, eu não fui nesse Shopping 25. Rodei lá, fui naquela Pajé. A Pajé é tudo caríssimo, irmão. A Pajé é mais eletrônico, né? É, então. Mas tipo assim, as paradas é igual lá no Rio. Não, a gente entrou na Pajé. Não, né? Shopping 25. Ah, o Shopping 25 eu nem vi. Andando na correria. Liberdade fica perto do centro de São Paulo, ó. Eles viram à esquerda, era pra ter ido reto. Deixa eu ver aqui. Aí fica perto do Brás. A verdade é o GPS que tá mandando ele aqui, ó. Mas já tá chegando já, pô. Já tá do lado aqui, ó. É só ele... É porque o GPS, o que ele faz? Ele corta os lugares onde tem trânsito. Então eles jogam ele pra dentro aqui, que é o local onde tá com o fluxo mais fácil, né? De tá se locomovendo. Que o Senhor Jesus continua abençoando você e seu fome. Valeu, Luiz Carlos. Deus abençoe também, irmão. Vamos que vamos, hein? Visita a Galeria do Rock. Também ali? A Galeria do Rock é na República, se não me engano. Não, não é perto ali da verdade, não. Tá próximo. Tá próximo? Dá pra ir a pé, não? Não. O quê? Acho que é pé. É a Galeria do Rock. É o quê? Tem muita parada de... É uma galeria, tem de tudo. De skate, de rock, de tudo que tem mais. Caraca, massa. Pô, é maneiro mesmo? Pô, dá um pulo lá pra mostrar pra galera. Ah, a Galeria do Rock fica na 24 de Maio. Show. Chama o Bibi para um rolê. Ô, Dan, chamei, cara. Chamei, mandei mensagem. Agora tem que esperar, né, mano? Aquele negócio, né? Já deu papo. Você não responde. Aí fica perto do Braz. Show, Gabriel. Deixa eu ver aqui. Como é a sensação de estar andando na maior cidade do Brasil? Cara, é muito gratificante, mano. Muito gratificante de ter chegado e conseguido vir aqui. Eu não conheço, tá, galera? Tô conhecendo aqui junto com vocês, tá? Tô conhecendo tudo. Não conheço São Paulo, mano. Não conheço São Paulo. Na verdade, igual eu falei com vocês. Quando eu vendia umas muambas aí, né? Lá no Espírito Santo, lá onde eu morava. Eu vinha pra cá, só que era só correria na hora ali. Tipo, vim aqui, comprava as paradas, né? No 25 de Março. E já meti o pé, mano. Era aquele bate-volta, né? O famoso bate-volta que a galera que sabe que vende aí, que tem loja e tal. Sabe que... Tipo, você não tem tempo pra nada, mano. Entendeu? Você pega, chega aqui 5 horas da manhã. Você tem o dia inteiro ali pra você comprar. E acho que do lá pras 4, 5 horas da tarde a galera já tá indo embora. Então, eu nunca tive essa oportunidade de dar o rolê, né? Pegar, passar, dar o rolê aqui e tal. Agora, graças a Deus, mano. Consegui vir aqui. E tô dando um rolezinho pra... E aproveitar, trazer essa live pra vocês aí. Fiquei esses dias aí no meio da semana. Eu ia tentar fazer uma live na quinta-feira. No dia que eu cheguei, só que eu cheguei muito cansado. Ontem foi a questão que eu falei com vocês. Meu irmão. Eu não podia deixar de encontrar ele aqui. Porque toda vez que vai lá pro Rio, me encontra e tal. Então, não podia, né? Não podia de... Achei que a gente ia conseguir ir lá no SBT. Fazer uma live lá dentro do SBT. Mas aí o amigo do... Meu irmão tem um amigo aí que ele... Trabalhava no SBT, no programa da Eliane lá. Só que... Acho que não desenrolou que era na quarta-feira. Eu vou embora na terça. Então, não adiantou nada. O Na Roda Gigante, hein? Pera aí, pera aí. Como é? Tô vendo aqui, ó. Bom dia, irmão. Vai na Masp. Predador. Então, Predador. No caso, eu vou deixar pra ir amanhã, mano. Amanhã a gente vai tá fazendo ali na Paulista. Ali, acho que falaram que fica lotado pra caramba ali, né? Dá muita gente. Então, eu vou tentar fazer essa fita aí amanhã, mano. Ô, deixa eu ver aqui. Experimento... Tá moiaque na feirinha, ó. Tá moiaque, ó. Tão falando pra gente aí, Loiva. Já as paradas. Deixa eu tirar o print aqui. Eu sei. Tá moiaque? A Loiva sabe de tudo. A Loiva é uma produtora eficiente. Shopping 100, né? É. Tô sentindo já que a gente tá chegando, hein? E aí? Essa faixa de ônibus aqui, se passar no radar, toma. É só no radar ou os guardinhas também mudam? Depende. Se eles pegarem, eles mudam também. Mudam também, né? Às vezes, eles deixam passar batida um ou outro, né? Entendi. É, eu tentei evitar de andar o máximo aqui, cara. Não, é. Aqui, se pegar, é multa. É, lá no Rio. Quando eu cheguei lá, não sabia, mano. Peguei meu... Passei em três. Tomei nos três. Nos três radar, mano. Tomei em um. É assim também. Cobardia, né? Você tomar nos três radar. Pô, você tomou em um, você não tem que tomar nos outros dois. Que loucura é essa? E aí, depois, ainda repetiram a multa pra mim no outro ano. Paguei, ainda repetiram. Paguei sem ver depois no outro ano. Na hora que eu fui ver, já tinha pago. Já repetiram a mesma multa. Uma covardia. Ainda colocaram que a Polícia Rodoviária Federal me multou dentro da cidade. Como é que a Polícia Rodoviária mudou dentro da cidade? Impossível. Peraí, galera. Guarulhos é um pouco longe, hein? Ou na roda gigante. Beleza, predador? Boa tarde, Renan. Bem-vindo a São Paulo. E você vai gostar muito do Bairro da Liberdade. Maurício. Valeu, Maurício. Cara, muito obrigado aí, cara. Muito obrigado aí. Vocês estão de parabéns, mano. Paulista, vocês são foda, mano. Vocês são brabos. O que é isso, velho? Que lugar top, mano. Que lugar top. Vocês moram num paraíso, tá? Se falar a verdade com vocês, cara. É igual eu falo. Rio e São Paulo, velho. Pra mim, no Brasil, né? É uma das melhores cidades, né, cara? Em questão de turismo. Em questão de rolê, cara. Não tem base, mano. Pô, mano. Esses dias eu vi aqui na Paulista. Passando a Paulista. Os caras tocando. O cara vestido de porco. Tocando a musiquinha. Em geral, parado tomando a cervejinha tranquilo. Ouvindo a música dele. Mó vibe. Falei, caralho. A média da Paulista tá assim amanhã. Amanhã é lota, né? Então amanhã vai dar pra fazer um conteúdo massa lá. Ah, porque amanhã eles fecham as ruas, né? Muita gente vai correr, vai pedalar. Andar de bike, hein? Show. Fica amanhã aqui, tá? Ah, beleza. Deixa eu sair pra você passar o pico pra ela, pra ninguém pegar aqui na live. Deixa eu sair primeiro aqui. Mano, e questão dos mãos de elástico aqui? Moço. É. É menos? Entendi. Sempre tem que ficar na atividade, né? Beleza, irmãozinho? Deus abençoe, tá? Inscreve lá no meu canal, dá uma força lá. É, vlog do Carioca no YouTube. Beleza? Tamo junto? Dá um salve aí pra galera. É o brabo aí, ó. Valeu, valeu. Tamo junto. Abraço, irmão. Bom trabalho aí. Deus abençoe. Deixa eu ver aqui, galera. Chegamos. Chegamos no bairro da Liberdade. Tomando aqui a internet ajuda a nós. Que tudo funcione em perfeitas condições. Tô com outro celular aqui, mas acho que eu vou continuar com esse meu mesmo. Vamos botar mais caro pra dentro. Ah, tá coiaque. Tá coiaque. Tá igual quase o nome do cojaque. Tá coiaque. Você viu que a roda gigante é muito cara. Quando fui aí, fiquei na consolação. Top, hein? Fica com ele, com a turma da mão leve aí em Carioca. Beleza, Cristiano? É, vou tentar manter aqui, ó. Tentar manter a conduta aqui. Ó, Loi, tenta ficar. Deixa eu ficar na frente pra você vigiar minha mochila. O carajé é vegano. Caraca. Coloca ketchup na pizza em São Paulo, hein? É mesmo, cara? Você está bem? Sou Mara? Valeu, Sou Mara. Tô bem, graças a Deus. Agora vai ser vlog do Paulista. Hoje é. Hoje é o vlog do Paulista. Nossa, o Deus. Olha, Loi, eu vou andar, então. Vou andar porque você vai ficar parado aí. Eu não aguento ficar parado aqui, não. Nossa, não dá nem pra andar. Anda como? Como que anda? Que isso, meu irmão? Isso é? Olha aquela daqui de carnaval. Isso é louco de carnaval? Nossa, o sorvete daqui. Rapaz. Galera aqui não brinca, não, hein? Que isso, mano. É muita coisa top pra comer aqui, velho. Deixa eu passar, então, já que isso aí não vai andar. Deixa eu dar uma passadinha aqui. Obrigado. Que isso, meu irmão? O que é isso, meu irmão? O Bluetooth conectando na minha caixa aí não, mano. O que é isso? Você pretende ficar aí muito tempo? Ô, seu Mara, na verdade, eu vou ficar até terça-feira. O que você vai comer? Terça-feira eu tô metendo o pé. Entendeu? Terça-feira eu já tô indo pra casa, já. É porque, igual eu falei com vocês aqui, foi só um passeio mesmo. Pra gente conhecer aqui. Porque, igual eu falei, eu não conheço São Paulo, cara. Já aproveitei que a minha mãe mora aqui, né? Então, vim dar um pulinho. Até pra economizar na questão, né? Deixa eu ver aqui, ó. Pera aí, galera. Qual é a dieta que tem? Pera aí. Jati. Pô, que tão... Rapaz, deixa eu ver aqui. Valeu, Jati. As mulheres não vão gostar de Ikesaki. É uma loja de produtos pra cabelos aí na minha beira. Nossa! Levaram a loiva lá. Caraca, meu irmão. Que top, velho. Que tanto de gente, meu irmão. Galera, olha isso, velho. Cara, muito bonito aqui, hein, mano. Nossa, velho. Tô tendo o maior problema com o meu cabo aqui. Que o meu cabo não quer descer. Fica aí, da nada. Deixa eu ver aqui, ó. Cuidado com os mãos de elástico aí na liberdade, hein. Porra, é mesmo, mano. Até aqui tem, velho. Tá bravo o negócio, hein. Pô, não é possível, velho. Isso aqui eu vou dar mole aqui, velho. Os caras vão me levar aqui do Rio de Janeiro pra cá. O Rio de Janeiro também é bolandasse. Não é eu consigo tirar de letra. O negócio é ficar atento, né, mano. É muita gente. Esse é o problema, né. Lá no Rio, quando rola assim, local assim, quando tem muita gente, é mais em local fechado, né, mano. Aqui já é um local aberto, né. O cara mete a mão e vai embora. Deixa eu ver aqui, ó. Cuidado bastante, hein. Com o Jack. Deixa eu ver aqui, ó. Top Carioca, Sport Brazilian, Sport Brazilian, valeu. Pô, meu, o Sampa é bom demais, é muito bom, muito bom. Boa tarde para todos vocês, amigos da live. Boa tarde, Carioca. Vai no Brás, fazer conteúdo lá, hein. Então, a gente, eu fui lá, galera. Eu fui lá ontem. Eu tô tentando evitar esses locais aí, mano, que são os locais que mais, né, tem... Aquele negócio, não tô muito acostumado. Não conheço, na verdade, né. Eu tô acostumado com a correria das ruas, né, cara. Mas, cada lugar é um lugar, né, mano. Cada lugar tem um estilo diferente, cada lugar tem um procedimento. Então, a gente tem que saber como é que é. Acredito que nas próximas vezes que eu voltar aí, agora a gente vai vir aqui direto, galera. Agora a gente vai... Agora que eu aprendi o caminho, já era, irmão. Agora já era. Desce a serra, né, vem pra praia. Porra, vambora, porra, na... E Santos, né, cara. É igual eu falei, nas próximas a gente vai ter mais oportunidade aí de dar uns rolês aí com vocês aí. Pra outros locais. Não concordem com os pão-dinhos. Que é bolacha, é biscoito. Galera, mas ó, vou falar. Você fica doido aqui, velho. Você vem, pô, eu vou ser sincero. Eu na próxima vez que eu vim, vou arrumar um dinheirinho, cara, pra vir tranquilão. Porque sem dinheiro é complicado, tá. Oxa, eu não vim com grana pra comprar, né. Eu vim com graninha aqui pra dar uns rolês. Até não gastar muito. E aí... Fica complicado, né, cara. Você fica vendo aquelas paradas, igual fui na 25 de março, nos negócios... Pô, tem coisa que é cara, tem coisa que é barata pra caramba. Olha aquelas maquininhas do Dragãozinho, não tem aquelas maquininhas de... Rapaz, fazer barba, cabelo. Aquelas do Dragãozinho. Geraldo já deve ter visto. Cara, bagulho de 23 reais, mano. Parabéns, 23 reais aqui, cara. Lá no Rio tá um galo, 50 contos. Deixa eu ver aqui, ó. Boa tarde para todos. Valeu o esporte, ó. Vila Madalena Pinheiros, hein. Tem basis top todo domingo pela tarde. Então, esporte, o cara aqui do taxista falou comigo, mano. O taxista deu papo. Falou comigo que realmente tem ali nessa... Como é que é? Vila Madalena. Ele já tinha falado comigo. Eles tinham falado comigo também ali da... Como é que é o nome da rua, cara? Meu Deus do céu, velho. Tá com o nome aqui na minha... Tem uma rua, tem uns barzinhos também. Estilo a Lapa ali. Galera que lembrar aí, me fala aí. Onde é isso? Em São Paulo, a Ressi entrei... A Divas... Como é que é? A Divas... A Divas... A Divas... Tô no Sol do Bravo. Pode pegar pra mostrar? Pode pegar? Show! Aí galera, ó Quem quiser esse game aí, ó Ode X Ode X Guita Tá vendo aí? Valeu meu brother Bom trabalho aí, tamo junto Peraí, o que mais tem é Vila Madalena Baixa Augusta Ah, então, ó, da Rua Augusta Isso aí, Rua Augusta Falaram comigo Falaram comigo Cara, Rua Augusta é top, mano Quando fui em São Paulo Roubaram meu olfato com o cheiro de bosque Do Rio Tietê Cara, aqui eu não senti não Mas se tiver próximo do Rio Tietê Acho que eu, cara É que na verdade eu passei com os vidros fechados Nem senti Mas É Boa tarde pra todos Valeu Arlete Bazinho que mais tem Vila Madalena Deixa eu ver aqui Volta aí, não tem mais nada Mostra a feira Beleza, gente, eu vou voltar É eu que na verdade Tô dando um rolê aqui Pra conhecer aqui, né Mas vou voltar agora Vamos voltar Vamos voltar Caraca, meu irmão É muita coisa Eu que só vou vir até aqui Vamos voltar lá pra feirinha Cara, as lojas Tudo da ré Porque ainda é sábado, né Achei que era domingo Vamos voltar Vamos voltar Vamos lá pra feirinha Só vim até aqui, né Pra gente Ver o movimento Olha aí Cara, que massa Deixa eu ver aqui Lá na Vila Madalena Vai no... Pera aí Lá na Vila Madalena Vai no Quintal do Espeto Ou Arena XP Os dois são top Essa Arena XP É daquela... É daquela parada lá De game Esses negocinho Não, né Mostra a feira As cafeterias As lojas de porcelana Que são lindas Show de bola Vamos lá É porque É igual eu falei com vocês Galera Eu não conheço nada Nada Eu vou conhecer com vocês A galera vai ajudando Bom que a gente interage Um com o outro, né Que eu acho que O maneiro aí Do canal É essa interação Que a gente tem Porque se eu chego aqui Com o livrinho aqui, né Com a colinha E fico falando de tudo Não ia interagir com vocês Até porque ia ter que ficar lendo Mas eu prefiro Não conhecer o local E ter a galera aí Que já é daqui A galera que já conhece Até a galera que é de fora Que já conhece Interagindo com a gente Trocando ideia E cada um vai Contando aí Uma novidade Uma coisa Né Que Uma coisa diferente Que tem aqui, né Então assim Cada um sabe de uma coisa Né E eu como não sou conhecedor De tudo Né Sou um mero Câmera mero Tô aqui Trazendo esse conteúdo Pra vocês Cara, um monte de loja Só que essas lojas Será que é Porra, rapaz Então Jardim Oriental Hum, vamos lá Se não cair a internet Vamos ver Jardim Oriental Apagou o hotel Tô com maior vontade De ir no Brás Na 25 Mostra a feira Tô vendo aqui Vai perder A coelha A lenda se espiar um bar Não, a lenda se espiar um bar Massa É porque tava Que negócio de game Olha os peixinhos Esse laguinho tem que dar um Cara, na verdade A gente vai reto aqui Olha lá Porque o trânsito aqui Tá meio Meio caótico aqui Nossa, fresquinho aqui, gente Nossa, que vento bom, cara Não, vai levar pra mim Eu vou que eu vou botar De meu RJTV Valeu RJ Alerta Tamo junto, parceiro Vamos que vamos Liberdade é muito top Eu já Eu Pouco que eu tô aqui Já gostei Gostei demais Cara, mano Cara, muito bonito É, não tem como ir mais pra lá É isso que eu tô entendendo É, pelo jeito não Pelo jeito é isso aqui Até o Jardim Oriental Acho esquerdo Show Tô nele, Cíntia Olha só É o Pereira aí É o Pereira Ali é o Pereira Peraí Deixa eu desenrolar um negócio Ô, corpo Vou desenrolar um negócio Que agora, corpo Caraca, eu esqueci, mano Lembrei agora Peraí, mano Deixa eu dar uma passadinha aqui Valeu, obrigado Peraí, galera Deixa eu desenrolar uma paradinha aqui Peraí 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 Um, 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 um Um, um, um Um, 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 um Muito bonito Pera aí galera, deixa eu desenrolar um negócio aqui Coisa rápida Deixa eu ver aqui Rapaz, comprei a paradinha Pra gente ter, conseguir mexer a câmera Que eu consigo virar ela aqui Igual do Rafael, eu consigo virar ela Tirar ela daqui Só virando ela e depois coloco no negócio E consigo usar ela, tipo um gimbal mesmo Cheguei aqui na quinta-feira O negócio chegou lá em casa na quinta-feira É muita sacanagem Poxa vida, fiquei bolado Deixa eu tentar passar Até o trânsito aqui de gente é complicado Bairro de Lipo, brasileiros Show, hein Deixa eu ver aqui, visita o templo do Salomão Então, a loiva tá doida pra vir lá Galera, quem não me segue lá no Instagram Galera, vai lá no Instagram Vlog do Carioca também no Instagram Galera, dá um pulinho lá Eu tô mostrando várias coisas Ali no Instagram Que na verdade não tem como a gente ficar fazendo live Em todos os lugares aqui, entendeu? Então assim, o Instagram eu consigo mostrar pra vocês A rotina diária nossa aqui Então quem não me segue, galera Vai lá, tá a mesma foto do canal Mesma foto que tá no canal aí Vlog do Carioca também Não tem erro Dá um pulinho lá Olha, já tá comendo já Esqueceu do corpo Ué É, o negócio é complicado, né Muita gente Tem isso mesmo Isso aqui tá igual o Rock in Rio Fila pra tudo Esse ano, galera Esse ano eu vou tentar trazer uma live lá dentro do Rock in Rio Não sei, não sei Se eu consigo Mas eu vou tentar Olha o Samurai Cara, eu sou fissurado em Samurai, né Eu fissurado Essa azul era pra fechar Aí Pã, 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 pã Pã, 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 pã Pã, 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 pã Menor, hoje tá em São Paulo Trazendo conteúdo novo pra vocês Isso aí, eu grito Olha o rapo que fica mais vazio Aí sai todo mundo correndo mesmo Mostra as lojas no mercado Show Mostra as lojinhas aqui Os cafés aqui, ó Mostra o Samurai O cara arrancou o flacão ali A espada A espada A espada A espada Nossa, mas vou te falar, hein Essa feira tá lotada, hein Era pra eu ter vindo com a outra câmera Olha só que como a internet daqui, cara A internet tá muito Galera, sentiu uma diferença enorme Com a internet daqui, hein Principalmente da Vivo, hein A da Claro nem tinha usado muito não Mas, cara, muita... Muito difícil, cara Tipo, a conexão, velho Aí, ó, isso que é vida, mano O lugar onde você sai tem movimento, cara Eu não consigo mais morar em local onde não tem esse movimento Assim, ó Eu fico meio que dá uma pirada Ah, eu preciso de um guia Eu chamo Pereira Aí, ó, Pereira Pô, fui mandar mensagem de Pereira agora Até me desculpa aí, mano Desculpa aí, velho Tenho te mandado mensagem agora É porque eu, igual eu falei Eu cheguei na quinta-feira Já cheguei saindo Porque a loiva não... Quando ela sai assim Ela gosta de andar E aí, eu cheguei na quinta-feira Nem descansei, velho Já cheguei na correria Olha o banco do Bradesco aqui Nossa, que lindo, cara Deixa eu ficar mais de longe pra mostrar pra vocês O cara tá muito sol Eu não tô conseguindo enxergar nada que eu tô filmando Deolinda Madre Piracicaba, São Paulo, 1909 Ah, São Paulo, 1995 Conhecida como Madrinha Eunice Foi percursora do samba paulistano Em 1937 Fundou a escola de samba Lava Pés No bairro da Liberdade Lídia Lisboa, 2022 Deixa eu atender a mulher aqui Que se não bate em mim Fala, mulher Tá onde? É mesmo, complicado o negócio E aí, vai fazer o quê? Não, dá pra gente Dá pra gente rodar em outro lugar Vou rodar aqui um pouco Até porque aqui não tem muita coisa Tem só essas paradas aqui Vamos pra outro lugar Vamos em outro lugar aqui É, vamos pra outro lugar Vamos dar um rolê em outro lugar aí Bom que a galera já conhece outros lugares também Que é bom, eu falei que eu não ia fazer só live aqui Eu ia fazer em outros lugares também Tá Pega uma coisa pra mim comer também, velho Que eu tô morrendo de fome Não comi nada Pode ser, pode ser Pode ser, pão de queijo Beijo, tchau Olha o Bradesco Acho que eu tô falando no telefone aqui Acabei que nem... Ai, Jesus Opa Espera aí Vem pra tua área Isso aí, Aguinar Daqui a pouco nós estamos voltando Na terça-feira nós estamos de novo no batidão aí São Paulo é o centro de tudo E tem muitas pessoas que saem dos seus estados Só pra comprar em São Paulo É o que eu fazia, Alete Eu fazia isso aí Olha aí o Bradesco, galera Que lindo, velho Muito maneiro, né? Eu fiz muito isso Nossa, eu trabalhei muito tempo vendendo essas moambas Não tinha loja, né? Eu vendia assim, passava na loja dos caras Sentava lá, trocava uma ideia Daqui a pouco eu tava empurrando pra ele uma camiseta Uma 5 bermuda É... Comprávamos videogame aqui Chegava lá, desenrolava lá Conversava, batia o papo o dia inteiro Do nada Você não pode chegar oferecendo, né? Porque o cara já te corta Chega, troca ideia, conversa E eu conhecia todo mundo Então eu chegava tudo quanto é lugar que eu passava Eu trocava ideia com a galera Eu sou assim também Minha mãe é lugar com vida Eu também, Carioca Não sei se é caminho pra você na volta pro Rio Tem um santuário Nossa senhora de... Ih, ô Cristiano Show, cara Eu vou dar uma passada lá Eu vou dar uma passada lá Na verdade eu vim na correria, galera Pra cá, na quinta-feira Com medo do rodízio Que aqui tem rodízio de placa Não sei se a galera sabe aí, né? Com certeza aí Tem uma boa... Boa parte da galera sabe Mas tem algumas pessoas que não sabem aqui, galera Tem rodízio de placa Então dependendo do dia Você não pode rodar com o carro Nesse dia Entendeu? Só que o meu carro Eu fui olhar lá O final da placa dele é 4 Então eu só vou poder andar na terça-feira Justamente no dia que eu for embora Aí eu vou ter que sair aqui no horário Que seja favorável Que eu não pegue o horário do rodízio Porque eu acho que o rodízio aqui é de 7 às 10, né? Não é isso? E depois das 5 às 8, né? Que bom que não é o dia inteiro, né? Senão sufoca demais Isso é pra controlar o trânsito aqui A loiva não tá conseguindo É... Entrar em lugar nenhum Muita fila Muito tumulto, né? Mas aquele negócio não tem como, né, cara? Lugar movimentado assim Deixa eu ver Ah, eu sou assim também, minha Marta Deixa eu ver aqui, ó Muvuca que é bom, velho Isso aí, cuidado Adeu, linda Madre Foi vítima de... Da medusa Que isso? Boa tarde, meu amigo Só de rolezinho em São Paulo hoje Isso aí, Guilherme Hoje eu tirei o dia aí Pra gente fazer uma livezona Pra galera Colar com a gente aí Dar aquela força É, a estátua não tem Na verdade, ela criou, né? Essa... Como é que é o nome do... Deixa eu ver aqui Uma escola de samba, né? Lava-pés aqui no bairro da Liberdade Então foi justamente aqui no bairro Da Liberdade que ela criou essa... Essa escola de samba aí Amplice do canal, isso aí, valeu Boa tarde Que tá em São Paulo Eu conheço aí, hein? Também conheço a famosa 25 de março Ô, Neptuno Top, velho E eu tô conhecendo agora, velho Tô conhecendo agora Tô, tô assim Tô encantado, velho Muito top Deixa o like, hein? Oi, galera Boa tarde a todos os cariocas aí Ô, Biel Olha o Biel aí, rapaz Valeu, Biel Um abraço aí, Biel Tamo junto, meu amigo Hoje estamos aqui dando um rolezinho aqui Aqui em São Paulo, Biel Galera que não conhece o canal do nosso amigo Biel aí Tá? Biel Turismo Faz live lá em Balneário Camboriú Galera que quiser conhecer mais de Balneário Dá um pulinho lá no canal dele Não tem erro, tá? Biel Turismo Se inscreve lá no canal do nosso amigo, hein? Dá aquela força lá Deixa eu ver aqui, ó Que sol Só que eu vou te falar Ô, Biel Tá tranquilão, cara Tá um sol Mas aquele Tipo, o clima Não tá aquele clima Né? Tá, pô Tá 25 25 graus Clima é muito, muito agradável Muita gente, meu irmão Só esse filho que tá me deixando estressado Ô, filho Daqui a pouco alguém embola aqui Rebenta aqui Rebenta tudo Galera da equipe Rock Tá te assistindo Valeu, Jackson Muito obrigado, irmão Nasci nesse bairro, hein? Muito bom, hein? Ó o Felipe Valeu, Felipe Um forte abraço aí, irmão Muito obrigado aí Por estar assistindo o conteúdo Pô, então conhece tudo aqui, né, Felipe? Tá ligadão já, né? Gostou esperar a loiva comer ali, galera? A gente vai dar um rolê aí Vamos rodar mais Aí, ó Já acho que já deu Vamos ver Deixa eu atender ela aqui Fala aí Oi Qual? Mas nem baixo Mas é porque é o melhor Passa a ponte E vai embora É, mas é É, eu vou voltar pra aí Pera aí que eu vou dar um rolê aí Calma aí, deixa eu só filmar aqui A feira aqui que a gente chegou É verdade que eu não tô conseguindo Sim Tá, beijo Vou estar indo pra aí Depois você me manda a sua localização aí Tá, beijo Ai, deixa eu ver aqui, galera Galera que tá chegando agora, galera Deixa o likezão aí Dá aquela força Quem não for inscrito no canal aí Já se inscreve no canal Se a galera tiver como Dá aquela compartilhada também Marota aí na live aí Pra ajudar a gente Subir os espectadores aí Vai ajudar muito, galera Deixa que dá aquela moralzona aí Beleza? Isso aí é o YouTube mesmo? Isso aí é o YouTube? O YouTube, pô Tamo ao vivo aí Aí, ó 223 pessoas na live aí, ó Dá um salve aí pra galera E aí, rapaziada Aí, ó Aí, ó Minha mulher de Manaus Aí, Manaus Minha mulher de Manaus, cara Caraca Só que é de Manaus Não grita aí Galera de Manaus E aí, você é do Rio Você é do Rio Você é de São Paulo Eu sou do Rio, né Você é do Rio? Não, na verdade Eu sou capixaba Não moro no Rio Desculpa aí Tô, tamo aí dando um rolezinho aí Pra conhecer São Paulo Essa câmera é boa, hein É, essa aqui é a da galera lá do Japão Que faz live lá Por isso que eu tô aqui Faz uma live aqui na Liberdade, entendeu? Olha, eu tenho um sorvete aí, ó Pode, faz a propaganda aí Ó o sorvetinho, galera O sorvetinho Olha o sorvetinho Que isso? Vamos dar um zão aqui Um sonho? É, tudo esquematizado Olha aí, rapaz Olha lá Que isso Esse aqui é o novo homem de fé É isso Eu tô de Naruto Ele tá de homem de fé Olha a tecnologia É, verdade Terminador O pessoal fala mesmo Agora tem que dar aquela força Até agora você fala aí Vlog do Carioca Tem que se inscrever lá no canal Vlog do Carioca Lá no YouTube Aê, pessoal Você que tem o YouTube aí em mão Coloca aí Vlog do Carioca Tá ao vivo, hein? Tá ao vivo, hein? Vai colocar aí Vai colocar aí Vai colocar aí Vai colocar aí Olha lá Se inscreve aí Vamos ganhar Eu só vou sair daqui agora Você vai ganhar pelo menos 5 inscritos aqui 5 inscritos 5 inscritos No mínimo, hein? Pra me sair Pra me parar de encher o saco aqui Só sai do Carioca Olha lá Viu? É isso aí Vlog do Carioca Açona o sininho aí Pra receber notificação da live Tem que acionar o sininho Ali, onde se inscreveu aí? Viu? Aí, ó Tô falando Agora, ó Tem que pegar o celular da minha Pegar o dela Pegar o seu O seu também Você não vai fugir dessa não, hein? Eu vou voltar aqui depois, hein? E o meu você anota Não, é beleza Gente Aqui, um abraço pra vocês, tá? Muito obrigado aí, tá? Bom passeio pra vocês Tamo junto Olha lá A galera já reconheceu, tá vendo? Pessoal aqui Isso aqui é o mundo todo Eu, minha amiga Tiago Agora tem que ir Agora tem que ir lá pro Rio Eu sou do Rio A gente vai lá e vai lá Eu parei Maricá Te vejo, meu amigo Maricá Carneirinho Ponta Negra Top Eu moro ali na Lapa Moro na Lapa Tu me olhou? 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 Eu sou do Barretto Mas é o Barretto Melhor de Arujá Aí, viu? Mas aí Agora é só entrar no canal Que aqui você vai ver Todo o Rio de Janeiro Eu filma o Rio de Janeiro Todo lá Chega junto Aí mesmo Fala lá Não, vai Olha só Pega as dicas aqui Pelo vlog Que eu filma o Rio de Janeiro Todo ao vivo Como eu tô aqui Dá uns olhinhos ali no Leblon Eu quero levar Eu quero levar Eu vou passar o final de semana lá Não, vai Porque é top, cara Ainda mais vai agora Nessa época Porque é a época Que é de baixa mais temporada Você consegue em tudo Sem filas Porque tudo que você vai lá Dependendo É, já também Já falei Se eu vou pro Rio de Janeiro Acho que eu não volto não Não volto não Certeza Pode já Já vai olhando Já a casa vai pra alugar Que aí você já fica lá Beleza? Um abraço, tá gente? Fica com Deus aí Muito obrigado, tá? Deus abençoe Valeu Valeu, meu brother Tamo junto, hein Valeu Você tá de que, de? De cacaroto? Achei que era de cacaroto É, não é? Eu tô preso Deixa eu passar aqui Valeu Obrigado, gente Galera maneira Eu só vou parar de encher o saco Depois que eu ganho Siga inscrito Ganhei três ali Tá bom O cara tá de Naruto Eu Eu conheço bem Tirou onda aí Viu a galera aí Deixa eu virar aqui Que tá vendo uns bonitinhos Aqui assim Não precisa São muito ninja, né? Fica olhando Ó, já tem uns aqui Uns espertão querendo Meter a mão na minha bolsa Aqui, ó Aí eu viro e eles escondem É, tem que ficar ligado Mesmo Puta que pariu Lusampa e Manaus Isso aí Abraço Valeu, Paulo André Gostei Dessa azul E oxe Tomando sorvete Aí, Danilo Esqueci de pedir o Esqueci de pedir o Instagram dela Pô, pra vocês desenrolar aí depois Vai que, né? Vai que desenrola aí Vai virar o Tinder do vlog Vlog e Tinder É, aqui nós vamos fazer um casamento também E agora, se alguém casar aqui no grupo Se alguém casar aqui através das lives Tem que convidar nós, mano Tem que convidar Pelo menos uns 10 convidados aqui do canal Eu já vi muita gente flertando aí na live Trocando ideia E quando for Eu quero ir pro casamento Não é possível que vai fazer o casamento E não vai chamar nós Rapaz, agora eu não sei se a loiba desceu aqui Ou se ela subiu ali Vamos descer nessa rua aqui Essa feira aqui tá doideira demais De loucura misturada com doideira Meu irmão, meu irmão 350 mil pessoas nesse negócio Deixa eu ver aqui A mulher, se ela me mandou Deixa eu ver a localização dela aqui Ah, deixa eu ver aqui, ó Deixa eu ver Donde estás? Eu acho que eu tô Vamos descer? Ela falou que tem uns lugares maneiros pra filmar lá Vamos lá Mesmo que não é a rua que tá o movimento Nossa, velho Olha isso Olha os anime aqui, ó Caraca, muito massa, hein Muita parada, velho E aí, irmãozinho Beleza? Show de bola Eu gosto, só não tenho dinheiro pra ter Mas eu gosto demais Galera, consegui o controle Galera que tá chegando agora aí, galera Consegui o controle, velho Consegui comprar o controle Do drone, né? Que eu tava querendo lá pra... Tava querendo não, né? Tava tentando melhorar a situação Só que... Eu já tinha falado antes Eu não tô falando agora Que chegou mais gente Cara Mano, ficou mais ou menos ali Como que eu posso dizer pra vocês Eu só consegui fazer live 720, cara Não, e outra coisa que eu vou contar pra vocês, cara Olha o que aconteceu ontem, mano Houve essa Houve a merda que deu ontem A gaga O Renan falou... Ah, deixa eu ver aqui, ó O Renan falou do Brasil Isso eu não conheço Eu pesquiso logo Show de bola, Arlete Deixa eu ver aqui, ó Cuidado com as bicicletas, hein? Na verdade, não é só bicicleta não Na verdade, tem uma galera aqui Que eu tenho que dar uma paradinha Tenta pra sair fora Sempre tem que dar uma paradinha Uma olhada, né, mano? Não ficar só concentrado Em uma só Galera, olha o que aconteceu Eu peguei o controle ontem Só que... É igual eu falei com vocês, cara Eu tenho um pouco de experiência Em questão de drone Mas em questão... Nesses drones da DJI Eu não tenho muita experiência Então eu tô aprendendo agora A fazer esse conteúdo com eles, entendeu? E aí o que que acontece? Ontem eu peguei Cheguei em casa Liguei o controle pra testar, né, tal Aí não abri lá dentro do quarto, né? Porque, cara, não vou ligar o drone dentro do quarto Porque se der merda Dá uma cagada gigantesca, né? Aí o que que eu fiz? Peguei o drone e subi lá pro terraço Subi o terraço Peguei o drone, levantei ele Vi que ele tava bem estável Não entendi Falei, cara, o que que tá acontecendo com ele, velho? Não tem lógica que esse drone tá desse jeito Aí beleza Peguei o drone e tal Aí desliguei ele Desci, desliguei Aí depois, cara, do nada Me deu um negócio Falei, liguei Liguei ele de novo Abri a live Né, fazendo teste e tal Por sinal, tava muito ruim Muito ruim mesmo Não gostei, não gostei Não achei legal Cara, acho que a loiva tá por aqui, ó E aí, o que que eu fiz? Ouve aí, ouve aí Olha o que que deu Ontem Aí eu desliguei a live e levantei ele Quando eu levantei ele, cara Eu levantei e girei Quando eu girei ele Ele sozinho, galera A loiva tava na minha frente Ele foi pro lado da loiva, cara Sozinho Eu não botei a mão no manche Não fiz nada Ele sozinho Foi pra cima da loiva, cara Foi pro rosto dela Foi entrando Foi na hora que chegou Perto do rosto dela Ela viu que não ia dar Ela deu um tapão nele Aí ela deu um tapa nele Ele já bateu de lado E caiu de cabeça pra baixo E quando ele cai de cabeça pra baixo Ele desliga, né Ele mesmo desliga automaticamente E aí a loiva pegou, cara Deu uma... Aí ele se pegou De barra da unha dela, mano Pô, trancou sangue e tudo, velho Não foi um machucado sinistro Mas... Cara, a loiva não tá aqui não, mano Onde que a loiva tava? Tô entrando, tô descendo, tô descendo Tô descendo, tô descendo Eu não tô vendo Assassino Assassino Foi pra cima da loiva Aí... Né... Eu tô... Eu vejo aqueles desastres aéreos Gente do céu Desci errado Vamos subir de novo Meu Deus do céu Cabeçudo Fui falando e não olhei Aí fui... Eu vejo muito aqueles desastres aéreos, né Os caras... Acontece o acidente E os caras depois vão pesquisar lá Pra saber o que aconteceu Cara, fiquei batendo cabeça Pelo amor Vou descobrir o que que houve Não tem como acontecer uma parada dessa Né... Um drone desse Que é o iPhone dos ares, né mano Que é considerado E o negócio fazer isso Aí... Olha daqui, olha dali Primeira coisa que eu pensei O... Ele... Ele acende a luz à noite Ele acende a luz debaixo dele ali Né... Uma luz branca Bem forte Os sensores estavam ligados Eu acho que o sensor Na hora que ele ligou a luz Ele reconheceu que ele estava perto De alguma estrutura Poderia atrapalhar ele Ele jogou pro lado, cara E aí ele foi pra cima dela Como os outros sensores de cima Não estavam funcionando Eu acredito que Eles não reconheceram que ela estava do lado Ele só foi saindo Segunda tese Controle desatualizado Olha só, bicho Um vacilo maior de todos Esse daí De estar com a lanterna acender Uma coisa até aceitável Pra quem tá começando Mas o controle Desatualizado foi demais Aí atualizei o controle Fui fazer um voo no Ibirapuera agora Perfeito Perfeito Funcionou perfeito Perfeito Perfeitas condições De voo E aí, cara Aconteceu essa fatalidade ontem aí Nossa Fiquei muito triste, cara Ainda mais que machucou ela Uma tremedeira, rapaz Tava igual o Vara Verde Tremi demais, tá? Se ela não estivesse lá Ele ia embora Ele ia cair lá de cima Ele ia bater na beirada do prédio E ia cair lá embaixo Ia dar mó caô, velho Ia perder o bonitinho, né? Agora é lição, né, cara? Lição, né? Aí Depois que eu fiz Liguei ele dentro de cá Atualizei o controle Fiz tudo Liguei ele dentro do quarto Aí tirei todo mundo, né? Fiquei na frente da televisão Se ele vir aqui É um tapão Que ele vai tomar no pé do ouvido Meu irmão Voei com ele dentro do quarto Fiz o voozinho Fazendo tudo certinho Fiz aquela Aquele voo que faz de lado Assim, filmando Tudinho Consegui fazer tudo Realmente Acredito Que era atualização Olha só a situação É muito perigoso, cara É muito perigoso É um negócio Que você tem que ter Muito controle Do que você está fazendo Não é brinquedo Aquilo aí não é brinquedo Eu acho que Não é querendo Dificultar mais a situação Mas eu acho que Teria que ter uma experiência Pra quem compra, cara Porque Tinha que ter exigido Tinha que ter exigido O nível de experiência Mínimo ali Pra pessoa Ter um equipamento desse Que ele é muito perigoso Ó Eu nunca mais Nunca mais vou com ele Perto de ninguém Assim Claro, né Foi por causa dessa situação Que eu já fiz voos Aí perto das pessoas Nunca deu nada Mas lá em casa Acabou acontecendo isso Ainda bem que ainda foi Com a loiva ali Cara Eu não estou entendendo Onde a loiva está Sinceramente Eu não estou entendendo Ela está aqui Ela está nessa rua Aqui, ó Galera Quem está chegando agora Galera Deixa aquele like Quem não for inscrito No canal Já se inscreve no canal Galera Fica junto com a gente Que a gente vai estar Fazendo live aqui Não vamos ficar só na liberdade Não Só estou esperando a loiva Comer aqui umas paradas E estou rodando com vocês Aqui A gente já vai dar um rolê Já vai sair para outro lugar Beleza Então é isso aí Vamos que vamos Galera que está chegando agora Galera Deixa o likezão Não esquece do like Galera Me ajuda aí Dar aquela força Que ela mora ao zona Não tive nem como Hoje Não consegui hoje Divulgar a live Hoje foi uma correria Só consegui programar ela Mas amanhã na Paulista A gente vai fazer uma live lá E a galera cola Que a Paulista Está todo mundo falando Que a Paulista Fica muito show Muito, muito show Deixa eu ver aqui Esse tempo todo ainda Não vi nenhum policial na rua Ou estou enganado Então Cara Eu vi já Eu vi uns Bem pouco Pelo tanto de gente Que tem aqui Mas Tem uma viatura ali Na entrada Uma viatura parada E tinha uns dois Andando aqui Para cima e para baixo Mas eu acredito Quando não tem muito Porque lá na 25 de março Galera Muito Muita polícia Muita polícia Teve uma hora lá Que eu vi uns Dez polícia Um junto Tudo junto Tudo andando Um atrás do outro Caraca Meu irmão Muita polícia Ali na Santa Efigênia Na verdade Foi na Santa Efigênia Que eu vi essa galera aí Esse monte de polícia Eu acho que eles estão Reforçando mais os locais Onde o índice de roubo O índice ali é maior Entendeu Então Aqui como Não deve ter um índice Deve ter Claro que tem índice de roubo Mas não índice alto de roubo Então Eles não tem necessidade De colocar aqui Cinco carros de polícia Dez carros de polícia Aqui Sendo que outras áreas Está precisando Tá ligado O gorpo está chegando Por aí Já está chegando O gorpo É mesmo O gorpo está vindo aqui Galera Vamos conhecer o gorpo Hoje Meu moderador E o Cassiono Deixa eu ver aqui Olha aí Local fechado Tem wi-fi Que interfere muito Então Na verdade Lá onde eu estava Lá Onde eu estava Lá em cima No terraço Não estava pegando Satélite não Agora é aquele negócio Eu não sei se foi Satélite Ele não pode fazer Aquilo que ele fez Não tem lógica Ele sair sozinho E ir para cima De uma pessoa ainda Ele tinha que ter Uma sensibilidade enorme Com pessoas Mas o drone Esse drone meu Galera Só para explicar Para vocês Igual eu falei Eu sempre tento Deixar vocês A experiência que eu tenho Pode ser ruim Pode ser boa Quando é boa Eu prefiro até trazer O máximo mais rápido possível Mas quando é ruim Assim Quando é ruim Que traz uma informação Para vocês Para prevenir Algum problema Eu gosto de trazer também Para sempre mostrar Para vocês Então assim Sem lógica Sem lógica Ele fazer o que ele fez Mas foi uma série De erros O sensor Ter ligado a noite A luz O controle desatualizado Hoje até Já ia até de manhã Hoje lá Devolver o controle Vou devolver o controle Vou pegar o meu outro Deixa eu ver aqui Mercadão da Cantareira É muito bom também Rose Silva Pô Rose Silva Vou tirar Eu vou tirar aqui O print E vou guardando aqui O nome dos locais Para a gente estar Dando um rolê aí Nossa Tem alguém tentando Conectar toda hora Na minha Chatice Isso Toda hora Alguém fica tentando Conectar no meu Bluetooth Chato Então a liberdade Mais tranquila Se Deus quiser Esse ano Eu vou em São Paulo Fala aí Arlete Existe uma grade Para o drone Que lembra A do ventilador Bem leve Não atrapalhou Então é J.Alete Cara eu acho que Isso daí tinha que vir já Nele né O que eu comprei Na época Era um vagabundinho De 200 e poucos reais Cara ele vinha Com essa gradezinha Que quando chega Ele fica mais Ele fica mais alongado Um pouco Não é isso Da hélice Quando ele chegar Encostar em alguma coisa Se tivesse isso Não tinha acontecido Isso com a loiva Mas ela foi muito safa Porque ela deu um tapa Nele Ela não empurrou Ela deu um tapa De cima para baixo Nele Aí ele Automaticamente Com um tapa Ele rodou E caiu Ele ia Igual eu falei Ele ia cair lá embaixo Pera aí mano Deixa eu achar a loiva aqui Que ela falou Que estão uns lugares maneiros Vamos ver aqui Jesus Cadê Ahá Tá de brincadeira Comigo mano Ah não É aqui mesmo É aqui mesmo Ela não para não Ela tá andando Tá andando Tá andando Tá andando Não para Ah Jesus Olha os cracudos Vem olhando no celular Da gente Rapaz Mas os caras Acham que a gente é otário Mano Já tudo veio aqui Olhou meu celular Tinha a mão Tem que correr muito Porque eu deu Do jeito que eu tô aqui Hoje aqui Eu tô na disposição De correr hein Se eu pegar meu irmão Se eu pegar meu irmão É aquela massagem Dá uma massaginha Galera Se tiver como ajudar A gente no LivePix Vai ajudar demais O nosso canal Tá O LivePix Tá fixado aí No chat Tá Em cima aí Tem o QR Code Também Se tiver como dar aquela força Vai ajudar muita gente aqui Tá trazendo conteúdo inovador Pra vocês Porque Vocês sabem né Tudo se movimenta Através do dinheiro Galera Então Se tiver como dar aquela força Essa grana galera Que eu tô vindo aqui É grana do meu bolso Tá Não tô tirando grana do canal não Grana do canal Eu comprei o controle Vou mostrar pra vocês lá Vou mostrar pra vocês O controle que a gente comprou Conseguindo um preço excelente Até fiquei com medo Depois O controle tá com problema Né Porque foi um preço muito bom Muito bom mesmo E aí Eu Não pensei em duas vezes né Pensei em duas vezes A gente conseguir comprar Só que eu acho que Pera aí Aqui que a Luiva veio E o outro ele é caro Acho que é pra cá Acho que é pra cá Acho que é pra cá Deu ruim Nossa beleza Pera aí Deixa eu ver aqui Deixa eu ver o Biel O Biel turismo é nóis Já viu o Biel Deixa eu ver o que o Biel Falou aqui Deixa eu ver o que é o drone Não gosta da lua Eu falei com ele Que eu peguei ele Já falei com ele Falei assim ó Vai pra cima dos outros aqui Que aqui é meu filho Aqui não tem esse negócio não Você vai pra cima dos outros aqui É murrão Só murrão Já tomou o primeiro Não se machucou Machucou os outros Mas no próximo agora Se vir pra cima de mim É um pescotapa Meu irmão Com esse socão da roça Mulher mais compras aí Tem que O Danilo Acho que eu tava em live na hora Acho que eu tava com a live aberta Na hora lá Mas claro que a live não Tava ela não listada Eu tava fazendo os testes Aí na hora que eu peguei ele Falei cara Filmou mano Quer ver que filmou essa merda Aí na hora que eu fui ver Ele cortou A porrada foi tão forte Que ele chegou a cortar Foi um murro meu irmão Merecido né Vai machucar os outros Louco Né Aí Cara Isso aqui É carro popular Tá BMW Aqui em São Paulo Você vê como carro popular Os caras É o tanto desse carro que tem É brincadeira Porsche também Porsche aqui Eu tava conversando com um amigo Aqui O Porsche É um dos carros também Popular É o que mais tem aqui Tem um lugar aí Que o cara tava falando Que os caras vão tudo pra lá Pra galera Com as carretonas Vou ver se a gente consegue achar Esse lugar aí Mano Tudo lotado Olha só Tudo muito lotado Conheci o Vlog Pelo Rosiel O Rosi Silva É isso aí cara Rosiel Rosiel O parceirão nosso aí também Gente boa pra caramba Rosiel 57 Aí ó Quem não conhece A Rosi acabou de colocar aí Rosiel 57 Galera Dá um pulinho lá no canal dele Tá Se inscreve lá Ele faz live lá em João Pessoa Gente boa pra caramba Igual o Biel aí Né Os caras aí É os Não vamos falar aí É os pica da galáxia aí Do YouTube Né mano A galera segura aí Mil, mil e duzentos Cabeça na live Fácil, fácil, fácil Um dia eu chego lá Canal aí do Rosiel 57 E o Biel Turismo Tá galera Biel Turismo Que é lá de Balneário Camboriú Então são dois canais aí Que eu recomendo demais Pra vocês São pessoas Extremamente gente boa Tá Com conteúdo espetacular Eles fazem live todo dia Diferente de mim Eu tenho que começar a fazer live Todo dia agora Mas eles fazem live Todos os dias Então Galera que gosta De curtir esse tipo de conteúdo Né Galera pode colar lá Que é uma Dica muito top Live na Vila Magdalena À noite Então Adilson Eu vou tentar fazer Essa parada aí Hoje eu vou Hoje eu vou tentar Fazer isso aí À noite Tem que dar um rolê Né cara Ali por ali Tem que dar um rolê Por ali Cara eu acho que eu já passei Na loiva aqui Passa no Oscar Freire Então A loiva tá doida pra ir aí Leandro No Oscar Freire A loiva tá doida pra ir Cara Os prédios daqui É coisa absurda Tem prédio aqui Que tem jardim Assim no meio dele Um monte de jardim Cara muito doido Muito doido Lugar top demais Eu acho que eu já saí Aqui do outro lado Pera aí Deixa eu ver Vai na Praça da Sé Então Patrick Eu tô tentando Desenrolar aqui Pra gente conseguir fazer Conteúdo pra vocês Eu vou Eu só vou Tentar ver aqui Se eu consigo Se eu tô esperando A loiva comer Tô dando esse rolê Com vocês Que aí a gente vai Sair daqui A gente já deu um rolê Aqui Pelo que eu vi Já é O máximo do Vlog carioca Ajuda muito Esse cara aí É gente diferenciado Me ajuda muito Ô clima pop Valeu irmão Não Que isso Fala meu amigo Carioca Aqui é o Matê de 4719 Tô passando Para deixar Um grande abraço Pra você Estou aqui Acompanhando Sua live Toma cinco reais Uma água mineral Pra você Se refrescar Um grande abraço Do Matê de Ô Matê de Valeu cara Muito obrigado Matê de Deus abençoe TT Santos Mandou cinco reais Uma pequena Contribuição Para a melhor Live do Youtube Biju da TT Santos do Ceará Ô TT Valeu TT Valeu Matê de Muito obrigado Vocês aí Deus abençoe Valeu pela força Muito obrigado Por estar ajudando A gente Através de vocês Essa ajuda Que vocês dão Pra gente A gente consegue Trazer esse conteúdo Diferenciado Até hoje Eu não Eu tirei do meu bolso Até hoje Esse rolê A gente já fez Petrópolis Esse rolê Tudo aí para ti Tudo foi do meu bolso Por enquanto Eu estou investindo Em questão de equipamento Quando a gente chegar Na questão do equipamento Já tiver tudo top Aí a gente vai começar A pegar a grana agora Pra gente começar A dar uns rolê Pra lugar diferenciado Igual aqui A gente já veio pra cá Eu aproveitei Igual eu falei com vocês Eu aproveito muito A questão de quando Eu estou indo Eu estava doido Pra vir aqui E tal E aí Estourar os cartões De crédito Tudo Vamos botar tudo pro ar Vamos ficar um ano Pagando esse cara Então Pra frente do meio do ano Ainda tem que pagar Umas prestaçãozinha Mas é aquele negócio Nada paga ali A felicidade da gente Um rolê que você está Dando aí Num lugar diferenciado Eu acho que Esses passeios assim É necessário Pra todos Acho que tinha que ter Um fundo aí Um fundo governamental Pra todo mundo passear Todo mundo tem um dinheirinho Na conta Pra dar um rolê Pra passear pra longe Pouco motandela 50 reais aí Deus me liga Tá louco Credo Peraí Eu não estou achando a mulher Deixa eu ver se eu acho A mulher aqui Ué sumiu Rapaz já está andando Igual notícia ruim A mulher não para não Ah eu desisto Falar em desisto Cadê o desisto Eu desisto Você está aí Mandei mensagem Para o desisto Para não gravar Mas eu acho que ele O desisto faz live Lá na roxinha Ele faz live Aqui em São Paulo Galera que tem É Que tem lá Cadastro ali O perfil ali Na roxinha Na rede vizinha Galera dá um pulinho lá É desisto Tá galera Desisto com o ito O cara é brabo Ele faz live aqui Direto aqui em São Paulo Eu não estou achando Já está lá Já está lá em cima Vambora Vamos pegar aqui O Uber Vamos para outro lugar Agora onde que vai ter Um lugar maneiro Agora galera Para nós ir Fala comigo A galera daqui De Sampa Que isso Não tem medo não Deixa eu voltar para o chat Não desiste não A produtora é top Ela é braba Ô Lucas Aí sim Lucas Sai pedir Aí vai dar ruim Sai pedir para todo mundo Vai dar ruim Beco do Batman Aí ó Muitos só pensam Mas o Renan É diferenciado demais Ele é top demais Ô valeu Valeu Pop Obrigadão irmão Tamo junto cara Questão de A gente tem que Tem que fazer Tem que ajudar Dar a força Dar a moral Porque aquele negócio Ninguém vive Sozinho não Ninguém consegue Se levantar sozinho Portanto eu não Levantei sozinho Várias pessoas Igual que o Numa Pop A gente sempre está aí Ajudando Dando a força Dando a moral Então é aquele negócio O Youtube é parceria Tá galera Você aí que tem um canal Que está querendo Ou tem vontade De colocar o canal Oi Loiva Fala Beleza Estou indo É eu vi aqui Eu tentei te achar Rodei 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 Não achei Vamos para outro lugar Vamos para outro lugar Eu já andei O Youtube é parceria Você só consegue Crescer no Youtube Com parceria Mas ser parceria Com fidelidade Entendeu Você Fechamento Com a pessoa Que você está De parceria Tá ligado Ser honesto Nas questões De acordo Que você faz Com seu parceiro Cara Se você for um cara Honesto Fazer sua parceria Tudo certinho Tudo na moral Irmão Você consegue Desembolada Rapidinho O Youtube Tem que ter parceria Se você não tiver parceria Você não cresce Por isso que no início É muito difícil Porque quando você vai começar Para as pessoas Te reconhecerem E fechar parceria Você tem que ter Um pouco de reconhecimento Então no início Tudo é difícil Né galera Tudo Se você não montar um comércio Hoje é difícil Né Você vai Vai começar a treinar Né Qualquer esporte É difícil Você ainda não aprendeu Então tudo é difícil No início Mas é aquele negócio Você não pode desistir Deixa eu ver aqui Já me inscrevi no canal Deixei meu like Hein Obrigadaça Seja muito bem vindo No canal Muito legal saber Que temos o único Que ajuda outros Temos o único Que ajuda outros Por isso Que ele está crescendo Ô clima Valeu mano Valeu Valeu Muito obrigado Quem não conhece Quem não conhece Também o canal Do nosso amigo Climapop Dá um pulinho lá Climapop.br Chega junto Tá desde o início Do canal De parceria com a gente Aí Cara super gente boa Troca ideia direto Aí Cadê mostra aí Mostra aí Mostra o desenho Faz o desenho Vai lá Faz aí A Ana está desenhando A Ana é desenhista Cara Pra boa né Ela Manda bem no desenho Cara Eu falei pra sua mãe Ontem pra comprar Isso aí Pra você É que quis comprar Quem É que quis Você quis Ela já tem Você tem Tu mano Não tem tudo Aqui Na verdade Tem muita coisa Só que o foco É aqui Aí já rodei Nós tínhamos que Dar um rolê Cová Vamos pová Takoyaki Ué Takoyaki É takoyaki Isso aí Compraram Takoyaki Quem falou pra gente Quero takoyaki Renan Tá cada vez mais Crescendo por causa disso Muitos que tem Canal Tá em cima Vamos ver Insuportável Cheio pra lá Me deu fobia Na hora Nossa Ué amor Abriu a tampa aqui Do negócio Tem que criar isso tudo Tá doido Hum Gostou? Nó Bom demais Temporádica Não dá pra beber Nada não Qual o nome disso aqui? Takoyaki Olha o takoyaki Não é isso aí que é o takoyaki não? É isso aí não Isso aqui Isso aí é tempurá Aí galera Temporá Deixa eu ver se eu vou conseguir Esse aqui é o tempurá E esse aqui é o takoyaki O que que tem aqui? O que que vem? Isso aí é legume Com camarão Quanto você pagou nisso aqui Pra pessoal saber? Deu tudo para aqui em pouco Foi muita coisa de comprar Saiu ainda Saiu uma média de 13 reais? Parado De graça Pega aí É pizza Viu galera 13 reais Porque tinha muito Porque a gente já comeu guiozá Porque eu adquiro Para ele Moça Eu tô comendo Moça E amor Espera aí galera Uma pausazinha Só pra mim Encher o bucho aqui Ô moça Ela não tá vendo Que tá jogando Na comida nossa não? É detergente É então Detergente na comida Legal Meu Deus O mundo de bolha Vai jogando na bolha Aí vai cair uma bolha Dessa aqui De detergente Comer detergente Olha O Homem-Aranha falou Que a Mary Jane Tá grave Tem que ajudar A criar o menino Cara Muito maneiro Os anime Os bonequinhos de anime Os perenóis Ai meu senhor Lá caiu Oi Grava tudo Grava tudo Tô na live No Youtube Ah que da hora Se inscreve lá No canal Dá uma força É vlog do carioca Eu sou lá do Rio Dá pra perceber É pelo sotaque É mesmo Já tô Na verdade Eu sou capixaba Né Nasci no Espírito Santo Eu moro lá no Rio Vai fazer nove anos Já Mas você Dizem que Eu tenho alcançado No Espírito Santo E a gente tem sotaque Não tem sotaque Não tem sotaque Vai ficar onde Vitória 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 Mas o bom que a galera Do Espírito Santo Que tá vindo aqui Vai lá comprar com você Né não É vlog do carioca Vlog do carioca No Youtube E no Instagram Tá ouvindo Seguindo Eu tô pensando Seria mentir pra lá Lá é bom Eu não conheço ainda Só que Só que Pra atrapalhar lá é porra Mas já que você tem a sua parada É Eu quero ver o negócio lá Já que você tem a sua parada lá Mas pra trabalhar lá Pra chegar a arrumar serviço É brabo Por isso que tem muita gente Que sai e vai correr São Paulo Você é de Vitória mesmo? Não Eu sou de Una É interior Não Não Com três horas de viagem É interiorzão mesmo Mas divisa com Minas Gerais Onde eu nasci Mas eu frequentei muito ali Filma lá ele Pergunta se o pessoal conhece O que que ele tá tocando Eu filmei pô Sabe o que que ele tá tocando? Não Naruto Abertura de aninho Eu acho que tá aqui na frente mano Um abraço Fica com Deus tá Deus abençoe Tchau tchau Beleza Me segue lá no Instagram também Depois eu vou te seguir de volta Valeu Bom trabalho Pera aí galera Tô mastigando aqui Como garruxa véia Vó Que maneira Vai embora pro Espírito Santo O lugar é muito tranquilo né Espírito Santo é Mó paz Tem uns probleminhas também Eu falo com vocês que tem Mas é um local Que se eu tivesse muita grana Eu voltaria a morar Mas tem que ter muita grana Pra não precisar do tal do QI né Vem Davi Dá licença Cabeção É a abertura do Jaco Que ele tava tocando Comi Acabei de comer agora Galera Me ajuda aí no like galera 262 likes Vamos tentar bater 300 likes Vamos tentar agora Vamos lá Dá aquela força agora Vamos lá galera Vamos na campanha do likezera Vamos lá Vamos sentar o dedão no like Deixa eu botar no chat aqui Não é muito grande não Mas é gostosinha aí dentro Tem um fresquinho cara Agora são as duas Deixa eu ver aqui A loiva com ciúmes Deu doce na boca do carioca E agora Viu aí Esmeralda Você viu? Daqui a 3 semanas Viu meu Deus Se tomar 3 latas Nessa Jack Maite Você fica mais louco É? Então vou mandar um e-mail Pra eles dar Deixa eu ver aqui Bovinha São Paulo Aproveite Vai no Pastel Yoca Na Rua dos Estudantes Perto de onde você está Boa Raul Deixa eu pegar aqui Deixa eu tirar o print aqui Tô tirando o print Todo mundo tá dando aqui Você viu? Deixa Arlete Deixa Arlete Deixa Isso aí é os haters dele lá Que tá aí fazendo gracinha O próprio cara já entendeu Ainda conseguiram botar peso Na minha consciência Ainda que eu realmente Fiquei muito triste Não ter conseguido Deixar ele ficar lá em casa Mas é aquela questão Tudo tem que ser conversado Não tem como eu pegar o cara E botar o cara Dormir lá na varanda Porra Tá de sacanagem Tá de sacanagem Vou botar você pra dormir Lá no meu cachorro O dia que você for lá no Rio Beleza? Presta atenção Não conversa fiado Não Não quer fazer gracinha? Renan Uma sugestão top É o Parque Vila Lobos Que tem a roda Rico Dentro dessa roda gigante A noite Daria uma live top Imagino eu Então Adilson Eu tenho que Eu tô esperando Cara Na verdade A gente tá aqui rodando Eu vou ser sério Com vocês Eu gosto de fazer live Quando tá assim A família toda Junta Só que a gente tem que Sempre ficar parando Para Espera aqui Troca ideia Eu com a live aqui Já tinha cortado Tudo na canela Mas a gente vai dar um rolê Aqui pra outro lugar Tô só esperando ela vir ali A gente já pega aqui um Uber E vamos pra outro lugar Aqui A loiva hoje tá muito boazinha Mesmo em comer na boca Você viu isso O pop Tá boazinha demais O Raul Eu vou falar com a loiva aqui Agora Pera aí Deixa eu falar com ela Amor O Raul tá falando aqui Que é pra gente ir Aqui no No Pastel Ioca Na Rua dos Estudantes Bem perto De onde a gente tá Falou que é top lá É Ele é famosinho Hum Você já conhece? Não 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 Mas você já sabe Pelo Instagram Essas paradas Não tô falando Que a minha produtora é top É Minha produtora aqui Ela é sinistra Não A gente passa lá em frente Pra mostrar pra galera Caraca Não tem buzina não Irmão Que que é isso Velho Caraca mano Rapaz o cara Quase Não Quase Se eu boto o pé Se eu faço assim com o pé Já passar do cima do meu pé Falou que subiu o preço Eu tô no meio da rua Beleza Mas Tô errado né Mas uma buzininha Não faria mal não Eu Eu sou mais buzinado Que atropelar alguém Ainda mais aqui né Cara Isso aqui era pra ser fechado Me desculpa Mas isso aqui era pra ser fechado Deve dar caô aqui Ou só dar caô Com o carioca que vem de fora E não sabe Que rua é pra carro E calçada Pra PDS Não tinha como É Tinha que fechar Muita gente na rua Pra muito Pra buscar Fica andando Alexandre Mão da Nini Valeu Alexandre O Coca Desigatado Toma Isotônico É Pô Luciano Eu não gosto Eu vou ser sério Eu tô tomando Coca agora Mas eu tinha parado Fiquei um tempo Sem tomar Coca Agora que eu voltei Engorda muito Tô barrigudão Mano Calde Coca-Cola Não só Coca-Cola A cerveja Eu dei uma cortada também Não tô bebendo mais Estão da cerveja Não sei se é eu Que perdi o gosto Da cerveja Ou se é a cerveja Que perdeu o gosto De mim Eu sei disso Boa LED O bico do Batman É da hora Pra tirar fotos Ah Esse bico do fato Do Bico do que? Do Batman Pô tem que ir lá Se é bom pra tirar foto É bom pra filmar também Cafeteria Aqui é o que? Restaurante Café Sol Cafeteria Ó Restaurante Cafeteria Tudo Num lugar só Vai em frente E vira na primeira direita Show Aqui ó É Ele falou que é aqui em frente E entrar na primeira direita Boa Raul Vamos lá Viu aí Viu aí Pereira Produtora Ela que levanta os lugares Tudo pra filmar Ela que mostra tudo Eu falei que o dia que esse canal Que chegar aos pés do Defante Do canal do Defante Ela vai ser a produtora Vai ter que ganhar o salário de produtora Aí Onde ela queria Você só quer ir nos lugares bons O que? A Virgínia é o que? A dona dessa parada aqui? Mas a Virgínia o que? Aquela do Instagram? Da mulher do Filho do Leonardo? A mulher tem muito dinheiro Nem pode carro aí Ele falou que não pode carro não Estão passando aí de doideira Galeria do rock É por aí Aí amor Estão falando da galeria do rock Aquele cara falou A gente podia ir lá Nessa galeria do rock Ô Tainá O cara Falaram isso com a gente Não sei se foi você que falou Tá fraco Tá fraco lá? Será? Falaram que é top A produtora aqui tá Ô Elton aí Valeu Elton Tamo junto irmão Forte abraço meu parceiro Ainda bem que eu não sou A mulherada que circula por aí Devem ter um fetiche por doramas talvez Ah com certeza Com certeza deve ter Galera aqui gosta Peraí na próxima direita A rua dos estudantes Aí a rua dos estudantes Peraí na próxima aqui Raul Acho que é aqui ó Nossa olha que maneiro Caraca velho Caraca velho O prédio Que que é isso cara? Que comida é essa? Chance Chance culinária oriental É o pessoal gosta hein O pessoal gosta bem Amor Estão falando que a Acho que a Parada é aqui ó Lá o que? Lá o Maze Acho que não é aqui não hein Peraí deixa eu ver aqui Nossa tá Até as cinco hoje Boa esse lugar é muito bom hein Welcome Da Avenida Paulista É mais legal Até amanhã eu vou fazer uma live lá galera Avenida Paulista Que que é? Não não é aqui cara Não é aqui Essa de Taiwan Calma aí calma aí Qual é o nome da parcelaria aí pra me achar? Maior comunidade japonesa fora do Japão Fica aí onde vocês estão Top Jackson Top Eu sou fã do Japão né cara Não é à toa que eu tenho Na verdade eu sou fã ali né Da Ásia em geral Tatuagem de Carpa Tatuagem de Samurai Nossa tatuagem é tudo oriental A Geota Evangelico mandou cinco reais Fala Arca Rioca Bom te ver em São Paulo Temos um posto avançado na Avenida Paulista Não fique sem dinheiro Nosso escritório está aberto de domingo a domingo até meia noite Me chama no direct Caraca boa Eu vou precisar aí Que o negócio que tá brabo Comprou uma Coca-Cola ali meu irmão Dezoito real uma Coca-Cola Você é doido Mas foi naquele postinho né Esse postinho sempre é caro mesmo Mas dezoito real meu irmão Você tá doido Pra mim mesmo quebra as pernas Não fui no Ainda não Patrick Souza Museu do Ipiranga Cara tem um museu que eu passei ali Coisa absurda Galera quem não me segue lá no Instagram Dá um pulinho lá no Instagram Agora Se inscreve Me segue lá Porque Lá galera Eu tô mostrando mais coisa Que a gente consegue abrir a live Eu não consigo abrir a live o tempo todo Até apesar também que a gente tá dando um rolezinho aqui Então a galera Dá um pulinho lá Que lá eu tô mostrando muito mais coisa No Stories Vou abrir umas livesinha lá também Pelo Instagram Então a galera dá um pulo Aciona lá As notificações lá Pra você receber E chega junto Aí ó Achei A Ioca Pastelaria Ioca Vou ficar até terça Vai dar um rolê no centro Antigo Então JHC Cara vou A gente vai dar um rolê aqui Hoje aqui na verdade Eu vou rodar bem aqui hoje Eu tô esperando o golpe Deixa eu só abrir aqui galera Rapidinho aqui ó Travando Pera aí Opa Vem aqui galera Rapidinho aqui ó Travando Pera aí Deixa eu baixar o sound Deixa eu ver aonde mais ou menos Dá uma travada É ali ó Show Alete Já sei o local aqui Cara tem muita área de sombra aqui Vocês não tem noção Tanto de área de sombra Que tem aqui Eu até vim com a Bela Box Mesmo com o meu setup Né aqui Pra não Pra não ficar sem conexão É muita torre né cara É muita interferência De frequência de sinal Então acaba acontecendo Essas paradas aí mesmo Galera eu acho que amanhã Eu vou fazer uma livezinha com drone Ali na Paulista Só que agora eu falei com vocês cara Eu tenho que ver essa questão da internet Não tá legal Pelo menos a live que eu abri pelo celular Tava ruim demais Nossa que muito ruim Muito ruim Eu falei Tô até pensando ir lá na segunda-feira E pegar o outro controle lá cara Dar a volta lá A diferença né Que sobrou o dinheiro Que na verdade eu tava juntando uma grana Pra comprar Achando que era um valor bem mais alto Já conseguindo um valor bem mais barato Ainda dei meu outro controle ainda Mói vacilo mano Mói vacilo Não era pra ter dado outro controle Isso aí Tô em São Paulo É do outro lado da calçada Show Boa tarde caramba Parabéns pelo trabalho hein Demora Valeu Demora Forte abraço irmão Boa tarde galera Tá na 25 de março Não ô Sul Tô aqui na Liberdade No bairro da Liberdade aqui Comunidade japonesa aqui Cadê o golpe Pera aí Deixa eu ver aqui Boa Arlete Já tinha esquecido A ideia tá me mandando mensagem aqui Deixa eu ligar pra ele aqui Deixa eu ver de qual é Tá por onde meu filho Tá por onde meu filho Mas você vai tá onde? Lá onde eu tô Onde eu te mandei lá Entendi Isso 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 aí Então beleza É que eu tô aqui ainda Não tô aqui ainda Não 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 mas aí Qualquer coisa a gente vai aí De busca aí A gente dá um rolê A gente vai fazendo uma livezinha de bobeira aí Quer não mano Achei que você ia chegar já Dando aquele salve Dando pirueta Fazendo estrelinha Ué É só ficar pelos acessos Pô Não Tranquilo Tranquilo Tem que ser devagarzinho Pô Tá devendo Não pode não Aí é foda Devendo a giota pra caralho Evangélico Aí é foda Pode não Tá igual eu Eu nem por isso que eu tô aparecendo muito não Tô escudido Pra ver que eu não tô aparecendo muito mais livez não A giota que acabou de mandar aqui Ele falou que tem um posto avançado aqui Se quiser pegar um dinheiro aqui Já tem até a galera aqui Do posto avançado aqui Pertinho da liberdade Tirar uns 5 mil ali De empréstimo Pagar uns 200% de juros É tranquilo Dá pra pagar daqui Umas duas vidas Você consegue pagar Beleza Valeu Tamo junto Tranquilo Tranquilo Já vou desenrolar aqui Valeu O povo não quer aparecer na live não Ele falou que tá devendo muito a giota Não pode Pensão atrasada A giota Tá 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 brabo o negócio pra ele É Não quer não Pô É zoeira Vai na Barra Funda No Allianz Parque Vai ter Que? Vai ter festival de rock lá Simples Simples Que? Simples Ingressos lá 80 Ah tá brincando Maurício Que isso mano Vou até ver essa parada Caraca meu irmão Barato demais Cadê ele mano A loiva Pô eu vou ter que ir ali A internet vai dar uma travadinha aqui Com certeza vai dar uma travadinha Mas eu vou ter que ir ali pra ver de qual é O que que tá acontecendo ali Qual que é o procedimento Ela não fala nada Ela só senta e entra Eu tô entendendo Tem que ligar de novo amanhã Ih opa Cápsula Que que é isso Cápsula Deixa eu abrir aqui pra ver como que tá o procedimento Olha isso Vamos tentar entrar Vamos ver se a internet vai funcionar aqui Achei Sabia que eles estavam aqui Rapaz eu não sei porquê Mas eu adivinhei que vocês estavam aqui Você pulou aí dentro amor? Mentira que você pulou aí Ih caiu a conexão aqui Vambora Conexão aqui tá fraca Pô tem que sair Tá ruim a conexão né galera É onde Raul? Cara eu queria achar Aí agora outra coisa aqui É uma coisa que eu Igual eu falei Eu não passo pano não tá Vocês sabem disso Eu sou um cara que eu gosto de Sempre Deixar tudo bem Certinho Né Porque até porque também Nada é perfeito Mas cara Cadê lixeira mano Cadê a lixeira cara Não tem lixeira aqui velho Não tem lixeira de lugar nenhum Acho que tá rolando o mesmo problema que rola lá no Rio Os caras metem a mão e roubam as lixeiras tudo Agora deu uma diminuída Agora ainda lá tem muita lixeira agora Mas mano aqui não tem lixeira Tô com a lata de coca até agora procurando lixeira Eu vim aqui procurando Voltei procurando E não tem mano Não tem Não tem Infelizmente Lixeira cara é você minha filha Cara aqui pra cima não tem Deixa eu ver aqui Cápsula uma loja instagramável Isso Patrick Isso aí Toda né Toda instagramável Os caras Hoje em dia Todo comércio hoje que tem a noção de questão de marketing né mano Esse marketing Essa questão de ser um lugar instagramável né Cara tem É tipo É essencial né mano E ali é muito né Você pode ver que o cara entra ali pra tirar umas fotos Aí entra ali com a criança ou tal Você olha uma roupa Aí você já fica Pá vou mano Vou lançar uma camisa Aí já vende Por causa da foto Já consegue ninguém Caraca Vou jogar esse lixe aqui Vou jogar aqui tá Vai Achei Consegui Cara o bairro aqui é muito bonito Nossa velho Gente Olha o tanto de gente nessa parada Meu irmão É coisa Eu tô bobo de ver o tanto de gente mano As ruasinha paralela Você vai andando e olha isso Fluxo parece tipo meio de semana Nossa Eu achei aquele meu bolso Isso é uma surpresinha Não tem os cracudos Não tem Então tá vendo É igual lá Lá no Rio também tava desse jeito Agora deu uma diminuída mano Mas de vez em quando acha um lá Quebra Vão lá de sacanagem Pô foda né Isso é triste demais Cara É uma coisa essencial né Acho que Lixeira é muito essencial pra gente Pra você evitar várias coisas né Cigarro É latinha de refrigerante É latinha de refrigerante Eu acho que o cigarro principalmente Você tendo ali uma Essas lixeirinhas que tem um lugar pra apagar Pô você apaga e já vai direto Essa rua aqui Deixa eu ver que ó Tem uma exposição maneira Do Chaves ali na Lapa hein Mas acho que não deve permitir Live lá dentro Ah quando esses lugares assim Não deixa o Patrick São É Verdade é Depende do lugar né Que os caras vivem Da questão da imagem ali Das coisas né Que tá ali dentro Dos objetos É muito difícil de deixar Boa tarde Tá perdido aí amigo Ô Maurício Tinha que ter mudado o nome da live né Tinha que colocar Perdido em São Paulo Bairro da Liberdade Vou até mudar depois Vou mudar aqui O marketing é a alma do negócio É cara Isso é verdade Isso aí Às vezes você acha que não Às vezes você acha que não O que que acontece O marketing pra ele ser eficaz Tem que ser tempo Tem que ter tempo esse marketing Entendeu Às vezes tem gente que às vezes Quer fazer o marketing Ah mas pô mês que vem né Tipo dois meses O cara já tá querendo que O marketing ele é aquele negócio Que vai Você pode ver Tem musiquinha Que você vê na televisão Que garra na sua cabeça Né Você não ouve ela a primeira vez Vai garra na sua cabeça Na primeira vez Ele vai com o tempo Né Com o tempo que você vai falando Que você vai fazendo O marketing ali né E ele vai entrando na sua mente Daqui a pouco meu irmão Você já tá cantando a música Tudo quanto é lugar que você tá Você já tá falando aquilo Então assim É uma parada que Realmente é uma É igual eu falei É questão de tempo né O marketing não é o marketing É aquela coisa Instantânea né Só se a empresa já for bem conhecida né Porque aí o marketing já é fluido Agora quando Você tá começando Demora Leva tempo E sempre tem que Tem uma criatividade muito boa né Pra fazer o marketing Vamos subindo por aqui Que eu tô Bobo de ver Como que tem movimento aqui Aí é a rua da glória É mesmo Subindo tudo Você vai sair na João Mendes Ô show de bola Valeu Valeu Leonardo Deixa eu ver Que eu perdi em São Paulo Embaixo da Liberdade É um Japão fake Dentro de São Paulo Os caras se sentir né Os caras se sentiram no Japão Cara É muito japonês mesmo Galera A comunidade japonesa É bem grande mesmo Bom dia Carioca Canal do Jorge Sim Valeu Valeu Tamo junto Jorge Um abraço hein Salve Carioca Tô de olho Valeu meu amigo Forte abraço hein Agora você tá na minha cidade Viu aí Marcelo Falei que um dia eu vim aqui Pô Falei que um dia eu vim aqui Cara Tem que dar um rolezão Igual eu falei com vocês galera A intenção do canal Não é só Rio de Janeiro A gente começou no Rio de Janeiro Porque Né O local onde a gente mora Mas a intenção do canal É rodar o Brasil todo E O mundo E a gente vai conseguir Ouve o que eu tô falando com vocês Daqui um tempo A gente tá dando um role aí Pra fora aí do Do país Claro né Que isso daí tem que ter Um planejamento muito grande Vamos andar mais rápido aqui Que agora aqui parou Vamos tentar quebrar a esquerda E tentar voltar por cima ali Vamos que a gente vai Olha esses prédios cara Pô Se eu tivesse com o meu negócio aqui Eu ia tá filmando legalzão Pra vocês aqui Olha os prédios cara A arquitetura aqui Cara São 1h38 no passeio Valeu Deus abençoe Valeu irmão A arquitetura da cidade É fenomenal né cara Muito lindo Muito lindo Muito lindo Deixa eu ver aqui ó Só toma cuidado Com essa redondeza Hum Boa Marcelo Eu já senti mesmo Que o clima mudou Eu vou baixar o celular aqui Só um minutinho Só pra eu Passar a batida Cachorro igualzinho amigo Do meu lado Ele é tão descansado Ninguém é o tamanho desse Não é diferente de lá né Os moradores de rua Tudo com cachorro cara Isso é triste pra caramba Já não tem nem pra eles Ainda vai pegar cachorro ainda Complicado Vou ver aqui Dá uma passada na galeria do rock Do rap Então Marcelo Tô falando com a produtora aqui Mas Aquele negócio né A gente anda sobre Sobre a direção Da produtora Tô vendo aqui com ela aqui Nossa produtora Loiva Peraí Opa Mandaram aqui Peraí Olha o filho do carioca Mandou aqui ó Não saiu Vai sair agora hein Vai sair agora aqui meu filho Esse filho meu roda muito aí Você tá andando muito hein meu filho Eu vou pra balneário Você tá em balneário Eu vou pra Um monte de live De uma pessoa Você tá aí de uma pessoa Você tá andando tudo Vai filho Cospe o live Filho do carioca Mandou cinco reais Paizão Muito legal ver o senhor Em São Paulo A mãe falou Pra avisar Pra não gastar Tudo que dia Dez tá chegando E tem que depositar A minha pensão Manda um abraço Pro meu tio Biel E a galera da moderação Um abraço aí Um abraço pro meu filho Um abraço pro tio Biel Né O tio Biel Turismo Quem não conhece o Biel Né É muito difícil não conhecer Mas Quem não conhece Dá um pulinho lá no canal dele tá Biel Turismo Nosso parceiro do canal Eu vou pedir os moderadores aí Arlete e o corpo aí Cassiono Se tiver como colocar o link aí Do Biel Coloca aí pra mim Né Que ele dá essa força direto Lá no canal dele lá Ele tá colocando o link nosso lá Dando a moralzona E eu vou pedir pra vocês aí Arlete Se tiver como Você colocar aí o link dele aí Do canal dele Só pra galera clicar aí E já direcionar a galera Direto pra lá Beleza galera Biel Turismo Parceiro nosso do canal Uma recomendação muito top Que eu tô mandando pra vocês aí Tá Em Balneário Camboriú Pra mim é o melhor Né Que faz esse tipo de conteúdo aí Igual a gente Se inscreve lá galera Se inscreve lá Opa Apagou Fui ver aqui agora Amanhã na Paulista Fica de olho hein Muitos meninos do bem lá Nossa é mesmo velho É aqui eu tô até Aqui tá de boa mano Aqui tá de boa Agora lá vou ter que ficar Na atividade total né Eu vou ver Eu vou fazer o seguinte amanhã É Eu vou tentar fazer uma live lá De drone De manhã E a tarde Ah não De manhã eu vou na igreja galera Na igreja Que eu não posso perder a oportunidade Aqui que é a maior Maior igreja que tem aqui Da Né Que eu frequento É a maior do Brasil Que é no Braz Aí eu não quero perder a oportunidade Né cara De agradecer E também de conhecer Essa é a igreja Deixa eu desligar meu relógio aqui Porque esse relógio daqui a pouco vai embora Teria de ir e vai embora rapidinho Ó o filho do Carioca aí Deixa eu ver Deixa eu ver meu filho Cadê você meu filho São Paulo É mesmo Maurício Show Maurício Não tô ligado pô É tô tentando ficar né Por isso que eu não tô fazendo live Em qualquer lugar galera Tô tentando focar Cara eu na verdade Na verdade eu acho que É a mesma frequência Que tem o De assalto Tem o Rio de Janeiro Tem aqui também Só que aqui tem uma questão Aqui os caras São mais ligeiros Os caras aí desfragam você Entendeu Ele não vem te dar o bote Na hora não Ele fica te acompanhando Vigiando Aí nesse ele já passa Pra um, pra dois Quando eu vim aqui Olha o que aconteceu comigo Quando eu vim Eu acho que eu já contei Essa história Eu vou contar de novo Senta aí que lá vai a história Eu quando eu vim pra cá Foi uma das terceiras vezes Que eu vim pra cá Fazer compra né Aí fui lá fazer a compra Eu cheguei de madrugada Olha o golpe que eu tomei Na época aqui Eu cheguei na 25 de março Isso era 5 horas da manhã Dia escuro ainda O cara vem com notebook Aí meu irmão Tô vendendo notebook Que isso aqui Tá 800 conto Que era notebook Não, 800 tem não Aí ele não Faço 500 então 500 é o pra levar agora Que isso aqui Não tem não Tá louco 500 é o meu dinheiro Não, não Então papai tal Que ele desenrola Daqui a pouco o cara vai 250 real Faço pra você 250 real Ah 250 real Eu vou comprar Baratinho Fui lá e toma 250 conto Paguei Peguei o notebook Olha a viagem Peguei o notebook Fui pro ônibus Cheguei lá no ônibus Meti o dedão pra ligar ele Botou um Fui o dedo no botão Botou um afundou Fui olhar mano O notebook velho O nosso parceiro aí Que ele ajuda muito O nosso canal Então vamos retribuir A galera que gosta Do nosso canal Vamos tentar Retribuir aí A força aí Que o Bial Tá dando pra gente Dando essa moral De se inscrever No canal dele Aí cara Fui lá Fui lá Notebook de papelão Você acredita nisso? Notebook de papelão Tomei um golpe Notebook de papelão Aí depois No mesmo dia A gente amiga Eu fui com as amigas Aí as amigas Foi e tal Pegou e comprou Um celular Comprou o celularzinho Aí foi pro Aí foi pro Pra loja Comprar a roupa Olhar lá a roupa No Braz Cara nós A gente desceu do táxi Já devia ter uns 10 ladrões Olhando pra gente Já vigiando Sabendo que a gente Era turista No caso é turista ali Aí já vieram Pá Já vi fitando Daqui a pouco O cara O cara me faz O cara me pega Ela entra dentro da loja Pra vestir uma roupa Quando ela veste a roupa Ela tá lá vestindo a roupa Deixou no balcão O cara entrou Fingiu que ia comprar alguma coisa Só foi lá e pegou A sacola E foi embora Sem ninguém Ver Tá ligado? Esse é o problema Aqui tem que ficar ligado Nessa situação aí Que aqui é como eu falei Os caras são Os caras são Ligeiros Eles não Tem a galera que mete a arma Mas a maioria aqui Te rouba sem você saber Você nem vê O cara rouba Na hora que você chega em casa Que você vai perceber Lá no Rio tem muito Mas aqui Acho que tem mais Nessa galera que faz Esse estilo aí De rouba aí Na verdade é o furto Né? A Galvão Bueno É mais tranquila Onde você está indo agora Em show 250 o golpe tá aí Viu o gabinete? Que merda Foi nessa época aí Foi até saiu no jornal Cara Saiu até no jornal Esse golpe aí Depois que eu tomei Que eu fui ver o golpe Eu falei Aí não juntou nada 250 real no notebook Também Tinha que dar uma conta Não tem Tinha que apanhar Meu irmão Tinha que tomar uma costa Pagar 250 reais Já era pra ter virado as costas E ir embora É igual o controle aqui Ainda bem que o controle Não tava bugado Era questão da atualização Que na hora que eu achei Ele ficou piscando Na hora que eu botei na live Falei Cara Tá com defeito Mas aí o cara É baiano Troquei ideia com o cara Pelo menos o cara É muito gente boa Por sinal Indaguei ele Pra ver se o controle Era usado Ele não Esse aqui era um controle Que eu comprei Era um drone O cara veio Precisava só do drone Porque ele perdeu o drone E eu não tinha como vender Eu fui vender o drone Pra ele Pra não ficar sem vender Pra fazer a venda Ganhar o dinheiro E tirei o controle Como eu sei que vende rápido Tentava com esse controle Aqui guardadinho Enroladinho No plástico bolha Falei Ah mano Então joga no meu peito Que é esse mesmo Que vai pra fazer a fita Ah Jesus Era anote o book Anote Deixa eu ver Caiu na hora O notebook Era o que? Era papelão Era papelão puro Era papelão puro Mano Em São Paulo É mais estratégia É só disso aí Comprado da Jota Infelizmente Os caras usam a inteligência Para o mal Então Isso aí Luiz Fernando É isso aí que eu ia falar Os caras são inteligentes Só que igual você falou Os caras usam pra maldade Os caras soubessem Fazer o bagulho certinho Entendeu? Trabalhasse na moral Usasse a inteligência Pra ganhar dinheiro Os caras estavam ricos Já Esses caras ficam fazendo isso Mas quer fazer a maldade É isso aí que você falou Aqui os caras são bem mais A galera usa mais a cabeça Já lá no Rio A galera usa mais a força A questão da força Ô mano Sinceramente Eu vou puxar o bonde aqui Vou pra outro lugar Não aguento mais esperar a loiva não Vou pegar um Uber aqui Vou acelerar Não vou esperar mais não Vou ligar pra ela aqui Pera aí Deixa eu ligar pra ela aqui Galera Quero andar Não aguento mais Já rodei isso tudo já Tô até tonto já Vamos voltar aqui Vamos puxar Vamos pegar o Uber aqui Vamos pra outro lugar Vamos procurar um lugar aqui Aqui o bonde de São Paulo Qualquer lugar que você vai Tem Qualquer lugar que você vai Tem Muito movimento Ó Após o telefone amanhã desligado Aí me quebrou as pernas Ó o carro Lá vem o carro Jesus Deixa eu ver se é esse Agora deu ruim Deu ruim Agora deu ruim Não acho ninguém mais Deixa eu sair daqui Essa rua tá complicado De andar Esse monte de carro Meu Deus do céu Tá legal Mas o equipamento aqui Tá até fluindo melhor Tão nem esquentando Tão suavão aqui Tô conseguindo achar ninguém Olha a situação O que que eu faço Tem que acelerar mesmo Menino Calma aí Calma aí Calma aí Calma aí Olha o azar Quebra aí Quebra aí Quebra aí Meu Deus Vou ter que meter o pé mesmo Vai ter outro jeito não Vou acelerar irmão Vou embora Nossa rapaz É pouca gente É pouca gente aqui hoje Tô achando que é muito pouco Dá pra encher mais um pouquinho Dá pra botar mais um pouquinho De gente aqui hoje As plantinhas carnívoras Tô fando essas plantinhas Só que não aguenta o calor do rima Só que não aguenta o calor do rima Só que não aguenta o calor do rima Todo mundo é da presteriana lá Salve Cabixaba Alex aí Alex Um abraço aí Alex Cadê o Matete Matete outro Você tá vendo né Matete Tá nem escrevendo né Um abraço aí pro Matete Lá do Escudo Santo também Um forte abraço aí Meu irmão Tamo junto Deixa eu ver Obrigado pelo celular Que vai Vem de gente Vem de gente Eu acho que ainda dá pra jogar A mão pro atendigente aqui É sumiu mesmo A mulher Olha o pior de tudo É desligar o telefone Tô achando que eu Tomei um ninja hoje Deu perdido Eu vou descer ali Só pra procurar Se eu não achar Eu vou pegar um Uber E a gente vai A gente vai decidir Pra onde nós vamos rolar hoje Hoje eu tô pra live Hoje eu tô pra live Meu Deus Olha essa mulher Deixa eu ver Apareceu aí Se tá assim Se não é porque Entraram na galeria Sogo Deixa eu ver Apareceu aí Aí ó Os anime Existem várias palavras Pra isso Bora fazer a criança feliz Hoje Valeu Valeu Paizão Tamo junto Eu sou nascido E criado Na Assembleia de Deus Top também Assembleia É quase igual O Jorge É quase parecido Com a congregação Hora joelhado Só não usa o véu As mulheres na congregação Elas usam o véu Na igreja Só na igreja Deixa eu tentar ligar Pra loiva de novo Aqui Que sacanagem Mano Pô Deixar Quando você deu Deixou o telefone Acabar a bateria Eu quero ver Pra ela ir embora Também Ah Chamou Agora chamou Galera Onde você tá Meu amor Eu tenho que ir embora Eu vou Vou sair fora Cara Eu tô indo Vou pegar o Uber Aqui então Você vai ficar aí Então tá Então tá Então tô indo Então vou pegar o Uber Aqui Eu tô subindo aqui Vou pegar o Uber Tchau Beijo Vamos embora Vamos embora galera Vamos embora Que ela tá Não sei onde que ela tá Não dá Infelizmente É muito complicado Fazer live Assim Tá ligado Quando sai pra fazer lá E tem que colar Com a gente Mas aí Vocês podem ver Que eu não paro Um minuto É muito difícil Fica legal Deixa eu ver Aqui Rapaz Vai ficando mais tarde Vai enchendo mais Tá Vamos sair fora Deixa eu Deixa eu ver Uma parada aqui Deixa eu só Dá uma pesquisada Aqui no lugar Pra gente ir Qual o lugar Maneira agora Pra gente ir Fala aí comigo Meu Deus do céu Aí Esse é brabo Aí Esse é brabo Que Deus é seu Aliado Caraca O cara faz na bicicleta Meu irmão Caraca Esse é brabo Mesmo E que isso Meu irmão Tem que estar Muito ligado Muito ligado É muito vagabundo Fica no meio Da galera De bobeira Caraca Já veio o cara Ainda veio outro Por trás dele Só de bobeira Pode ver que eu Deu um giro 360 aqui Pra sair fora Do cara Caraca É O bagulho Não é brincadeira Não E é E é tudo De verdade Mesmo Pera aí Deixa eu ver Aqui galera Vamos testar Aqui Deixa eu dar Uma passadinha Aqui Valeu Muito obrigado Cara Fala aí agora Vamos lá Deixa eu ver Que a galera É braba Onde que eu vou Agora que tem movimento Assim Tem que ter gente No lugar Tem que ter gente Fala comigo Peraí Vamos lá Passou na padaria Não passei Entendeu Não passei Eu acho Na verdade Eu devo ter passado Uma porrada De vezes Mas eu não passei Não entrei Cheguei a entrar Na verdade Os locais Que eu tô entrando Aqui tá caindo A conexão Tá muito ruim A conexão A área de sombra Aqui é muito Grande Deixa eu tentar Sair Por aqui Troca Merece o seu like Isso aí galera Deixa o likezão Aí galera Quem tá chegando Agora Cadê as mulheres de biquíni E a hijota alerta Aí não acha A mulher de biquíni Vai ter que ir lá Na Augusta Na Augusta Vai ter um monte De biquíni Só que aí Só lá dentro Aí tem que entrar No local Acho que eu não posso Filmar lá Deixa eu ver aqui Olha as orelhas Salve Cadê as orelhas Tá aí Se trombar Em você Já coloca a mão No bolso Nossa senhora Verdade Deixa eu até Botar a mão aqui Não tô com nada No bolso não Nada Sabe que é nada Não tem nada No bolso Tá tudo na Prochete E na E na Na frente Aqui ó Pera aí Vamos ver aqui ó É não Cai Cai para dentro Do metrô Pega a linha Vermelha Sentindo Itaquera E já mostra Pra galera O Neoquímica Arena 4 horas Sem jogo Ô rapaz Será que pega Vé Internet ali Eu tenho que Na verdade Eu tinha que estar Com alguém Sozinho É foda Fazer essas paradas Eu não sei Pra onde Eu vou Mano Tô mais perdido Que cego No tiroteio O negócio Tá brabo Aqui Não tô sabendo Pra onde Que eu vou Mano Na moral Mano Não sei Galera Vou ficar mais perto Aqui dos polícias Pra mim não acontecer Nenhum carro Tô indo Me afastando Muito Cuidado com a gangue Aí ó Viu Boa Bom saber Vou ficar perto Aqui dos polícias Ficar de barro sol Mas tá bom Aliás Vou ter uma barraquinha Aqui Deixa eu procurar Aqui Calma aí Sábado é mais lotado Que domingo Na liberdade Então Na verdade A intenção foi essa Vim aqui 23 de março Faz tudo Faz tudo Rafael Zoreia Ô Rafael Cadê você Meu parceiro Aí ó Zoreia Zoreia Valeu Zoreia Tamo junto Tá por onde Vamos colar aí Pra nós fazer uma live Cadê o Sem Limite Valeu Zoreia Tamo junto Forte abraço Irmão Deixa eu ver aqui Onde que ele falou Aqui O Zoreia falou No lugar aqui 23 de março Deixa eu ver aqui Lembrando o carnaval Valeu Pega aí Aí Ela aí Tá gastando Deixa eu ver Tô aqui Tá perto Renan Não larga A produtora não É Tô esperando ela Mas ela Ela quer Ela quer comer Essa mulher Minha Come Mas vocês Não tem noção Não Isso aqui É mais fácil Tatar um burrapão Do que a minha Mulher Acabei Assim Eu come Ô Coraca Tu Tu Vai Tô Uma Mãe Desse tamanho Com medo Dessa Molecada Bicho Não Não tem medo Não Tem medo Não Tem medo Não Na verdade Aqui É aquele negócio Eu tenho aquela parada É melhor prevenir Do que remediar Tá ligado Prefiro prevenir Do que remediar O negócio É o moleque Com uma faca De uma peixeira Na mão Pode ser 50 homens Pra cima dele 3, 4 Vai pro saco Fácil Então não é questão De medo A questão é de Prevenção Precisar de Cair pra dentro Irmão Pra salvar minha vida Cai pra dentro Isso aí Você não tem essa Comigo Não Prefiro a mãe Do cara chorando Do que a minha Você é louco Ainda mais eu Que não tô fazendo nada Fazendo minha forreria Fazendo meu trabalho Vindo a maldade Pra cima de mim Vai achar Pô Achar Tem aquela Eu fui ensinado Direitinho Sempre respeitar Todo mundo Fazer tudo Mas se vir pra cima Tem que resolver Na hora Ninguém é mais homem Que ninguém Todo mundo é igual Alguns tem algumas Ferramentas que resolvem Na hora Mas O Freud Eu não tô entendendo Qual vai ser da loiva Deixa eu perguntar Até eu decidir Aqui Peraí 25 de março 25 de março 25 de março Peraí Faz tu Ô Zoreia Mas a 25 de março Agora tá ruimzão Pra mim andar lá agora Sozinho lá Vai dar ruim Eu fui lá ontem Agora já não deve ter mais nada Deixa eu ver aqui Duas horas da tarde Tá tudo fechado Deixa eu pegar aqui O que mais tem na 25 de março É trombadinho Fica aí mesmo É não Eu tô ligado Lá é furada Tá pra longe Semana que vem Vamos beber umas Aí na lá Ô Clóvis Valeu Clóvis Com certeza Agora eu vou com calma Com tempinho Sem correria É bom que a gente troca uma ideia Maneira Mas vou tá aí Na terça-feira Eu tô aí no Rio Terça-feira se Deus quiser Deus abençoa a gente Que tudo dê certo A gente vai tá chegando aí Peraí galera Peraí Vou decidir aqui De uma vez por tudo Todas aqui Agora eu vou decidir aqui Se não for mano Vou meter o pé Vou acelerar Deixa eu ligar pra mulher de novo Ué Tem alguém me ligando Ué Eu tô ligando pra ela E ela me ligando Que doideira Cadê Na praça Ponto Que ponto que você tá Eu tô Eu tô no lado de cá Tô do lado de cá Da via Da via Aqui Na praça Minha filha Eu tô na praça Só que eu tô do outro lado Deixa eu voltar aqui Nossa Vou ter que passar dentro Essa parada toda Vem aqui pra onde a gente chegou Vem por onde a gente chegou Exatamente onde a gente chegou Tô aqui na frente Do carro da polícia Beleza Tá vindo Tá vindo Tá vindo Bom que a gente já desenrola Eu sei o que eu vou fazer Na Paulista agora Será que tem alguma coisa Galera Tem movimento lá na Paulista agora Ou morre agora sábado Quem sabe me dizer Vai no parque Uh rapaz Vamos Vamos pra lá Isso aí Vamos lá Vamos lá Eu tava querendo filmar Hoje lá Vamos pra lá mesmo Já vou pegar o Uber aqui Vou pra lá direto Boa Uma boa opção Cara E o bom que é Bem arborizado Eu gosto daquele clima Gostei demais do clima Eu fui lá hoje cedo Galera Hoje de manhã Eu peguei o carro Fui lá dar um rolê Pra testar o drone Né E aí Ia testar o controle Na verdade Que ontem eu fiz Uma cagada Na verdade Não foi culpa minha Não foi culpa minha Não foi culpa minha Foi o drone sozinho Que fez essa parada aí Com vários fatores Vários erros Na verdade Eu de precipiante Porque quem já tá ligado Não ia deixar um controle Sem atualizar Eu que Complicado Tomara que eu não Não dê uma fatalidade De eu perder ele Ou machucar ninguém Mas eu não vou voar com ele Assim local É muito próximo Das pessoas Mas não Vou tentar O máximo possível Mais alto possível Que se cair Meu irmão Caia uma vez só Cadê a mulher? Cadê a mulher? Eu tô esperando ela Vai pedalando Pô aí sim Será que daqui Deixa eu ver De onde eu tô Mas acho que tô longe Deixa eu ver De onde eu tô aqui Aqui tem as bicicletinhas Do Itaú Né cara Aqui também tem As bicicletinhas Do Itaú Acho que eu consigo Tirar aqui As bicicletas Não consigo Deixa eu ver aqui Pô Que isso Mano Já tá no barco Ipirapuera Rapaz Até o Google Maps Tá querendo que eu vou pra lá Epa Pertinho Pertinho 5km 11 minutos Deixa eu ver De bike Deixa eu ver se tem bike Aqui Tem 20 minutos De bike Cara Tô quase indo De bike Seria top De bike Daqui pra lá Mas essa via Mas essa via que eu consigo Entrar aqui E de bike Deixa eu ver se tem bike Do Itaú Vou falar com ela Que eu vou de bike Deixa eu esperar ela chegar aqui Vou de bike mesmo 5km 5km Dá 20 minutos O que é 5km pra mim? Não é nada Não é nada 5km Não é nada Meu Deus Jesus Eu já não sei mais Nossa O parque Ipirapuera Galera Fica aí Não sai galera Se tiver que fazer alguma coisinha Aproveita agora essa transição Que a gente vai fazer daqui até lá Tá E vai no banheiro rapidinho Se tiver que comer Faz aí a comida rapidinho Cola Não é zoeira Vocês vão gostar demais Vocês vão gostar demais Vocês vão gostar muito do parque Lindo mano Lindo 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 Eu vou ver Eu vou fazer o seguinte Se eu não conseguir Eu vou ver se eu faço uma live lá De drone Pra vocês verem também depois Aí essa live de drone Eu vou abrir depois Tá Meu Deus do céu Uma etapa perto da praça E não chega Deixa eu ligar de novo aqui Ah Tô quase pegando a bike aqui Acelerando pra lá Vou de bike mesmo Bikezera Vai dar pra uma imersão mais top Não atende telefone Ah mano Eu vou meter o pé Não vou ficar esperando Deixa eu ver se tem bike do Itaú ali Vou de bike mesmo Deixa eu ver Se tiver bike aqui Eu vou pegar e vou ir Tem umas bike ali Tem uma bike Carcurei E as bikezinha aqui tudo arrumadinha Que isso Que isso pô Tá dando show lá no Rio Tá louco Tudo arrumadinho Daquele jeitão Fala comigo Fala comigo Vamos lá pro parque Isso Vamos lá pra casa Que aí o corpo tá lá esperando Vamos lá A gente pega ele ali E daí lá eu já vou Pro Ibirapurera Tchau Tchau Então vamos lá Vamos fazer isso 5km Eu não acho muito longe não Mas a luz baixou Vamos pedir um Um UBS aqui Deixa eu dar uma passadinha aqui Muito obrigado Ô corpo Tô indo pra aí agora Tô indo pra aí Tô indo pra aí agora Vamos pegar aqui o Uber E daí a gente vai pro Ibirapurera Aí pô O parque Dá um rolê lá Beleza Ah acabou de chegar aí agora Show Beleza Então Então beleza Tô indo pra aí então Valeu Não tamo tamo indo Não não vou Eu vou daí Aí a gente vai andando Acho que dá pra ir andando Daí até lá Pelo que eu vi é pertinho Do ladinho Aqui Tamo junto Então vamos lá Valeu Valeu Beleza Valeu Pô segunda-feira eu quero ver Vamos lá Tamo junto Que isso rapaz Não é nada meu irmão Feio eu Tô todo danado Barrigudo Banguelo Sem dinheiro Aí é feio pra caralho Igual você tá todo aí Tá todo engomadinho Pô Percisinho Pá Todo na Toda estileira Pô Tá louco Você vai ver como é que eu sou feio Feio que eu sou com um joelho de Sou com um joelho de Presidiário Feio pra caralho Fudido É hora todo dia Valeu então Tamo junto Valeu Calma aí Eu vou tá pro chat Vou tá pro chat Rapaz Rodei Só aqui eu até andava uns 10km Aqui Cê é doido Só nesse lugar aqui Que eu tava Se tiver interesse Ver conhecer o decorado Rodei Rodei Remix Cê é doido Ó tá calor mano Vai de táxi É vou de táxi Vou de táxi Vamos até lá em casa Né onde eu tô ali E aí eu vou A gente passa lá Né busca o corpo E mete o pé lá pro Ibirapuera Aí nós vamos a pé Vou mandar dar pé lá pro parque Eu acho que dá né Andei um pouquinho Mas andar é bom demais Melhor coisa que tem Que isso Eu não posso tomar isso não Prova Quero não Eu quero água Tô morrendo de sede Não velho Eu tenho que hidratar Não pode tomar sua água Depois eu pego Não vai Não vai me encher Não vai me saciar Mô não quero Depois pode ser que eu precise dirigir Eu não vou beber Falaram que aqui não tem lei seca não É verdade Fala pra mim se é verdade Quem diz aí pra mim Eles falaram Falaram aqui que domingo É melhor do que no sábado No sábado é impossível Mas segunda Segunda eu vou estar Em outros locais De Sampa A Loiba conhece São Paulo Marcelo conhece Ela já vem pra cá Desde nova com os pais dela Já conhece alguns locais aqui Não tudo né Mas sim Conhece os principais pontos aqui Galera Eu fui esses dias No terraço Itália Mas não cheguei Cheguei a comer né Fui lá pedir só um drink lá Nossa senhora Meu Deus do céu mano Vou te falar Lugar lindo demais Só que o preço Cê tá doido da cabeça Eu fiz um cálculo lá Em dois pratos Que eu ia pedir lá Mas eu desisti No meio do caminho Dava 900 reais de conta Eu desisti na hora Paguei cenzão O macete que eu dou pra vocês Tomar um drinkzinho Qual? Esse aqui Tomar um drink Tá ligado? Tem que ir lá pra frente Tomar um Pedir um drink E curtir a vista Cara Eu fiz isso Gastei cem reais Gastei a mesma coisa Que você gastaria na lapa Olha aqui Alguém vai na frente Que não dá pra eu na frente não Você? Eu posso Deixa a Ana aí na frente Você é maior? E aí irmão Boa tarde Tudo bem? Moço Eu te pedi só Pra você baixar um pouquinho O som Que eu tô em live Que aí eu posso Que aí eu posso Ser que dá direito Autoral pra mim Muito obrigado Ai Ai Oi Eu tô chegando Não 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 Eu tô chegando Eu tô chegando Eu tô chegando Não Eu tô chegando Meu avião pra Dubai tá atrasado Meu Deus Ficou muito tenso o meu avião aí Não, meu avião pra Dubai tá atrasado Aí, ó, vão lá no terraço só pra tirar em foto mesmo É, então, isso aí, ô, Gessig Isso aí é Uberback Cadê o Uberback? Olha a Coca-Cola Coca-Cola aqui, galera, a Coca-Cola Aí, Coca-Cola de morango, velho Mas a outra... Ah, aqui, ó Caraca, velho, olha que show, mano Comprei vários Nunca tinha visto isso aqui Será que é bom, cara? Deve ser, né, da Coca-Cola, né? Oi, tem macarrão também Toma aí, macarrão da Coca-Cola? Não Ah, bem Macarrão da Coca-Cola Ué, eu tô falando de Coca-Cola Você fala que tem macarrão também Eu entendi que era da Coca-Cola Ô, pai, o Starbucks é do lado do McDonald's Tudo rico O Ibi falou, se vocês podem ir jantar na casa dele hoje Ele quer receber vocês lá na casa dele, aí Vão lá, pô, vão lá comer Vão comer lá na casa do Eric Quem que tá fazendo convite por ele? Ai, mãe, que desculpa Ai, carioca, tá tendo É um japonês O Itaú escrito em japonês Olha só Mas tem aquele tanto ali? Pra escrever Itaú? Mentira Não é possível que tem tanta letra Não, não deve ser Não, deve ter mais coisa Agência, bancária, da liberdade, Itaú, né? Deve ser isso aí Deixa eu ver aqui, ó Deixa eu ver aqui Deixa eu ver aqui Aí, carioca, tá tendo evento No... Que? De Hot Hills, lá no Ibirapuera Ô, rapaz, top Vamos lá, então, mano Vamos pra lá agora Já vamos dar um rolê lá e ver E mostrar pra galera Coca-Cola de baunilha Aí, galera Coca-Cola de baunilha Olha isso Nossa, velho E quanto que é uma Coca-Cola dessa? Ai, não sei Não sabe preço? Você nem imagina o preço Não, não é possível É... Toma meu cartão Oito O quê? Senhor Jesus Cristo É japonês, né, cara? Caraca, velho Ué, mas aí não é puri, né? Sabe que é japonês? O Yen é barato, ó O Yen é muito mais barato O Yen Mas vem pra cá com um posto altinho Pera aí Deixa eu ver aqui Deixa eu ver aqui Renan, o Bibi falou Que vocês podem jantar na casa dele hoje Ele quer receber os seus lives Vamos? Live época carioca Jerônimo, top, mano Ô, Jerônimo, um abraço aí, meu parceiro Obrigadão pela força aí Pela moral, né? Que já ajuda a gente desde lá do início do canal Obrigadão, tá, Jerônimo? Lembrei de você sim, irmão Ó o Trep News, hein? Seria mais vocês irem no Sem Limite Não, cara Vamos sim Vamos sim Ué? Zero suco 500 real de refrigerante Zero suco Dividiu em quantas vezes? 10? 10, isso Quantas vezes você dividiu? Fala sério Nenhuma Seis vezes? Eu sei direto Seis vezes você dividiu? Seis ou sete? Ela passou em quatro só Foi barato, não foi caro Passou direto Você tiver que passar direto Você que vai pagar isso aqui Eu não tô Tá doida a cabeça Olha aqui, amor Olha aqui Tá afastadinhazinha de Jeová Goiaba Nossa, véi Pelo amor de Deus Tá com chip Caraca, mano Fanta de goiaba Olha isso, cara Só doideira misturada com loucura Pera aí, Davi Isso é o quê? Tá com chip Tá com chip? Segura aqui Pera aí, deixa eu ver aqui, ó O bebê falou aqui pra jantar Pera aí O bebê falou pra ir jantar lá E vai comprar muitas pizzas Aí sim, ô Ô, ô Ô, Lorde Nós vamos sim, pô Vou até mandar mensagem pra ele Jesus Cristo, toma Gente, água não tem Não, a gente só comprou Bebida alcoólica Não precisa voltar aqui na segunda-feira, não Vocês já levaram a feira toda? Não, eu quero comer Jesus amado Eu até vendo esse cartão de crédito Dois anos Achei que eu ia ficar até meio do ano Achei que eu fiquei até meio do ano pagando Mas eu vou ficar até final do ano Agora eu vou ter que trabalhar Sábado, domingo e feriado Ficar o ano todo pagando Mas é o que eu falei Eu falei Falei, meu irmão É uma prestaçãozinha de 200 reais por mês Mas pelo menos, véi Você fica feliz É uma bolinha, não sei pra quê Pra que que essa bolinha desce? É que eu abri o que Ah, aperta essa bolinha Mas ela desce a bolinha Aí a bolinha vira o quê? Aí dentro Nada, só pra abrir Mas só pra abrir Mas aí a bolinha Ela não tem problema, não? Não, ela é de propósito Ah, sim Mas ela não é de plástico Nem nada, não É uma bolinha bebível Ela não desce, não No caso, se estiver bebendo Pô, eu queria que você provasse o shouju, irmão Não, o shouju O problema é que eu Se eu for dirigir hoje, carro Qualquer coisa eu vou pegar o carro Vou de carro pra lá É A gente vai de Uber Não vou de Uber, não Vou de carro, amor Estacionamento lá é top Gasta gasolina não Uber é baratinho Que gasolina, loiva? Não gasta nada Não vou pegar Que perigo Loiva ali Não tem perigo nenhum Tinha só Ferrari Chegando lá Lamborghini Mas depende Não, perto de casa Não foi não Foi, foi perto Ô Rabib Ele tem dinheiro Não tem nada Ih, eu acelero pra caramba Eu sou doido Ô Rabib Meto o pé com os dois pés Não, o lugar é top A liberdade é muito show Galera, quem tá chegando agora A gente tá indo pra Ibirapuera Ali, pro parque Ibirapuera Tá? Muito lindo lugar Muito top Vocês vão gostar muito Cara, tem O que eu achei muito top lá É o seguinte Vou falar pra vocês aqui já Vou adiantar São as quadras, cara Tem quadra de basquete Quadra de futebol Quadra de tênis Quadra de Cara, tem de tudo De tudo E tudo lotado, mano Não fica tipo assim Aquele negócio tipo assim A quadra tá lá e ninguém usa não Tudo lotadíssimo Tem mesmo Aí, tem evento do Hot Wheels Acabaram de falar aqui, ó Jogo do Corinthians A gente tá querendo As quatro horas Então, Merengues O problema, velho É conseguir conexão lá perto Eu tinha que saber Se lá pega, né A internet Mas que igreja é essa? Moço Moço Essa igreja é qual? Vai assistir o jogo do Corinthians Eu queria ir, mano Deixa eu ver Onde vocês estão ficando A gente tá ficando ali Jardins Paulista, cara Jardins Paulista A gente tá ficando Vai na Cracolândia, Capixaba Pô, aí sim, Alex Aí seria top De lá na Cracolândia Mas aí, o problema Que vai uma vez só, né Só vai, né Não volta Não Filmar o sofrimento dos outros Não, na questão não é filmar o sofrimento Olha que igreja na série, não É linda Aí, tá vendo? Porque eu queria estar com o meu clipe, cara Meu clipe chegou Se eu tivesse com o clipe aqui Agora eu tava virando a câmera Pra tudo quanto é lado aqui, ó Mas tá bom Lá no Rio vai dar pra gente fazer isso É, aqui eu queria estar com esse clipe aí, né, cara Que ele seria muito top, velho Você quer ir naquele lugar rosa lá Espera aí onde vocês estão ficando Deixa eu ver aqui, ó Vai no baile da 17 Baile da 17 Vamos lá Vamos pegar o baile da 17 aqui Deixa eu ver qual que é esse baile Isso é doido Deixa eu ver aqui Pera aí, galera Tamo indo lá Tamo indo Tamo indo Vamos chegar ali daqui a pouquinho Aguenta só um minutinho, galera Fala igual o meu amigo lá de Sorocaba Um minutinho Espera só um minutinho aí Que nós estamos chegando, hein Deixa eu ver aqui, ó Lá no Ibirapuera É bom lugar Uma bike Porque é gigante Ah, show, Patrick Vou fazer isso aí Pergunta o motorista Onde ir Ah, show, mano Vai em Taquera Pergunta o motorista Lugares pra ir também É, já passaram um monte de lugar maneiro pra nós aqui, cara Passaram um monte de lugar maneiro É, meu irmão mora aqui, galera Meu irmão é advogado aqui Ele mora aqui, cara Ele mora aqui no Mora aqui em Sampa Ele já passou pra gente uma porrada de lugar maneiro aí pra gente ir Ele já mora aqui Tem oito meses Oito meses, mais ou menos, que ele mora aqui, ó Ah, aí eu vi uma live do Desisto aí, ó Aí tem uns Tem uns chafariz ali Que ele falou que um dia ele tava ali Fazendo live O chafariz ligou, molhou ele todinho Teve que sair correndo Senão ia acabar com o setup dele Tá lá perto de casa Mas vai subir ou não? Não, subir pra quê? Não Não tem necessidade de subir, não Verdade, eu acho que eu vou pegar o carro lá e vou ir Melhor de carro, velho Melhor de carro que eu volto na hora que eu quer Não, o chavo tá lá em cima Vai ter que ir lá pegar Eu subo quando a pessoa pega Então tá, eu te espero lá embaixo Não, não, não Pera aí Deixa eu ver aqui Avenida Europa só tem carro importado Então Dan Eu tava conversando com o Uber aqui Ele falou Ele passou aqui os contatos Os contatos na verdade não Instagram dos caras, né mano Que faz esse conteúdo aí Só de carreta, mano Só carro foda Lamborghini, Aventator, né Aventador, né Que eu acho que é Ferrari, meu irmão Aí só Pô, ele mostrou o Instagram Fiquei de cara Eu queria ver, mano Eu nunca vi Na verdade eu já vi uma Ferrari Só assim, de perto Mas essa Lamborghini Aventator, mano Nossa, meu sonho ver ela de perto, cara Meu sonho É Aventador É Aventador, né Aventador É Aventador Isso aí Corrigiu aqui Corrigiu aqui mesmo Pra não falar errado Aventator 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 É o Macaulical Não, isso aí é o Pestinha Igualzinho o Pestinha Não, o rosto dele é Dentinho assim do Pestinha O dentinho do Pestinha Deixa eu ver aqui Vai em Sorocaba Nossa, Lucas Sorocaba é top Pô, eu gostei demais de Sorocaba Eu morei em Sorocaba um tempo Pô, morei muito pouquinho Tempo, mas eu morei Cara, você vai gostar de lá Tô te falando Você vai gostar Tu vai gostar Tu vai gostar Amanhã tem o Classe São Paulo e Palmeiras No Morumbi Aí é top de filmar, hein Ô, Merengues Aí seria show ir lá, hein Pelos acessos ali Só que será que fica igual lá no Maracanã? Maracanã, mano Que fica tudo fechado, velho Pô, lá você fica preso Você não consegue ir no outro lado da torcida Na verdade é pra nenhuma torcida invadir o espaço da outra Pra não rolar caô Aí eles fecham o Maracanã todo, velho Eu queria fazer mesmo uma live um dia lá com drone, mano Em cima ali do Maracanã ali Fazer um... Aqui eu tô meio bolado de subir o drone por causa das antenas aqui Eu fico meio... Lá em casa, rapaz, eu subi lá no terraço, não pegou satélite nenhum Não tinha cerveja Dava oito, nove, dez satélites, onze satélites daqui a pouco caía Não tinha cerveja? Cara, mó missão, mano Não bevem cerveja, não Não tem cerveja, hein Lá tem várias lojas de carros importados para tirar fotos Ah, dá uma show Eu nunca vejo vendendo cerveja Ó, em Sampa, é torcida única nos clássicos Só torcedor de São Paulo Ah, aí é top, hein, ô merengue Que é? Aham, não tem... Não pode ter outra torcida, não Que horror Não, que horror nada Deve ser que o caô aqui é grande, né, loiva? O bagulho deve ser doido aqui É por isso que os caras... É, você falaram tanto da 25 de março Não achei nada demais Perigo, vai que nem o Robocop Não leva bolsa, não leva celular Achei tudo tranquilo Ah, mas eu... Não É TV Sout Eu achei Hã? TV Sout Eu andei de bolsa com meu filho, usei celular É só ficar esperto que podem pegar o celular Não, é igual lá no Rio, pô, a mesma coisa A correria aqui é a mesma coisa Eu não achei esse cachorro todo, não É, eu também achei a mesma coisa, a mesma correria O Rio é pior Não, não, cara O Rio é mais simples Cara, na verdade, na verdade é igualzinho É igualzinho, não tem nada que muda Hã? Não, é igualzinho, cara A mesma correria Se tem que, você não pode ficar andando igual lá, na Uruguaiana Na Uruguaiana, lá no Rio, se você der mole Os caras abrem sua mochila, você nem vê Eu, quantas vezes que eu já fui fazendo live lá O cara abriu minha mochila E eu fragando já, sentindo que o cara O cara veio abrir uma mochila Eu senti, na mesma hora eu já virei Mas senti assim, na verdade Na força do pensamento, né, que eu senti Que eu não senti pela... Não, foi mesmo Aí logo na frente lá, eu parei Que eu fui olhar a mochila Falei, ó, tá vendo? Eu vou avisando vocês O cara foi e abriu minha mochila Conseguiu abrir Mas eu não ando com nada aqui Tipo, de fácil de pegar, entendeu? Então, pro cara conseguir pegar alguma coisa Tem que abrir, tem que puxar Então, até ele fazer isso daí, meu irmão Já tomou um monte de... Eu não vi nenhum bonde de... Eu fico aqui perto da Paulista É uma galera que vai roubando Também, né? Aqui anda do mesmo jeito, né? É uma galera que vai roubando Peraí, deixa eu baixar o som aqui Lá no Rio você vê aquele bonde É, lá na verdade, cara Então, isso aí Lá no Rio dá pra você fragar na hora Quem é ganso lá Você olha pro cara E você já sabe que o cara é ganso Então, você consegue se prevenir do cara, entendeu? É, o problema é que aqui em São Paulo Tem muitos turistas E não sabem disso Não sabem distinguir o cara O ganso do cara que é morador mesmo Os Unidos, Austrália O senhor também não está aqui, não? Lá tem no Flyzone Não, não sou do Vinho Live gramado Aí, Flyzone Você não é brasileiro? Cadê o Bibi, carioca? Pô, Bubba, eu tô... Da terra do vinho Terra do vinho? Portuguesa, Itália? Não, não sou da Itália Não, a terra do vinho aqui no Brasil, né? Não, é aqui no América do Sul Ah, argentino É o pior vinho que tem Ah, eu não bebo o vinho, posso saber por certeza Ela deve estar falando do Malbec Que é o único vinho que eles têm que ser pra beber? Hoje não tem mais É o Chile, não? É lógico É onde? Ah, é no Chile É o lugar mais rico da América do Sul Ah, é chileno, Casimbra do Diablo É, não sabia? Claro, dá garantia, Sujão É porque eu não aprendi ainda a beber vinho Caraca Eu só bebo cerveja Não, é Não, eu também A gente não tem muito... Mas a gente tá optando Agora eu tô aprendendo a beber drink Agora eu tô bebendo drink É, mas eu acho que é melhor voltar pra beber a cerveja Que esses drinks não tá dando não Eu também acho Deus me livre Também acho que é melhor cerveja Eu vou voltar a tomar uma bramazinha O bom da brama é que no outro dia você emagrece rapidinho Você emagrece, meu irmão Você fica o dia inteiro só mijando ao contrário É, desidratando É, você fica mijando ao contrário E o bom que você emagrece Tudo que você come ali No outro dia você já fica como Daquele jeitão Eu já acho legal aquele shopping da Heineken Sabe, cinco litros? Aham, sei Ah, Corona Gosto de Corona Não, Corona também é muito boa Ah, pra mim é melhor que tem Corona Na verdade, sabe qual que eu gosto? Que eu sou viciado E agora eu tô deixando um pouco Colorado Ápia A Colorado Daqui de Ribeirão Preto Ah, artesanal? É, artesanal Só que mudaram muito Depois que ela foi pra... Como é que é o nome da... Ah, meu Deus Bambev Ela mudou completamente a composição dela Experimenta Bardem-Barden Ah, Bardem-Barden Sabe qual que eu gostei muito? Que eu gostei muito Que eu experimentei ali no mercado Mercado Municipal A Patagônia Caraca Que cerveja Irmão Se você não... Deliciosa Simplesmente A Bardem-Barden é de Petrópolis? A Bardem-Barden é... A Bardem-Barden é não? Não é de Petrópolis? Vai na Barra Funda No Aliança Parque Vai ter festival de rock Vai ter festival de rock lá Hoje é... Ribeirão Preto Não, é uma cidade aqui do lado A 100 quilômetros Peraí, hoje 3 a 0 pra portuguesa É, rapaz Eu passei em frente do estádio aqui Peraí, 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 peraí Deixa eu sair do carro Depois você passa Porque eu tô na live aqui E aí... É, não Porque no... Tem 340 pessoas aqui Mas a pessoa conversa Aqui no máximo A 100 pessoas que conversam aqui Então tem uma galera na moita aí Bom a gente esperar Pra não vazar dados de ninguém Não, é o final ML Mas parece o I, né? A Argentina é país de primeiro mundo aí, ó Tô falando aqui, ó Ah, o Chile é o lugar mais rico É, não O Chile, na verdade Eu sempre soube Eu conheci, na verdade Lá em Guarapari Um chileno Conheci lá um chileno Lá em Guarapari Lá no Espírito Santo O lugar mais caro Mais bonito O cara contava pra gente Não era brincadeira não Que o lugar é bem Uma estrutura muito monstruosa Olha, o Brasil seria Pra ser igual E talvez o melhor do mundo Sim Isso aí Sabe qual é a diferença Do Chile Com o resto dos países Américas do Sul? Ó Cultural Cultura totalmente diferente É, Chile é primeiro mundo É, tanto no estudo Educação Se você vai lá É o país mais rico Da América do Sul Acha que você tá na Europa, no caso Exatamente O Patagão Na verdade isso daí Eles tão pegando a estrutura Eles pegaram, né Eles estudaram, né A cultura europeia, né E com certeza implementaram Isso, conseguiram implementar no país Acredite você ou não Isso veio do Pinochet Você é sobrinho do Pinochet? Não, é sobrinho do Pinochet Ah, isso vem dele Entendi A cultura militar, sabe É obrigada a ser assim E o Chile não se acostumou Entendi Nos restaurantes chilenos É a esquerda, tá? Nos restaurantes chilenos Não tem sal na mesa É mesmo? Não tem? Não tem Que isso? Não tem sal É, minha irmã falou que não tem Por causa da saúde Deixa eu sair primeiro aqui Parece que tem um ar-condicionado Que isso, mano O lugar é delicioso Deixa eu ligar aqui O Gov Gov Não pode aparecer Porque Tá devendo uns 30 giota A loiva com 300 sacolas Ué, cadê o moço? Ué Sumiu Ué, ué, ué Ô, loiva Pega aí Vai lá Pega lá rapidão Pega lá a chave do carro Ué Ué Deixa a moça sair, gente Vai, pode sair Segura aqui Valeu Obrigado É, vou esperar dentro aqui Ah, caraca Aí Chega aí, pô Chega aí Espera aqui Vamos esperar aqui Que a gente já sai aqui De Uber Pra filmar ele não Porque ele Chega aí, Gov Pode entrar, Gov Tudo bom? Tudo bom Olha lá Olha o corpo, rapaz Cadê, cadê? Não vai abrir Fala Ah, eu tô te ligando aqui Você já chegou Aqui, viaja minha Deixa eu Tá com vergonha Mas vai demorar muito Tá com pressa pra sair Tá com pressa Eu quero dar uma passeada E aí, Gov Chega aqui Fica aqui de lado Aqui, ó Caraca, meu irmão Olha o cara Falando que E aí, meu brother Caraca Valeu, meu brother Que que é isso, mano É, não Com certeza, pô Mas aí Pode aparecer, não? Dá um salve aí Pra galera, pô Não Faz muito charme, não A galera Tá todo mundo aqui Falou que quer ver o Gorpão Aí Caraca, mano O cara todo Estilosão mesmo, mano Aí, velho Rapaz, eu fiquei uns Três anos, velho Uns três anos Não, olha que doera Fiquei um ano Sem ver Nem foto sua, né Agora, esses dias pra trás Que você mandou uma foto aí, né Não foi? Foi, galera Rapaz, eu ia pedir a loiva Pra descer com o tripé Deixa eu pedir ela pra descer Com o tripézinho aqui, ó Tá ligada? Tá Tá ligadinho? Tá funcionando? Deixa eu pedir a loiva aqui Galera Você tá na live, né Tamo na live, pô Tamo na live Deixa eu ligar aqui pra ela Aqui Deixa eu ligar aqui Pequenininho, mano Deixa eu te falar Pega o tripé meu aí Que tá da Não tem essa da Da pocket Tira ela Só desenroscar É, só o tripé Não, na pocket não Só o tripé Tira ela aí Traz pra mim Que aí eu vou colocar na câmera Lá depois Pra ela ficar fixa Amor, vem rápido, amor Pra gente não ficar aqui enrolando Vão de nave pra lá, pô Vão navegando Ah, vamos ir, né Vou ir a pé não, pô Tá com quantas horas de live aí? Cara, já deve tá com a... Tá saindo minha voz e tudo aí? Tá tudo, mano Aí, ó Oi, Renata Um abraço, Renata Baixa um pouco Senão vai dar retorno Não, tá aprendendo Tá aprendendo O bom O golpe daqui uns dias Vamos fazer um curso De produtor aí Porque o canal daqui uns dias Começar a crescer Tem que ser produtor Na parada Tá vendo? Olha aí, ó Eu sou estiloso Tá estiloso Aí o barriguinho da criança Tá só a capa do salame Aí, tá bem pra caramba, véi E eu que tô baígudão, véi Aqui, ó isso Tô muito gordo, mano Eu tenho que começar a fazer um... Começar a fazer um... Renan, você vai... Você vai encontrar um corpo Já encontrei, Alete Tá aqui O corpo tá, pô Tá devendo... Alete, salve, salve Tá devendo três pensão Tem três meninos Não pode parecer Porque se nós acham ele Manda vir buscar Três pensão tá devendo Devendo cinco agiotas Isso É evangélico Só que é evangélico Que esses não matam Isso só pica Isso só pica Né? Mano, tá um sol Tá um solzinho Mas tá de boa, hein RJ é mais quente São Paulo Muito mais, Merengues Muito mais, muito mais Muito mais Deixa eu ver Se eu olhar o chat Vai tocar meus coisas Só usar o fai Muito mais quente Prédio bonito, né, ô Renata Muito top aqui, cara Só é meio pequeno, véi Olha aqui a estrutura dele aí Ele é meio pequeno Tipo os apartamentos aqui É bem pequenininho Depois eu vou até passar pra vocês, tá? Depois eu vou passar pra vocês Galera que quiser saber Vou passar pra vocês O AirBnB aqui Cara, achei até barato, mano Achei barato Eu não sei o que Porque a nossa produtora Que foi Que fez a correria lá De tá reservando, né? Que agora eu falei Que a nossa produtora É muito eficiente Na parada Então ela bota o negócio Pra funcionar Aí ela que fez lá Eles chegam aí Caraca, você gosta de São Paulo Quais as principais Diferenças Comparadas com o RJ? Vamos lá, Merengue Então, cara É... Diferença do RJ Vamos ver, cara Clima Clima é diferente Né? Do RJ pra cá É... Cara Receptividade Vamos lá Não tô falando que os cariocas São mal não, tá galera? Que eu moro lá Eu conheço várias pessoas Só que a galera lá Eles são um pouco mais fechado Eu acredito Por causa da questão Da agressividade Do local ser meio, né? É... Perigoso Então a galera se retrai um pouco Porque não dá muita ideia Né? Mas assim Eles podem ver que as lives Que eu faço lá A galera chega, brinca Troca ideia Trata bem Só que aqui Eu acho que a galera É mais desenrolada Nessa questão De chegar, trocar ideia Conversar Você viu que a gente entrou no Uber O cara já deu uma zoada Entendeu? Então assim Vi que tem essa diferença Entendeu? Mas é... Cara De resto, velho Foi o que eu falei, mano Pra ser igual o Rio de Janeiro Aqui era só ter a praia Se tivesse a praia Que ia ser a mesma coisa Sabia, amor? Só faltou a praia Não, mas eu tô falando Se fosse São Paulo mesmo Entendeu? Se fosse São Paulo aqui mesmo Ia ser Mas aí, vou te falar Rapaz Aqueles lagos lá Da Birapuera Dá pra pular dentro? Vou mergulhar naquele lago lá Eu vou pular, mano Será que tá Contaminado? Deixa eu ver aqui, amor Oi, amor Não, só o tripé, loiva Você não descenda, não, amor? Desenrosca Desenrosca Só desenroscar Só desenroscar Sentido anti-horário Desenrosca Era só pra trazer Então deixa, cara Deixa, era só pra trazer Porque aqui, na verdade Eu queria ter colocado aqui Já em pé Só que ela não vai ficar em pé Mas deixa Vem embora, amor Vem embora pra gente desenrolar A live aqui Então vem Então vem Vou descer lá pra garagem Então, tá? Vou descer lá pra garagem Beijo Tchau Ué, tá aí em cima aí Não tá não? Aonde tá a câmera? Aonde tá a câmera? Tá não? Então vem 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 que eu vou descer Ô, Go Vamos descer ali Vamos descer Ô, irmãozinho Ele só vai descer Na garagem comigo Pra pegar o carro Pra gente sair, tá? Tá bom Tá beleza? Obrigado, tá? Bom trabalho pro senhor aí Valeu Vamos descer aqui, Igor Quem já pega o carro aqui Já vai direto Muito top, né? Aí, galera Aí, já apareceu Agora você apareceu na live Não queria aparecer Apareceu Muito top, né, velho? Gostosinho É Gostosinho Aqui é top Aí, agora eu vi o cara aí Olha o cara aí Corre não, rapaz Já era Vai cortar, vai cortar Deixa eu ver aqui Se já deu ruim Acho que não, hein? Já deu Já deu? Cortou? Não, cortou não, rapaz Bela boxe aqui é braba Valeu, Sandra Boa tarde aí Um abraço Você vai ficar Quantos dias em São Paulo? Vou ficar Até terça-feira, Arlete Até terça-feira a gente tá aqui Ah, não Merengue Vai ficar até O corpo não gosta de mandar foto Verdade Já ia Pô, ia arrumar uns casamentos Pra ele lá no Rio Pra ir embora pro Rio E não quer aparecer Não quer mandar foto, pô Tem que mandar foto, galera O que tem aqui embaixo agora? Ah, caiu Fazendo academia nada Eu também não, mano Tô fumar ali Não tô fazendo nada Tô fazendo nada Peraí, tá voltando O corpo tá top aí, ó A diferença que São Paulo É tudo poluído Largo, rio, chuva e ar É Isso aí é eu Eu tô sofrendo com a garganta aqui Pô, mano Foi lá em cima buscar a loiva Olha que doideira A gente apertou pra descer Buscou a loiva Essa já tinha ficado mais bonita Aí Doideira misturada com loucura Eu apertei pra descer Ele subiu Me dá aí, a Chaves Vai na Praia Grande Aí, ó Praia Grande é boa A Bahia de Guanabara também É Na verdade, cara Na verdade no Rio de Janeiro Tem umas praias lá Que é imprópria, mano Mas mesmo assim a galera Toma banho Não tá nem aí, não Eu não Eu, igual eu falei, cara Praia pra mim tem que ser Ilha do Japonês Cabo Frio Cabo Frio Arraial do Cabo Busa ali É um lugar que dá pra tomar banho Tranquilo, velho Agora no Rio mesmo Não, cara Eu ainda tenho mais doido O que que você acha do carro? Caiu Caiu Eu quero usar o carro Porque é mais fácil É o que eu tô falando Aqui O que? Eu não sei Se eu conseguir alguma coisa Ué Eu falei pra mão Meu Deus do céu Meu Deus do céu Mas gente É daqui ali É ali, cara Exatamente Mas eu tô falando Senhor Jesus Cristo Como é que dá? Abre aqui Ué, só abrir Pera aí Aí, corpo Ó, não é meu, hein Não vem falar que eu sou rico Não, que isso não é meu não Daqui a pouco vai falar uns ricos Rico Rico Pra puxar aí, corpo Não, vai lá na frente Com ele Ué, vai atrás Por quê? É o Paulista É o Paulista É verdade mesmo E ela anda atrás Quem que vai levando aqui na motila? O corpo Ô, corpo Segura minha motila, então Pera aí Coloca a sua, hein Pera aí, gente Esse carro aqui é alugado, hein Não vem falar que eu sou rico não Que é alugado, hein Quem deram tiver dinheiro Pra comprar um carro desse Vou chorar Pra não tentar nem devolver Segura pra mim, corpo Só cuidado aí Não, pera aí Não, pera aí Aqui, bota em cima Isso aqui, ó E aí segura aqui assim Ou senão vira pro lado da rua mesmo Segura aqui pra virar pro lado da rua Só cuidado com a câmera E aqui em cima É Segura aqui É, pode, pode colocar Pode colocar Isso É, só aqui em cima Toma cuidado aqui Que aqui ela pode desligar Desconectar aqui Aí você pode vir aqui pro meu lado Aí segura aqui com a mão aqui, ó Segura com aqui Não, uma aqui Solta essa Pode soltar essa aqui Solta essa aqui Essa você segura ela Isso Aí, ó Não, segura com a mão aqui, ó Aí Boa Aí Pera aí, pera aí Que eu vou ligar agora Foi? Rapaz Eu não consigo ler o Não, o chat, né É É, eu dei um finta Pra quem não possa Rico O ar condicioneiro Ar condicioneiro Calma aí É o capivara É o capivara É o capivara É o faminguista É o capivara, o faminguista E aí Vamos embora Põe aqui, ó O meu cinto Pera aí, vou colocar aí Coloca aí Alguém coloca aí o cinto Tá vendo, mano? Que chuva Meu Deus Deixa eu dar uma ré aqui no bicho Jesus Eu só seguro assim, ó É, vira pra cá um pouco Vira pro meu lado aqui, ó Não, pro meu lado Vira aqui, ó Vira aqui, ó Isso, me filma aqui, ó Que a galera vê Eu tava sendo filmado É, tava se filmando aí Você tava me filmando Deixa eu ver se tá ré Ré Se não, eu vou pra frente O que dá ruim Deixa eu dirigir aqui Olha aqui o poste Eu nem filmei o poste, né Deus me livre Nem fala um troço desse, não Cara, eu não sei dirigir ainda Levanta um pouco pra cima Pera aí São Paulo é mais de marcha, né Pera aí Deixa eu ver se tá ainda rodando a live Calma aí, deixa eu ligar aqui O poste é baixinho, né Claro, o seu poste é baixinho Agora sim Tá doido? Você nem mexeu nesse carro, mano O poste é baixinho, né Tá doido? Melhor... Lá no Ibirapuera é melhor de carro, mano Mas o que é escuro, ué, né O que? Eu tô de óculos É Peraí Rico! Ele tá com o cabelo quase igual Nossa, dá pra... Me copiando, bordo Porra, gordo Dá me copiando, hein, gordo E eu acho que eu tinha que ir mais pra lá um tadinho Abre aí, moço Pra mim, senhor É aquele sorrisinho que tava lá na frente É Gente boa Gente boa Aqui é tudo, rapaz, aqui tudo é... Irmão, será que eu passo aqui sem dar bosta? Rapaz, rapaz, aqui tem que ser motorista mesmo, hein Se eu não for motorista aqui, o cara... Abre aí, moço Tá ligado a caixinha? Tá Acho que tá Tá ligado aí? Fala pra alguém mandar aí pra eu ver o vídeo Vê como é que ele sai o som Mas, mano, fortalece aí, cara Tá, fortalece aí, galera Pelo amor de Jesus Mandou, mas... Vamos embora Isso é um monstro, meu irmão Isso é louco, mano Deixa eu ver aqui nos comentários São Paulo combina mais com você do que Rio, hein Rapaz, tô achando mais, mano Tô achando também Vou ter que vir embora pra cá, mano Acho que eu vou vir embora pra cá, mano Tô achando que vai mudar agora Vai ser vlog do Paulista Mais novo É Vai ser vlog do Paulista agora, hein Mais novo Paulista Pera aí, deixa eu falar aqui Ih, merda Não, não quero que abra, não Pera aí Pera aí Parque Ibirapuera Carioca é rico E quem der, rapaz Isso aqui eu lugei, rapaz 300 prestação de 54 reais por mês Encontrou zoeira Pera aí Parque Ibirapuera, portão 1 e 2 Acho que é esse mesmo, né Nossa Sei quem entra pra cá Aí você me quebra, Jô Por que, Jô? Olha, eu não quero longe Não, 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 não Não, não, não Vira aí Nossa A gente usa a parte do babrulheta E a parte do barulheta E a parte do barulheta Aí tem que ficar uma tecla A altura Ah, é, aqui, né Ele tem marcha e babrulheta Nossa, eu tô parado aqui Daqui a pouco Começa a vizonação Ih, pô, tá desconectando Aí, segura um pouco Esse pra cima Isso Aí, show Filma um pouco Isso, pô É, ela tem estabilidade, né Ela tem, mas ela não estabiliza Ela não é, na verdade Igual ao gimbal, né É, isso aí A estabilização dela Mas não é tão Aquela estabilização bruta Qual a do gimbal, né A do gimbal é perfeita, né Contra o zoeiro, hein Tem que mostrar a estrada Vou mostrar, tô mostrando Tô mostrando Vamos lá Galera que tá chegando agora, galera Deixa o likezão aí Mais um abraço pra dona Rose Dona Rose? Um abraço pra senhora aí, dona Rose É sua mãe? É Ela tá na live? Oi, dona Rose Um abraço pra senhora aí, dona Rose Coloca aí água no feijão aí Que nós vamos dar um pulo aí daqui a pouco Jantar aí na casa da senhora, hein Que babo, que babo, que babo Deixa eu ver Que vai comer na churrascaria capicha Ué, aonde é? R$500,00 Credo É, você conhece esse lugar, Loiva? Não Mas deve ser, né São Paulo, pra cá Rapaz, na moral Tá com a dona num barzinho sujo Podre ali R$15,00 R$18,00 R$18,00 Quanto? Não, eu paguei R$26,00 Naquele restaurante chique Que? Você é doida que você pagou Eu não tenho Aqui é R$18,00 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 Não, mas vou te falar Mas vou te falar Sabe qual é a melhor opção? Não beber Coca-Cola Você gasta zero Eu não bebo, mas vocês bebem Eu não, eu não bebo, não Bebe, não Bebe sim, você bebe Chama o Pou e o Zoeira Cadê o Pou e o Zoeira? Cadê o Pou e o Zoeira? Pou é o Zoeira Pô, quem que é? Que faz live? É o Bibi, não é? É ele? É o do Bibi lá Pô, o Zoeira tá aí na live aí Pô, o Zoeira tinha que Eu tinha que fechar com o Zoeira também Ah, cadê o Zoeira? O Zoeira tá aí Ah, era pra ter entrado aqui Merda Não, acho que vai recalcular aqui a rota Bom que a gente já pega A principal lá na frente Ele ia fazer pra gente sair fora Esse aqui é o bairro da Avenida Brasil Não vamos pegar agora Tô no Rio Olha o Rio de Janeiro Avenida Brasil Jesus, cadê o blindado? Não, eu vi na hora que eu passei mais cedo Por isso que eu tô falando que é tranquilo Não, tranquilo que eu tô querendo dizer é o seguinte Tranquilo é tranquilidade, sabe? Não tem ninguém na rua Isso que é tranquilo Jardim Paulista Jardim Paulista? É, mas é porque ele tá me mostrando aqui Avenida Brasil Ele vai pegar Avenida Brasil agora Na verdade eu peguei aqui Não sei porque ele me mandou pra lá Vai carraiada Vai, acelera Vai lá e vai fechar o sinal O sinal aqui é três dias Você fica de... Dá pra dormir, descansar É, eu vim aqui na hora que eu tava... Na hora que eu tava vindo, eu vim aqui A câmera é suave Mas a bolsa, meu irmão Nossa, é braba, hein? Pesada pra caramba Mas na verdade é por causa do litro Esse litro aí tá pesando mais O setado não pesa tanto Ele esquenta Lá no Rio, nossa, mano Parece que vai... Nossa, geladinha agora Agora ele vai fluir bonitinho, né? Também o acondicionado tá lá Ele tá com as costas Cora de live Sim, cora de live, mano É bravo, irmão É correria, mano É correria, galera Agora é bravo, hein, galera Dá valor A galera acha que... É, negócio não é fácil, não Precisa arrumar uma mina pro Paul, cara Ah, é o Paul, velho O Merex tá falando do Paul Agora eu lembrei, Merex Isso aí, pô Mano, foi pro Rio de Janeiro Não conseguiu arrumar ninguém lá, mano Tá tenso, hein? O negócio dele lá ia fluir, cara Ih, rapaz Caiu aqui, olha lá Mas foi pra mim aqui Travou, não Tá certo, cizinho? Não, tô de boa Pra mim aqui que a live deu uma travada Deixa eu ver aqui, ó Milionário, quem dera Nossa, Deus Na verdade, olha o que aconteceu Vou contar pra vocês aqui Deixa eu só ver se a internet tá voltando aqui Eu fui alugar o carro, né Aí eu ia alugar um... Como é que é o nome daquele carro? O Renegade O Renegade Aí eu ia alugar o Renegade Pô, velho Travou a live, cara? Vê aí, loib, no seu celular Pra ver se travou Pra mim aqui, pô Tá rolando ainda? Beleza, baixa aí Aí o meu celular que travou Aí eu ia pegar o Renegade Só que eu cheguei lá na hora Ficou, acho que foi mil e... Mil e duzentos Mil reais Mil e duzentos reais Aí, dividido, acho que foi pra mil e trezentos e pouco Mil e quatrocentos e pouco Quando eu dividi lá no cartão Aí o que que aconteceu? Eles não tinham nenhum dos carros da minha categoria O que que eles fizeram, mano? Me deram um Taos, mano Pro mesmo valor, velho Me deram um Taos pro mesmo valor, mano Caraca, esse carro é uma nave, mano Esse carro vale duzentos pontos Vlog do Paulista hoje Vlog do Paulista, isso aí Vlog do Brasil, já É, já tá vlog do Brasil Já tá vlog do Brasil Já tamo rodando tudo já Já rodamos um monte pro gato Mas é isso que tá rodando É, amor? Por enquanto não, pai A produtora falou, então é a verdade Só tá pra rodar Minas, São Paulo e São Paulo Vamos passar no seu Luciano Será que ele recebe nós lá? Vou falar que é do vlog do Carioca O opossor do vlog do Carioca Chama o Rock Oi, muito longe? Não, não dá pra ir pra longe Olha aqui, ó Se Deus quiser, hein Olha que ponto turístico é do lado Tinha que ir lá no Pacaibu Olha que ponto turístico é do lado, amor Do Rio Grande Opa, vira aqui, vira aqui Aí, ó, onde decretou Dependência e Morte aí, galera Ele gritou Ele quem? Com o Pedro Mentira Não é esse cara, não Não é esse cara aí, não Eu não sou esse cara, não É do Ipiranga É do Ipiranga? Onde ele decretou Mas vocês são os índios, cara Atrás dele Ipiranga É índio, velho Tudo índio Tudo índio Não, na verdade tem uns caras ali, ó Juntos, tá misturado Pensa, tudo isso Peraí Rapaz, peguei um Uber aqui, mano O Uber não foi jogar a faixa pro lado de cá O cara veio buzinando a moto, buzinando, buzinando Aí ele nem chegou a jogar, não Ele puxou pro canto O motoqueiro não veio no batom, no retrovisor dele Que camou um tombaço Rapaz, se rebentou todo Ele deve estar chateado, meu Deus Não, aí o cara, a gente nem viu na hora A gente nem viu, ele foi andando Aí veio um truque, todo mundo parando, buzinando pra ele Ele foi tentar parar Os caras xingando ele Falando um monte de merda Ele foi embora, velho Olha o freqüimei Irmão, meu irmão Você vai dar uma bosta se pegar a sua placa Virgulou o cara, velho Mas não foi culpa dele, mas não foi culpa dele Eu acho que o cara veio pra meter o pé no retrovisor E aí ele caiu Ele caiu Mas na maldade, tá Porque o cara não tava na faixa, velho O cara jogou o carro, ele buzinou O cara jogou o carro pra dentro Ele veio Blaau Aí eu vi aquele barulhão Só que como a gente tava fechado o vidro E era o seu filme A gente não tava vendo nada E aí continuei fazendo a gente Ele continuou Aí lá na frente eu olhei pra trás Quando ele foi pra trás eu falei Ih, mano O cara tá lá Caiu, mano Aí ele falou assim Será que ele caiu Bateu na gente aqui, mano? Mas e o tamanho dessa pista aí, ó Pequeninha, fechadinha Como que é lá do Rio? Qual que você fala? A maior, é mais larga Agora, o que eu achei aqui Não, peraí Olha só O que eu achei sacanagem aqui As faixas daqui muito curta E aí Muito empressadinha E aí Os ônibus, mano Quase bem lamber na lateral do carro Já umas duas vezes já que eu quase Pegou na lateral do meu carro, velho A Paulista é muito pequena assim Não de comprimento Mas de largura Tipo assim É dois carros pra ir Dois pistas pra ir Dois pistas pra montar Entendeu? Até como a cabana é maior Ó Como que ela é de lá pra cá É cinco pistas É, como a cabana é assim Presidente Vargas é assim É, a teoria do Flamengo É até maior Agora a Paulista Eu sei muito É que eu vim Por 20 anos Então eu não lembro O cara não vai deixar eu entrar não, velho Qual educação é essa aí, ô irmãozinho? Ó, velho Acho que não era pra entrar aqui não Era É, tu veio por onde? É, mas vai que não Pergunta pra eu dar um salto Não, 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 não Não, não, não Tá mandando um ímã, vai Não, não, peraí Tô moscando aqui, mano Eu achei só muito curto Ai, eu tô É, eu achei só Ótimo É, tipo assim Duas, né? Duas ou três Peraí, galera Tamo chegando aqui já, hein Mas vai muito bem Dois minossinhas Vai lá, mais quente, né? Muito mais, mano Aqui tô doente Porque a noite varou, mano A noite cai aquela galera Não, não é de dinheiro Tá calor, tá fecho Na verdade, na verdade, mano Eu gostei demais do clima, velho Nossa É um clima de diferença O excelente Delicioso Muito gostosinho, velho Muito gostoso São Paulo só falta praia, né? Verdade Só falta praia Mas se aqui tivesse é praia Aqui nesse lugar, velho Você é louco, mano Vai acabar Não, não tinha pra lugar nenhum Não tinha pra lugar nenhum, velho Não, na capital Tá perto do Jequitivo Galera, eu não tô lendo o chat Porque eu tô desenrolando aqui, tá? Ô, velho Eu acho que era pra ter entrado pra lá, hein, mano É, era isso mesmo Não tô entendendo Eu vim, cara Mas ele tá Acho que é por aqui que é o local que entra Peraí Calma aí É aqui, ó É aqui, ó É aqui mesmo Não, tem que ficar ligado aqui Nessas faixas de ônibus, né? Pra não tomar uma... Já tá desenrolando legal, São Paulo, pô Oi? Já tá desenrolando legal no trânsito Tá toda dirigindo até bem, cara Eu também achei que eu não ia me desenrolar Tá O negócio é achar vaga, né? Tá aí, ó Cadê? 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 Eu vou chegar lá na casa dele e vou querer a pizza. Chega a buzinar lá, bebê, 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 bebê. Já vou buzinar assim, ó. Bebe, bebê, bebê, bebê. Meu carro buzina assim, pô. Bebe. Dá uma buzina assim. Ó, não, os caras do GCM ali. A gente fala daqui a pouco que eles vão ir pra nós. Ó, os caras daqui vão afiar o dedo assim, lá no vídeo sem buzinar o carro vazia. Ah, é, mostra o dedinho do meio? O dedinho do meio. Aí eu pego o dedinho dele e faço igual o Davi, ó. Quebra. Qual o Davi? O Davi que faz, eu fico zoando ele mostrando o dedo. Pra ele ele vai e tenta quebrar. Tem que ensinar malandragem, é malandragem, é malandragem. Deixa eu ver aqui. Prédio da Bienal é frente na direita. Na direita aqui, né, o prédio. Ah, tô ligado. Não, é um grandão, cara. É dentro do parque. Show. É isso mesmo. E a Arlete, a Arlete tá no site? A Arlete tá aqui, ó. O pessoal que chegou agora, hein. Olha lá. Ah, ela que falou. Você devia ter colocado, agora não ficou visto. É, na verdade, hoje eu esqueci de ter colocado, é perdido em São Paulo. Perdido em São Paulo. Perdido em São Paulo. Tão perdido. Agora não tão mais, né. Tão com o corpo agora, não tão perdido mais. Vem vindo. Retira no... Bem vindo. Chegou, chegou a ficar caga. Aqui vende cerveja. Calma aí, moça. Calma, moça. Calma, moça. Calma, moça. Vende cerveja aqui, mô? Vende. Não sei, velho. Vende tudo aqui. Não, não vim vendendo, não. Na verdade, aqui o pessoal vem pra correr, né. Se eu vim aqui, eu tinha 20 anos de idade. Boa, aqui é top, mano. Que é lindo, velho. Que é lindo. Eu vim de manhã aqui, esse lugar é muito bonito, velho. Meu Deus do céu. É lugar errado com as crianças andarem, né, moça? Não tem nada. Não pode deixar as crianças andarem. Tá ruim, moça. Rapaz, eu cheguei aqui e não tinha um carro. Tá lotado agora, né? Agora tem 300. Tá lotado. Não, na hora que eu vi não tinha um carro. Já tava lotado, imagina agora. Eu não vi lá logos lá e tal. Tem que andar de bike lá dentro. Rapaz, será que eu errei? Não tinha... Aí, tem um espacinho aqui, ó. Vocês querem sair, mano, agora? Pra não ter que bater a porta do carro? Melhor. Melhor, né? Eu vou escolher o lugar onde tem um carro mais barato. Que se bater, pelo menos, não dá muito prejuízo. Se você amassar... Pode sair, amor. Tá aberto, hein, não? Não. Vai, abri. Vamos aí. Espera. Vai. Vai. Ué? Davi abriu. Ué, amor. Estragou a porta? Espera aí, amor. Espera. Espera. Vai. Tá acabado. Eu acho que tem que fechar a linha. É. Ah, Davi. Poxa, não vai abrir nunca, né? Vai. Espera aí. Vai. Tenta abrir agora. Não. Cadê o Celta? Não, meu Celtinha é melhor que isso. A Joaninha é muito melhor. Espera aí, vou ter que desligar o carro pra ela sair, velho. Está brincando. Eu saio por aqui, vai. Espera aí, Luila. Espera aí, não. Essa porta tem que abrir. Não é possível. Essa porta estava aberta. Cadê o Celta? Cadê o Celta? Espera aí, espera aí. Eu não sei andar nessas coisas, não, velho. Vai. Tenta. Vai, Luila. Tem alguma trava aqui, não é possível. Está uma trava abaixada ali, ó. Está uma trava onde? Ai, Davi, saí. Ué, era muito melhor você ter feito. Saiu há muito tempo, né? Mas eu estou te pedindo. Ué, eu não estou conseguindo, ué. Você falou que essa porta tem que abrir. Já quebrou a porta ali. Eu quebrei porta nada. Deus me perdoe quebrar a porta do carro desse. Nossa, eu estou com Deus me livre. Eu tenho que vender uma Joaninha. Eu tenho que entregar a minha Joaninha para eles. Não. Está doido. Eu tenho que entregar o Celta para pagar a porta. Tem que dar o Celta, é. Chegar lá, entregar a chave. Toma aí, moça. Jesus linda mais. Quer sair, bom. Porque eu acho que aquilo vai dar nem para eu sair direito. Dá para sair, sim. Tem certeza? Pode ir, vai. Só não pega a porta aí pelo sangue do Michael Jackson. Pode ir, vai que pá, mano. É, moça. Rapaz, eu estou... Net marcha, mano. Eu estou tentando. Espera aí, espera aí. Espera aí. Rapaz, esse sensor de ré é doideira, hein. Pode ir, pode ir. Pode ir, está direitinho. Está direito? Está. Certinho? Absoluto. Aí. Rapaz, eu sou bom. Eu sou motorista, então. Isso está longe, mano. Está longe? Nossa, Deus. A Mitsubishi ainda está longe da Mitsubishi. 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 Já? Ué, meu carro nem entrou ainda, ué. É, ó. Passou do retrovisor dele e já pode parar, ó. Aí, ó. Aí sim, gorpo. Pelo menos uma vez sentir rico, né? Terça-feira... Nunca mais eu abro o carro. Nunca mais na minha vida. Não, se fosse desse jeito, dessas cagadas de pegar o carro, na cagada, mano. Não, eu ia vindo... Aí, o Renegade é ruim. Ô, carrinho ruim do Carniça. Nossa, você pegou o certo. Não, isso... Deu certo, irmão. Deu certo, velho. Isso aqui foi a maior cagada do mundo, mano. Renegade... Cheguei lá e não tinha nenhum carro. Não tinha nenhum carro. Aí ela... Ah, porque a gente não tem o carro. A gente vai dar o Thanos para o senhor, o Taos para o senhor. Ó, eu falei... Eu não quero o Taos não, moço. Eu não sei nem que carro é esse. Eu nem sabia que carro era esse, mano. Esse daqui. Não, você nunca tinha visto esse carro. Peraí, deixa eu pegar aqui... Ah, peraí, peraí, peraí. Loiva, pega aqui, amor. Amor, pega esse papel aqui. Davi, entrega esse papel para sua mãe. Show de bola. A porta travou mesmo? Oi? A porta travou? Não, não travou essa porta. Sei lá, mano. E agora aí eu vou ficar aqui mesmo? Vê se você consegue sair aí, pô. Não sai desse lado. Não sai? Tá travado. Peraí, peraí, não. Não, peraí, peraí. Calma aí. Aí, vai agora. Tenta abrir aí. Peraí, peraí, gol. Eu vou abrir aqui. Não, mas... Cadê a chave, mano, desse carro? Tem que estar aqui, ó. Cuidado aí, velho. Pega a sua... Deixa eu tirar a bolsa. Deixa eu tirar a sua bolsa. Não, eu não vou sentar não. Conseguiu passar? Ai, ai, ai. Isso que é bom. Tem hora que você ser magrelo que é... É. Isso aí é bom. Eu, se tivesse fosse... Olha o capivara matador aí. Olha o capivara faminguista. É matador. Matador, não. Faminguista. Chegamos. 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 Tô rico. Tô rico. Tô milionário. É, sentir de rico um dia, né, meu irmão? Tem que sentir. Pelo menos sentir. Se achar... É bom, hein? É bom, cara, ser rico. Puta que pariu. Eu queria ser rico, velho. Um dia eu acho que eu vou chegar assim. Será que não chega? Será que não consegue um dia? Ué, Gopo. A porta do Gopo tava aberta aqui, ó. Deixa eu fechar. Show. Fechamos. Agora vamos. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos acelerar. Vamos passar por aqui, ó. Deixa eu ver aqui agora. Deixa eu ver. Oi, amor. Oi. O Gopo tá ligado. O Gopo tá ligado. Ah, é? Sim. E aí, Gopo? Olha lá. Ah, golpeiro, hein? Não, tem vezes que eu ligo pro Gopo. O Gopo tá assim, ó. É, me dá um cigarro aí. Me dá um cigarro. Me dá um cigarro. Tá vendo? Ih, opa. Ah, sacanagem. Deixei o relógio ligado esse tempo todo. Oi? Não, o nome dele é... Como é que é seu nome, Gopo? Leandro. Leandro? Léo Leonardo. Leandro. Aí, a estileira, meu irmão. O nosso moderador aí, cara. Está! Olha aí, velho. Modera é brabo mesmo. Todo... Opa! Cai não, Davi. Deixa eu entrar aqui na... No... Deixa eu entrar aqui. Peraí, peraí. Galera, vamos deixando um like aí, galera. 441 likes. Vamos tentar bater 500 likes, galera. Vamos me ajudar aí dando essa força. Tem uma galera que... Loi, não dá pra sair não, amor. Aqui, ó. Tem uma galera com certeza que esqueceu do like aí. Dá essa moralzona, galera. Me ajuda aí. Não, olha o teu nome do carro. Ih, ih, ih. E pra trás. Olha os outros. Ih, ih. Caraca. É a Mercedes Donald também, né? É a GL E3. Não, você sabe qual carro que me deram a opção? Não, sabe qual carro que me deram a opção? Ou uma Mercedes CL... Uma CL 180 ou esse carro aí. Aí eu falei, ah, mano, eu quero um carro grandão. Ah, eu deixei não. Não, na verdade eu fiquei com medo de vir, porque não tinha o carro, né? Eles não tinham o carro. Vai passar pela Avenida Brasil lá no Rio com Mercedes. Eles não tinham o carro, mano. Aí me deram duas opções, velho. Essa Mercedes CL, que era a mesma classe desse carro aí. Que ele só tinha a classe acima. Olha, ele já quase pegou o Renegade. Eu falei, nossa, mano. Já pensou der outra sorte dessa? Ali. Os carros aí é carão, mano, pra pegar um carro desse. Acho que deve ser uns 2.500. Pra pegar um carro desse. O Renegade tá mil e pouco, acho que 1.400. Não, 1.300, mas aí dividido no cartão vai pra 1.600 e pouco. Peraí. Isso, galera. Vamos subir o like, galera. 451 likes. Vamos lá, vamos lá. Vamos dar aquela força aí. A gente tá vindo aqui no Parque Ibirapuera pra mostrar pra vocês, tá? A gente podia tá dando um rolezinho aí, mas é igual eu falei com vocês, né, cara? Eu tenho um compromisso com vocês aqui, né? É a galera que dá essa força, que dá essa moralzão de sempre estar assistindo meu conteúdo, né? Muito obrigado a todos vocês que estão assistindo o conteúdo aí. Valeu mesmo de coração, galera. Muito obrigado mesmo. Vocês não tem noção. Fico muito feliz, cara, de tá trazendo esse conteúdo pra vocês aqui. Cara, eu até esses dias já vim pra cá como eu tava na correria, conhecendo os locais, e acabou que eu não consegui fazer o conteúdo, né? Mas hoje que eu tô conseguindo fazer o conteúdo, pô, tô muito feliz, mano. Tô muito feliz, cara. Olha que maneira. Aqui tem o local de locação das bikes, né? E tem esses triciclos aqui também. Aí a galera aluga aqui e fica dando um rolezinho aqui, ó. Oi? Mô, podia pegar uma água aí, que eu tô com sede desde aquela hora. Ali, ó. Ali tem água. Não, pode deixar, pô. Não, pode deixar, mano. Vamos pegar aqui. Depois pega. Não, deixa quieto, golpo. Não, mano. Toma sua água aí, mano. Já vai pegar aqui já. Deixa quieto. Toma sua aguinha aí, pô. Fica de boa, mano. Já vai pegar aqui já, pô. Você quer água, golpo? Eu tenho aqui. Tá de boa? Eu tenho. Mas tá geladinha? Tá de boa? É meio térmica essa bolsa. Depois eu te mostro ela. Dá triton, mano. Ela é térmica? Que isso, mano. Aí, ó. Pega nessa, pô. Caraca, velho. Verdade, mano. Pô, golpo. Aí então dá pra botar qualquer parada aí que ela mantenha a... Pernetezinho, vô. Não, claro. Com certeza. Pera aí. Deixa eu voltar aqui. Olha só o tanto que eu cuspi no celular já. Que Deus me livre. Lá ele, hein. Como repolho com coca. Como repolho com coca. Nossa, Alex. Aí vai dar top, hein. Galera, me ajuda aí, galera. Vamos lá, galera. Vamos me ajudar aí no likezão, galera. Dá aquela força, aquela moralzona aí, ó. 453 likes. Vamos tentar bater 500. Me ajuda aí. Me ajuda aí. Vamos lá. Abre aí pra mim, amor. Nossa, essa minalva me persegue, mano. Eu dei essa água, velho. Eu não gosto dessa água, não, mano. Eu bebo ela porque não tem outra. Mas eu gosto mais daquela... Como é que é? Dona o quê? Dona, né? Aqui a galera é relax, né, mano? Galera que não vem pra tomar cerveja. Galera que vem pra correr. Vai ver o quê, amor? Mano. 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 Mano, Itagum Landau. Só anda no... No... No Landau, não. Igual chevette no Alca. Chevette. Dia perfeito pra live, hein. Isso aí, Jerônimo. Hoje tá lindo o dia. Lindo, lindo. Né? Não tem nuvem nenhuma, aliás. Pra não falar... Pra não falar que não tem nuvem, tem umas duas aqui que tá... Não filma, mas ó... O quê? Caraca. Massa, hein? Era o quê? Você jogou uma por cima da outra? Coritias, né, mano? É, uma por cima. Tinha um tribal, né? Hum... Coritias, né? Mas embaixo era qual? Tinha outra tatuagem embaixo? Tribal, já é. Era um tribal? Ah, tô ligado. Isso aí eu fiz um doce daqui, ó. Nossa, isso ficou foda, hein, Gordo. Caraca. Tem que retocar. Ficou bonita, mano. A cor começa a ficar alfaça, né? Deixa eu ver aqui, ó. Famosa água seca. Aí. Água vitoriosa. Nossa, vocês estão tão rápido, hein. Aí, Marcos, viu? Toma aí na correria. Tem cerveja aqui, ó. E aquele ventiladorzinho que eu te mostrei lá? Qual que você fala? Do... Lá da 25, lá. Ó, dentro do parque não tem cerveja. Fala aí, aqui. O pessoal vem, aqui eles trazem cerveja aqui. É, traz aquele escuro, né? Sem graça. Tipo piquenique. Sem graça. Ia dar um monte de cracudo deitado bebendo cerveja aqui, desmaiado aqui. Eu não bebo cerveja. Só fuma cerveja? Só. Eles fuma cerveja? Nossa, super suave. Cara, que lugar lindo, hein. Olha só, mano. Tá suave ainda, mano. Tá muito bonito, né, velho? Ô, rapaz, pera aí. Eu tenho que pausar aqui a minha live e aumentar o sound. Deixa eu ver aqui se saiu o Live Pix. Valeu, mãe. Deixa eu ver se tem um clima. Não, não teve mais Live Pix, não. Cadê? Eu quero ouvir o som, cadê? Eu quero ouvir o povo no mundo. É. Peraí, a famosa Água Seca, hein. Estão... Está muito bem cuidado aí, hein. Não, uau, certo? Lindo demais, hein. Tá cheio de cocota boa aí, hein. Sim. Aqui tem, ô. O Caçador de Coroa. Filha... Filha do Bissan. Grava com zoeira. Não, pô, então tem que combinar com essa galera aí, mano. Eu vim muito rápido, galera. Eu tinha que ficar no mínimo aqui, na verdade, aqui uma semana, né? Na verdade, acho que eu tô... É, uma semana, praticamente, eu tô aqui, né? Manda lá no Instagram do Zoreia. Augusto à noite, no BB, Augusto à noite. Aí. Manda lá, manda lá. Isso aí, ó. Ouviu o corpo mandando aí, dando papo aí? Vai lá no Instagram dele, manda aí. Ele tava aqui, pô. O zoeiro tá aqui. Deixa eu ver se o zoeiro tá aqui. É o Zoreia ou zoeira? 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 É o Zoreia ou zoeira. Mas isso aqui não é Rio de Janeiro. Se fosse Rio de Janeiro aqui, ia ter, ia ter. Mano, mano, se tivesse aqui, os caras iam botar uma latinha de Coca-Cola e botar uma cerveja dentro. Isso aí, tomando Coca-Cola. Vai o espaço desse no Rio pra fazer o negócio? Para, amor. Por favor. Você não vive só de álcool. Você vive de natureza. Olha só. A mulher minha tá igual esse chevette. Só anda no álcool. Credo. E olha com o álcool, rapaz. Agora eu vou falar um negócio com você aí, mano. Cheguei aqui, botei enchi... O carro veio acabando a gasolina. Botei aqui enchi de álcool, mano. Sabe quanto que deu, mano? De álcool? R$160,00 enchi o tanque do carro de álcool, doido. R$160,00. Tá louco, velho. É porque aqui é muita empresa de cana, né? Muita empresa. Muita plantação de cana. Mano, galera, fiquei de cara. R$160,00 enchi o tanque do carro. Tava na reserva o carro. O carro piscou na reserva e eu fui abastecer. Cara, que doideira. Será que é o macete que eu vou fazer? Eu vou ir daqui até lá e vou enchendo o tanque. Vou completando o tanque pra entregar. Porque eu tenho que entregar na parada lá. É, mas porra... R$160,00, velho. Rapaz, minha viagem toda. A gasolina que eu gastei até agora foi R$160,00, velho. Você acredita que a gente gastou R$160,00 de gasolina? Até agora? Gastou mais de pedagem. Hã? Gastou mais de pedagem. Isso aí, verdade. Pedagem é furada. Pô, pelo amor de Deus, mano. Pedagem é demais, mano. Tão pedindo live no Bahamas. Live no Bahamas? Onde é o Bahamas? Putera. Mas não entra, né, mano? Nós não deixa filmar, mano. Senão nós ia mesmo. Eu ia mesmo, pô. Olha lá, o Leandro tá pedindo live no Bahamas. Só que ia ter que ser live privada, né? Só pra galera que é membro do canal aí. O meu canal não tá vendo? O governador falou que Caipirinha gasta menos. Caipirinha gasta. Não sei se tá atrasado o meu chat. Não, não. O chat não fica atrasado, não. O que fica atrasado é a imagem. Às vezes eles comentam aqui coisas que já passou. Aí é porque fica ruim. Deixa eu ver aqui, ó. Vai na Avenida Europa. É cheio de Ferrari andando. Avenida Europa tem uns racha louco, mano. Então, mano. Vamos lá depois. Mas isso é onde? É longe daqui, Igor? Põe no Google aqui, né? Só tem nave, nave. Vai fazer live hoje na noite no Bahamas? É, esses menininhos. Tem nenhum esqueminha daquele pá e tal. Escondidinho, pá. Só por encomenda. Colocar na latinha de Coca-Cola? Vou te dar um macete. Bota uma latinha de Coca-Cola e você vai dar opção pro cara. Quer tomar uma cervejinha? Pá, joga dentro. As mães dos cariocas. Os cariocas aqui iam estar fazendo um dinheirão aqui. Valeu, filho. Bom trabalho aí. Tá zoeira aí. Tamo junto, filho. E agora como que fica? Carioca, capixaba e São Paulo. E paulista. Aí agora fudeu, hein? É capiroca, né? É capiroca. Capirista. Capirista. Capirista não, ué. Nossa, virou doideira agora. Se for emendar... Capiraquista. Meu Deus do céu. Ó, mas fala pra ela que tem que ir no parque pra passear, não fazer compra. Isso é de mulher mesmo, viu, amor? Não é pra fazer compra. Mas eu queria não fazer compra, não. Só queria beber porque tá com calor. Não, o negócio dela é que ela é movida a álcool. Você não tá entendendo. Eu não comprei roupa aqui, não comprei nada. Eu só comi e bebi. Olha como que é a internet aqui, ó. Nem liguei, a linha já acabou. A internet caiu. Já acabou. O quê? Aí, ó. Por que que você não conectou aqui, caramba? Não era pra você ter conectado, não era pra você ter aberto, não. Eu ia comprar outro. Meu Deus do céu. Conecta aqui, ó. Vou liberar aqui, ó. Conecta aí, ó. No meu roteador aqui, ó. Wi-Fi. Começa a internet e tudo. Não, depois não é ver isso aqui. Não, coloca aqui, pô. Coloca aqui. Depois você volta lá. Coloca aí. Eu não sei fazer isso. Vai lá no Wi-Fi. No Wi-Fi. Isso. Aí entra aí na rede Wi-Fi. Aí, agora em cima lá, Wi-Fi. Aqui? É, clica aí. Aí, agora você... Motorola 30 aí, ó. Aí, agora aí, ó. Assim, ó. Vai sentar lá? Vai sentar lá? Pera aí. Ah, para com isso, loiva. Eu já pensei. A loiva, esse aqui tinha que ter um monte de botequinha aqui, que ela ia estar feliz. Não, eu tenho que ir na Oscar Freire, na Augusta, na Vila Madalena. É, todos já falaram, já falaram. Vila Madalena é legal, hein? Vila Madalena. Vila Madalena. Aí, foi, ó. Foi? Conectou? Não sei, foi? É escuro, ó. Não, pô, Nery, não. Me dá aqui. Deixa eu conectar para você. Pera aí. Pera aí, galera. Deixa eu conectar aqui para o gol para ele dar uma força aqui. Vou só dar uma voltinha e vou com Davi, tá? Vai não. Ah, vou ficar aqui não. Não, você não vai não. Eu vou fazer exercício. Não, você tem que fazer exercício também, hein? Pegar uma baixa. Pera aí, segura aqui. Acho que tem alguma coisa conectada aqui. Calma aí. Não, pera aí, mano. Pera aí. Vou mandando, vou mandando, vou mandando, vou mandando, vou mandando. Não, porque já tem um dispositivo conectado aqui. Quem está conectado? Deixa eu ver quem que é. Tem alguém conectado aí. Olha aí, Davi. O seu está aqui não? Não. Vê aí. Deve ser o seu. Desconecta então, por exemplo, por favor. Não. Não. É conectado. É, Wi-Fi. Ligou? Então vai lá, gorpo. Agora tenta aí. Agora é só conectar. Só que não, não, não. Precisa de clicar de novo, não. Ah, agora já foi. Conectado, show. O que é isso aqui, Azul? Você está em alguma coisa que você estava usando aí, para ligar para alguém. Ah, não. Você está usando o Google Maps. Ué, você me pergunta o que que é e depois acha ruim? Vambora. Vamos lá, vamos lá, gente. Vamos dar um rolê. Conseguiu, gorpo? Conseguiu? Ué, gorpo. Está embolando, hein? Embolando o mato aí, gorpo. Pega uma gelada para a mulher. Ela está com sede. Alex, o negócio é achar, né? Aqui não tem, pô. A gelada aqui é a única que é água de lago. Rui Teixeira. Ô, Rui, um abraço aí para você, meu amigo. Muito obrigado aí por estar assistindo o conteúdo, hein? Vai vir o melhor preço. São os justos, hein? Aí sim. Aí sim. Tem que ser justo. O garoto está morrendo de calor. Ele está até com a língua para... Aí fica um dentinho. O dente dele que não dá para ficar na boca. É muito grande o dente. Dois dentes de reta escavadeira. Chama ele de castor. E... Rapaz, um tombo disso aí. Deve ser doído, ainda mais sem camisa desse jeito aí. Já é ninja, né? Já é ninja. Ninja Gaiden. Galera, quem está chegando agora, galera, me ajuda no likezão aí. Dá aquela força aí. Vamos tentar bater 500 likes. Aí, ó. 469 likes. Vamos lá, galera. Me dá a sua força aí. 470 likes praticamente aí, ó. Falta pouquinho para a gente conseguir bater os 500. Eu sei que a gente consegue, galera. Dá essa moralzona aí. Me ajuda aí que esse daí, galera, é grátis. Não custa nada, né? E vocês ajudam muito o canal, galera. Muito mesmo o like. Então, se a galera tiver como dar essa força aí, galera. Vai ajudar demais a gente. Ó. Tem a área certinha aqui para o pessoal andar, ó. Tá vendo? Que não é bagunçado. Galera, para andar de bike. Olha o laguinho aqui, ó. Esse aqui deve ter uns jacaré aqui. Gigante, hein? Rapaz, aí o corpo. Dá para dar um mergulho aqui, hein? Tu acha que o jacaré vai sobreviver nessa posição aí? Não, mas é. Rapaz, poluído, hein? Não é poluído. Olha lá, tem um jacaré. Olha lá, 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 lá. Rapaz. Que paca. Ih, grande, hein? Não, é um jacarô ali. Um jacarô. Um jacarô, ó. Ih, o pato subiu. O jacaré pegou ele. Subiu? Mano, isso é peixe, velho. Tem um peixe. Ali, 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 ali. O peixe ali, ó, subindo. Rapaz, e grande, hein, meu irmão. Caraca, velho. Mó peixão, velho. Ih, aquele ali, vai comer aquele peixe ali. Mó peixão ali, mano. Tem Flamengo hoje também? Tem Flamengo hoje também? Galera, estamos aqui no Parque Ibirapuera, tá? Capivara tá só pensando no hambúrguer. Ele só quer, ele só chega assim. É McDonald's. McDonald's. Burger King. É, Bobs. Só isso que ele quer. Oi. Eu vi, pô. Eu vi ele. Eu vi, pô. Eu vi ele subindo ali. Gigante, meu. O bicho é bruto. Aquele, se der bobeira, ele come o pato ali. O próprio peixe engole o pato. Nossa, meu telefone tava sem ficar apagando tela. Renan, você está gostando muito de São Paulo, hein? Muito, Maurício. Muito. Que isso, velho. Que é top, mano. Que é muito lindo. Foi o que a gente tava falando ali. Que a loiva falou, né? Esse cara só voltou a praia aqui na grande São Paulo. Não tem praia aqui, mano. Não tinha base com esse lugar. Não tinha base. Claro que, né? É pertinho a praia daqui, né? Galera que curte mesmo a praia. Que vai aqui do lado aqui. Igual o gol falou. Quarenta minutos, quarenta minutos. Já tá na praia. Meu irmão, mas mesmo assim é muito lindo, velho. Muito lindo. Muito tranquilo. O trânsito também é mais... Pelo menos, né? A gente... No dia que eu cheguei aqui o trânsito tava meio brabo. Mas mesmo assim ainda é mais... Sei lá. Eu achei o trânsito mais tranquilo, cara. Só a galera, os motoboy que anda vazado. Mas é aquele negócio, né, mano? A gente tem que saber, né? Que tem que ter aquela consciência e respeito pra galera dos motoboy e a galera que tá na correria. Porque os caras tão menos favorecidos, né? Os caras tão em cima de uma moto, tão numa situação ali... É... Né? De risco. Então a gente sempre tem que... Eu sempre dou passagem pros caras. O que eu posso fazer pra ajudar, eu faço porque... Hoje eu não tenho moto. Mas eu sempre tive, né? Desde moleque eu sempre tive moto e sei da correria como é que é, cara. Então eu já sofri muito em cima de uma moto. E eu tenho, assim, todo o respeito nessa galera aí que trabalha nessa área aí. Que é... É uma correria muito grande, mano. Um risco enorme. E é isso aí, cara. Deixa eu ver aqui. Sou carioca e estou morando em São Paulo. Vem pra cá. Shopping Itaquera. Metrô Corinthians Itaquera. Aí, ó. Paulo Santos, ó. Valeu, Paulo Santos. Shopping Itaquera, ó. Tá falando que aqui é top lá. Vai no Portão 2. É, fora tem cerveja, ó. JHC falou que lá no Portão 2 tem cerveja. Deixa eu ver. Mas não pode entrar com cerveja. Não vai poder? Não gostei. Mas eu vi o pessoal com os cúli aqui. Claro que eles estão bebendo cerveja. A galera veio fazer tipo um piquenique, né? Ai, pode consumir a cerveja aqui dentro? Pode, moça. Se trouxer a cerveja aqui e colocar no cúli. Eu não tenho informação porque eu sou nova aqui. Ah, entendi. Perguntar o pessoal aí. Ah, eu vou comprar uns dois cúli e vou vir tomar cerveja aqui. Fica louco. Vamos. Vamos, vamos. Saiam todos na minha frente. Deixa eu ver aqui. Isso aí, ó. 482 likes, galera. Vamos que vamos, galera. Tá quase batendo os 500, hein? Ó, sou carioca e estou morando em São Paulo. Tá querendo. Mais uma cidade para colocar na conta do canal em São Paulo. É isso aí, Arlete. Graças a Deus. Muito top. Deus deu a oportunidade de a gente estar conhecendo aqui. Amanhã, como eu falei com vocês, amanhã eu vou lá na igreja agradecer. As bênçãos que Deus está dando aí para a gente. De estar trazendo esse conteúdo maneiro para vocês. E eu estar fazendo uma coisa que eu gosto demais, cara. Que é conversar e andar. E fazer amizades, né, cara? Que é o, porra... Acho que isso aí é uma das coisas que a gente mais... Pelo menos é uma das coisas que eu mais gosto, mano. Gosto demais, né? Gosto muito. Lá no final tem... É, tem uma saidinha ali. Deixa eu passar por aqui. Deixa eu passar por aqui, ó. A pista de skate aqui, galera. Foi o que eu falei. Aqui, ó. Vem aqui. Vamos passar aqui, ó. Só a internet aqui que eu não sei como é que vai estar, tá? Olha só, rapaz. Aí, Davi. Sua idade, Davi. Aí, Davi. Aí, Davi. Tô vendo nada. Tem que ensinar. Tem que ensinar. Eu ensino, pô. Só botar ele. Joga ele aí. Joga ele na pista que eu vou ensinar. Eu tô no modo suave. Foi dessa idade aí. Você tá no modo o quê? Modo o quê? Modo suave. Modo suave? Você tá no modo suave, Davi? Tô vendo nada. Não tá vendo nada. Isso é, isso é... É, modo suave. Você tá no modo suave, Davi? Oi. Pausa. Para de gritar, menino. Essa caixinha é foda, né, mano? Do nada caixinha. Aí, galera. Então, eu acho que tem um horário aqui para as crianças andarem e para os caras andarem. Mais cedo tinha uns caras andando aqui. E aí esse horário só tá as crianças andando agora. Acho que deve ter algum horário aí que a galera deve deixar a criançada dar um rolê. Aí, ó. Não é que ele tem uns dias tão ligeirão na parada. Quadra de tênis. Cara, tem muita coisa, mano. Muita coisa. Travando? Peraí, peraí. Não tá vendo nada. Tá travando, travando. Que eu já sabia que ia acontecer isso, mano. Tá travando? Tá. E muito. Quer falar com a bolsa? Não, não. A questão nem é essa. Lembra que eu tava falando com você que eu não consegui falar? Tá a quantas horas de live? Já deve estar batendo umas três horas e pouca de live. Aí, ó. Olha a quadra de tênis aqui, ó. Olha que massa. Não, cara. O que eu achei maneiro é o seguinte. Todo mundo aproveita muito os espaços, velho. Ninguém deixa o espaço, entendeu? Vazio. Ou sem estar usando ele e tal. Ninguém deixa, mano. Todo mundo tá sempre usando. No módulo tá morto. Tá dando uma travadinha, né, galera? Tá dando uma travadinha, né? Aqui vai dar uma travadinha mesmo. Porque aqui, realmente, onde a gente tava andando aqui, tava ruim. Vem, Loiva. Vem, Loiva. Olha isso. Gente, lindo demais. Aqui é um lugar que eu recomendo demais vocês virem aqui. Não deixa de vir, cara. Não deixa de vir, porque vocês vão ficar apaixonados, velho. Show. Pô, as lixeirinhas, tudo... Tudo da hora, mano. Não é sujo, ó. Você tá no hotel Cardin Plaza? Não, Lúcio. Não, ô Lucas. Tô não, cara. Tô no Airbnb, velho. Achei o Airbnb aqui em preço em conta. Lugar maneiro pra caramba. Igual eu falei com vocês. Depois eu vou passar lá no Instagram. Quem quiser, né, o contato, eu passo pra vocês o contato. Tá? E aí a galera, né, quiser vir... Cara, muito maneiro. Muito maneiro. Achei um preço acessível, velho. Não achei... Não achei caro, não, mano. Ó, as quadras aqui muito... Não, é muito, muito organizado, né, irmão? Não tem uma, né? Renou Tênis aí, ó. Oi? É, é. Quer jogar? Vamos? Tomar uma requetada no pé das orelhas? Renou Tênis, é a marca da Renou. Galera, 493 likes, galera. Me ajuda, pelo amor de Deus. Vamos bater 500 likes. Me ajuda aí, me ajuda. Me ajuda, Jesus. Três horas de live já em limpeza, em show, tá vendo? Não. Cara, primeira coisa. Tem que ter a ajuda das pessoas. Não adianta só o cara que limpa, né? Vim aqui limpar e a galera jogar no chão. Então, pelo que eu tô percebendo aqui, a galera tem uma consciência enorme na questão de limpeza, né? O pessoal é brabo. Ah, meu Deus. Local com muitas árvores de interferência no sinal. É. Isso aí, JHC. Isso aí. Bom que você já tá ligado aí. É isso aí, galera. O que ele falou aí é a realidade da parada, tá? Aqui, onde tem árvore, o sinal corta e corta bonito. Né? Eu vim com o drone aqui. Na hora que eu subi, eu subi o drone ali, ó. Lá no início. Subi lá no início, lá. Eu vim com ele até aqui em cima do lago. Lago é pra cá, não é? Acho que é. É. Então, cara, na hora que eu chego no lago, eu perdi a conexão do controle com o drone. Fiquei de cara. Eu falei, rapaz, mas é por quê? É árvore. Árvore é foda, mano. Árvore, eu acho que ela dá mais interferência do que na questão. É pra você ver. Aí os outros falam que não tem... É, mas você acha que isso aí é energia também, mano? Isso aí tem uma energia pesada aí. A quadra de basquete aqui. Olha, eu acho que pra lá, se entrar lá, vai cair lá, hein? Deixa eu até aproveitar aqui. Deixa eu ver minha conexão como é que tá aqui. Só um minutinho. Oi? Deixa eu ver a conexão. La conexão. Galera do basquete. Basquete Bal. Vou tentar subir aqui. Mas se não, eu não tomo uma bola. Sobe, sobe, não vai, não vai. Deixa eu ver como é que tá a minha conexão. Às vezes eu acho que ele tá com uma conexão só. A outra desligou. Tô com umas duas. Nossa, velho. Tô com o mínimo de internet aqui. Rapaz. Aí, mano. Mínimo. Eu tô com o mínimo de internet, mano. Mínimo. Acho que tá travando pra caramba. Deixa eu ver. Tô com o mínimo, mínimo, mínimo. Tá dando as travadas, com certeza. Rapaz, tô com quase nada de internet aqui, velho. A internet aqui é ruim zona, hein. Ô, Rigo, quer ficar aí? Espera aí. Nós estamos indo embora. Vou soar aqui com a galera. Vou ter que ir com ela aberta aqui pra ver como é que tá aqui monitorando, hein. É Parque Classe Alta, hein. Tô aqui no bairro Santana. Daqui a pouco vou te encontrar aí. Ô, Alex. Boa, cara. Boa. Me chama lá no Instagram, lá. Que a gente combina aqui de fazer alguma coisa. É, tá ruimzão aqui dentro, né, mano. Ô, tá muito ruim a conexão aqui, velho. Deixa eu andar mais pra lá. Quase o cara me passou em cima de mim aqui. Obrigado pelo like número 500. Seu povo banheiro não é elitizado. É, não. Na verdade, aqui dá todo tipo de gente aqui, ó. Dá todo tipo de gente. Ué, cadê a mochila? Nossa, tá muito ruim, né, galera? A conexão, né? Tá muito ruim, não tá? Olha aí, galera, ó. O pessoal faz piquenique. Cara, isso aqui é uma quinta da Boa Vista melhorada. Bem melhorada, né? 507 likes. Muito obrigado, galera. Muito obrigado mesmo, de coração, velho. Deus abençoe a todos vocês aí, galera. Muito obrigado pela força aí, de tá ajudando no likezão, né? A galera que tiver como ajudar a gente aí, né, compartilhando a live, vai ajudar demais. A galera que tiver como também ajudar a gente no Live Pix, galera. Pra gente tá, né, juntando grana aí, pra gente tá melhorando nossos equipamentos. Que agora eu vou juntar o dinheiro aí, pra ver se a gente já conseguiu o controle, né, galera? Graças a Deus. Eu vou juntar essa grana agora, né, do Live Pix, pra gente tentar comprar a nova DJI Pocket 3, mano. Vou tentar vender a minha, né, que é a minha 2. Vou vender ela. E vou tentar, e vou tentar inteirar, né, com dinheiro aí, pra ver se a galera ajuda no Live Pix. Que aí eu tento comprar a Pocket 3, pra melhorar mais ainda nossas lives. Porque essa 3, galera, eu consigo conectar ela nesse setup que eu tô aqui, ó. Se eu tivesse com a outra internet aqui, se eu tivesse aquele outro setup que eu tenho, que é só a Pocket e o roteador, já podia ter desligado a live que não ia tá funcionando. Com certeza não ia tá funcionando. Opa! Vamos, vamos lá? Cadê a loiva só fora? Hã? Vamos aqui, ó. Vamos aqui, ó. Ah! É. Eu varia as costas. Então, é... Geral Frequenta. Essa é uma área segura. Esse lugar onde você está é o lugar mais seguro de São Paulo. Caraca! Aí sim, mano. Não, e eu, cara, e a energia que tem nesse local. Olha isso, gente. Olha isso. Isso aqui, igual eu falei pra vocês, é uma Quinta da Boa Vista extremamente melhorada. Extremamente melhorada. Aí, gorro. A Quinta da Boa Vista. Isso aqui é uma Quinta da Boa Vista melhorada, pô. Hã? Não é não? Então... Nosso parque Orgulho dos Paulistas ainda rema. E seja bem-vindo, Carioca. Eu falei, ô, Marco. Valeu, Marco. Deus abençoe, mano. Muito obrigado aí, cara. Valeu mesmo pela força aí. E pela moral aí de estar assistindo o conteúdo. Valeu mesmo. Vamos que vamos. Nossa, bonito. Eu queria ir lá no lago, mano. Aonde que é esse lago, velho? Eu tô indo certo, galera, pra ir no lago? Eu queria ir lá no lago. Vamos lá no lago, gorro? Vamos andar mais rápido um pouquinho pra nós ir lá? Deixa a loira, pô. Depois ela... Ah, ela tá vindo? Não sei. Olha lá. Tá vindo com picolé na... Hummm... 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 Picolé? Toma, Igor. Picolino pra mim e pra você. Pega aqui. Quer que eu abra? Poxa agora, poxa. Abre aqui. Deixa o senhor segurar aqui. Picolino. Pera aí. Eu abro pro Riba aqui, ó. Não tem nenhuma festa da Aline aqui. Tem que falar com ela, velho. Que ela tem que vir embora pra cá e começar a importar. Ó. Vamos ali no lago. Não tem nenhuma festa ali, né? Não. Na verdade é ali, ó. Não. Não é festa? Cara, eu acho que é proibido isso aqui. Mas tá certo. A bagunça que ia virar isso aqui. Não. Comemorar aniversário eu acho que não, mas... A bagunça que deve ser, né? Imagina aquela bagunceira. Ah, mas não é nada diferente do que tu vai fazer. É. É só mais organizado, né? Renan, vem morar em São Paulo é melhor que o Gerdote, na minha opinião. Cara, eu acho que os dois tem muitas qualidades, mano. Eu vou ser sincero. Eu ia sentir muita saudade do... Daquela... Não, na verdade, das praias, né, cara? Nossa, mano. Eu... Apesar de eu não gostar muito de ficar tomando banho de praia, mas eu gosto da praia. Entendeu? Muito top. Galera, segura aí que nós vamos pra Lagoa aqui agora. Cruza aí. Beleza. Tô indo reto, né? Falou que tá chegando. Boa, Dan. O cuecão. Cuecão de couro. Vai encher o saco de outro, seu... Boca de... Boca de... De pelo. O cara tá falando que não é trabalho, não. Eu tô aqui... Podia tá curtindo aqui, fazendo meu rolê. Tô aqui fazendo conteúdo. E não tô metendo arma na cabeça de ninguém, não, meu irmão. Quem sentir no coração de... Quem sentir no coração de... De ajudar, ajuda, mano. Não quiser ajudar, não tem problema, não, mano. Eu vou continuar fazendo meu conteúdo. Agora todo meu dinheiro do canal que a gente pega aqui, eu vou mostrar. Amanhã eu vou mostrar o controle aí, vou mostrar o pix que eu fiz pro cara. Agora eu vim aqui conversar fiado, ô... Zé Ruela. Vai encher o saco de outro, rapá. Já vou até meter um bloco em você já, o seu... Bunda rachada. Boa, Arlete. Já torou de uma vez. Obrigado. Então, vou mandar mensagem pra ele. Vou mandar mensagem pro Sem Limite hoje. Até porque não vou demorar muito nessa live aqui... Pra gente ter o conteúdo pra gente fazer mais à noite. Senão eu canso muito, galera. E querendo ou não, às vezes vocês acham que não cansa. Mas a gente ficar conversando e andando, mano, cansa pra caramba, velho. Depois no final da live... Toda live, eu vou até parar com isso. Toda live eu falo, né? Galera, mais tarde talvez eu vou fazer uma livezinha. Aí chega... Fecha a live e daqui a pouco eu tô morto. Porque agora não bate cansaço, não. Bate quando a gente para. Não, aqui, sério mesmo. Vocês estão... Aí, sério mesmo. Galera paulista aí. Aqui, ó. Tá de parabéns, mano. Lugar muito lindo, velho. Muito, muito bem organizado. Tudo muito... Cara... Igual eu falei, não tem palavras pra descrever, mano. O quanto é lindo esse lugar, velho. Isso aí é o certo. Isso aí. Tem escariota que a gente caça ele. Hã? 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 Hum... Calma aí, moça, hein, mano. Vem aqui, ó, pera aí. Vem aqui, ó, pera aí. Estou aqui há três anos. É... É aquela parada, né, mano? Eu não conseguiria. Eu ser sincero. Dá pra ficar uns dias aqui. Mas morar, por enquanto, não dá, não. Se eu tivesse condição de morar aqui e ter uma casa no Rio, aí eu poderia ter opção, tá ligado? Ficar um tempo lá, ficar um tempo aqui. Porque, cara, pra mim, os dois lugares foi o que eu falei. Os dois lugares, né, mano? São dois lugares extremamente, cara, diferenciados, né? No Brasil hoje, né? Eu acho que é o foco do país hoje. E depois eu acho que vem aqui, né? São Paulo, Rio, Balneário, né? Que tem uma galera indo, frequentando muito. Não conheço o Balneário, não tem nem como eu falar, né? Eu vejo pelo canal do Biel, vejo que é lindo demais. Lugar muito bonito também. É tipo assim, cada um tem as suas belezas, né? E a gente tem que saber diferenciar isso. Não tem como a gente querer, né? Colocar. E eu acho também a questão de não ter praia aqui, que faz o lugar ser do jeito que é, né? Que a galera gosta também. Porque você já vai pra região Litor, né? Agora eu vim do Rio pra cá. Cara, isso é... Galera, eu sou apaixonado com isso aí, ó. Cara, pra mim, sério mesmo. Eu moraria dentro da mata. Fazer uma casinha e moraria no meio do mato. Juro pra vocês, ainda vou fazer isso ainda. Se eu tiver mais velho, se eu tiver condição financeira, eu vou construir uma casinha dentro da mata e vou morar lá dentro. Que pra mim, cara, isso aqui é... Isso aqui é vida, mano. Isso é vida. Que tá em contato com a natureza. Na verdade, a gente veio daqui, né, cara? Da natureza, né? Então a gente... Eu sinto muita falta. Eu nasci, né, velho? Num lugar onde era muita mata, muita montanha. Então, cara, pra mim, isso daqui é relembrar minhas raízes. Eu gosto demais, demais, demais. Pra mim eu ficaria assim o dia inteiro, tá ligado? Deitaria aqui. Fazia um colchãozinho, colchonete, um travesseiro. E deitaria e ficava como? Nossa, meu Deus. Rapaz, meu irmão. E ó... Houve uma parada. Eu vou ficar quieto agora. Houve. Você não ouve grito. Você não ouve ninguém, aquele berreiro, aquela loucura. Você não ouve nada. Houve isso. Todo mundo socialmente conversando. Olha só. Foi só eu falar que apareceu um doido ali. Que que é isso? Olha só. Foi só eu falar. Sempre quando eu falo pra ficar quieto, parece um... O que que esse cara tomou? Deixa eu ver onde que ele bebeu a dele. Olha lá. Olha aí. Nossa, olha esse lugar aqui mesmo. Cansou de cantar. Rapaz, rapaz. Pera aí, aonde que é aí o Bosque da Leite? Aonde que é o... Cara, eu tô procurando o lago. Aonde que é o lago? Aonde que é aquele lago que fica aqui? É reto aqui? É... Aqui à direita? Show. Valeu, brother. Brigadão. Tamo junto. Aí. É pra cá, ó. Eu quero lá mostrar o lago pra vocês. Vem. O lago é aqui, amor. Vamos aqui, ó. Tá perto aqui o lago. Vamos lá. Oi. Isso aí ainda é Brasil. Isso aí, ó. Nem tudo que parece. Esse lago gritando. Não, foi eu falar. Vocês viram? Tava tudo quieto. Foi eu falar. Começou. Uhum. Vamos lá daqui? Uhum. Mas já vai direto com... Não. Não. Mas e a Ana? Vai não? Ela tá cansada. Fala que talvez fosse. Mas ela tá cansada. Depois ela pega o Uber e o carro. Então eu vou pegar o dia. Mas aí tem lugar pra estacionar o carro lá? Não sei. Esse aí tem que ver. Senão a gente vai lá, guarda o carro e vai. Na verdade eu quis pegar pra vir aqui, que aqui é... Eu sei que é bem mais fácil pra vir. E outra coisa. O Uber a gente ia pagar 25 pra vir e 25 pra voltar. Aqui eu pago 23 só de... O estacionamento aqui é 23 reais, tá galera? Cara, será que fica a vontade aqui, corpo? O estacionamento? Eu nem cheguei... Você guardou o papel, né amor? O papel do estacionamento, né? Eu sei. Olha aqui. Vamos andando, cara. Deixa eu andar na frente que vocês estão muito lerdo. Vamos lá, corpo. Vamos aí que esse pessoal tá muito devagar, mano. Ah, doido. Eu não aguento andar nessa lerdeza, não, velho. Eu gosto de andar assim, ó. Esse é meu ritmo de... De cabeada. Vamos caminhar. Vamos caminhando, vamos caminhando, vamos caminhando. Só pra ranear, hein. Deve estar assistindo sua live de ser um hater cantando. Só pode, mano. Na mesma hora que eu falei, ele começou a cantar, velho. Tá cantando ainda. É ópera, né? Ele é aqueles cantor de ópera. Cadê o lago? Meu Deus do céu. Eu acho que eu vou chegar lá no... Guarulhos, mas eu não vou chegar aqui nesse lago. Você tá doido? Pergunta ao menino de onde que é o lago. Lago Lagum. Eu achei que era aqui, velho. Aí, irmãozinho. Onde que fica o lago aqui, cara? Esse lago... Essa água que tem aqui. Um laguinho que tem aqui por... Ah, já achei ali, mano. Lá no final, lá. Valeu. Tamo junto. Olha isso aqui, cara. Aí, gorpo. Aqui dá um campo de futebol maneiro aqui, mano. Só fechar aqui, ó. Caracoles. Olha que área linda, meu irmão. Aqui que dá pra voar com o drone. Não com essa galera toda, né? Você é doido. Sinceramente, se eu morasse aqui, era um dos lugares que eu ia ficar. Ia ficar muito, muito aqui, mano. Ah, não ia perder meu tempo. Nossa, mano. Tivesse um tempinho, uma folguinha no serviço, algum bagulho assim. Pei. Já ia vir correndo pra cá, cair pra cá. Vai andar de metrô também? Então, Marcelo. Amanhã eu vou tentar fazer essa fita aí. Amanhã eu vou tentar fazer essa fita aí com o metrô. Só que não sei na questão da conexão, né, cara? Eu tô sentindo a conexão muito fraca aqui, mano. É, vai de noite no Beco do Bat. Fica show a noite lá. Então, ô Marcelo. Eu vou hoje à noite... Eu vou mostrar pra vocês aqui. Eu vou tentar desenrolar essa fita. Pra ver se eu consigo... Fazer esse conteúdo à noite. Tá? Eu vou ver se eu consigo colar com alguém. Eu mandei mensagem pro desisto. Aí não retornou, mano. O Rafael tinha falado comigo que ele trabalha, né? Acho que só no domingo. É quinta e domingo que ele tem folga. Não tenho certeza. Então, acredito que deve ser isso. O sem limite? Até agora, nada. Ele falou nada. Mandei pra ele. Perguntou até que dia que eu ia ficar. Mandei e não falou mais nada. Eu usorei aí. Tava aí agora. Não sei, mano. Eu não sei o que eu vou fazer hoje. Mas é aquele negócio, né, mano? Eu não tô agarrado ninguém, né? Qualquer coisa eu abro minha live sozinho mesmo. Eu faço meu corre sozinho, pô. Sempre foi assim. Mas vamos esperar, pô. Vamos esperar pra ver. Vamos esperar pra ver aí. Pra ver se rola livezinho. Aqui, ó. Ah, chegamos no lago. Até que enfim. Achei que eu ia morrer de sede. Tô olhando igual aquela visão do deserto de Saara. Se ele me tá dormindo. Ah, é mesmo? É, trabalhou a noite toda, pô. Virou a noite. Verdade. É, na verdade, a live dele é a noite, né? Pô, eu queria pegar... Queria fazer uma live com ele nós rodando de UBS. Escondia lá no porta-mala e ele ia pegando o pessoal e eu imitando gato, cachorro. Fazer uma loucura misturado com doideira. Posso sujar meu tênis não, que é o único que eu tenho. Você tá doido. Deixa eu bater ele aqui. Fazer uma noite com zoeiro e bebê. Vai ser massa, hein? Top, mano. É, eu vou desenrolar com eles aqui, ó. Sem limite, sem preguiça, pô. Não, na verdade, ele trabalhou, né? O Drive Raiz também, pô. O Drive Raiz trabalha até às cinco horas da manhã, pô. Aí depois que ele... O Raiz dorme até uma hora, acho que umas duas horas da tarde, por aí. Depois que ele... Aí eu acho que ele fica até às três pra voltar pras antenas dele conectar no satélite. Aí quando ele conecta mesmo, meu irmão, ele vai embora. Achamos o lago. Nossa, mano. Que coisa linda, véi. Ô, mano. Isso aqui é vida, véi. Isso é vida. Olha só, cara. A cidade lá, os prédios lá no final. Que lindo, mano. Deixa eu ligar o meu controle aqui pra ver se... Eu vou ter que ir pra casa, rapaz. Eu vou botar esses negócios tudo pra carregar, mano. Vou ficar demorando muito nessa live, não? Porque, né? É igual aquele negócio. Ficar enchendo linguiça aqui e depois a noite a gente não consegue trazer conteúdo. Galera, olha só. Deixa eu dar um zão aqui. Puxar no zão. Vocês conseguem ver? Olha só, meu irmão. Cara, olha a cidade lá no fundo, velho. Os prédios, né? É, mano. Os prédios, velho. Pô, coisa... Aí, na moral, mano. Você é louco. Olha aqui os bichos. Aí, corpo. Na moral, hein? Olha o cheiro. Nossa, o prédio escupiu o meu nariz, velho. Aí, eu tô sentindo, rapaz, minha garganta, velho. Fica seca. Chega a doer a garganta, cara. Fiquei com a garganta planada. Caraca. Olha os bichos aqui. Aí, limpa depois, né? Aí. Dormindo assim. Olha o trap news. Ele fica no meio da agitação, dos barulhos, dos carros. Shopping, andando de metrô, hein? Renan. O pau, ser em mídia é briga pura, cara. Pera aí. Deixa eu ver. Fala. Fala com a galera aí. Mostra aí. Mostra com eles aí. Mostra os bichos. Mostra. Fala pra eles. Qual é o bicho? Fala. O que? Vai. Qual é o outro agora? Fala aí pra galera. Chega na frente da parada e mostra. Chega desenrolando. Você não vai ser youtuber daqui a um tempo? Vou lançar você aí, rapaz. Tem que ganhar um dinheiro aí que você... Lanta o ocrão aí. Bota o óculos. Vai. Lança. Zé Juliette, cara. Não, Davi. Vai quebrar o óculos do... Bota no rosto. Bota no rosto. Aí, brabo. Vai lá e explica agora. Vai. Explica aí. Gostei de ver, ó. Lançou o ocrão, brabo. Gança de Toulouse. Gança de Toulouse. 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 Lá do... Não, coloca o óculos. Coloca o óculos. Tá maneiro. Garça Moura. Esse é da França? E esse aí? Garça Branca Moura. Não, olha pra câmera, cara. Olha pra câmera e vai falando. Vai botando ali. Vai. Vou ensinar ele aqui, galera. Garça Moura. Garça Moura. Garça Moura. Garça é de onde? Na América Central e do Sul, ó. E Ilhas Maldivas. Presente em todo o Brasil, ó. Garça... Garça Branca Grande. Garça Branca Grande. Deixa eu ver aqui. América do Norte também. Ao Estreito de Magalhães. Portinho. Presente em todo o Brasil também. Ô, rapaz. Tem muita espécie de... 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 De ave aqui aquática. É aquática e subaquática, né? Que tem ave e subaquática também, né? Que consegue mergulhar, né? É um pelicano aqui. Rapaz. Colheiro. Top demais, né? É curicaca. É curicaca. É curicaca. É curicaca. Nenão, mano. Nenão. Ele é... Ele é... É que ele é muito... Ele é... Vergonhoso. Vergonhoso demais. Vergonhoso, louco meu. Ele é muito vergonhoso, mano. Tem vergonha demais, demais, demais. Olha o externo. Vamos falar agora do sotaque de Paulinho. Isso aí, na verdade, tem até que... Ele tem que levar ele na terapia aí pra tirar isso dele. Que isso daí vai atrapalhar ele quando estiver mais velho. É a Juliette. Mas ele tem essas paradas aí. É a Juliette. Coloca o óculos. Juliette aí e manda um salve. Coloca aí. Coloca o óculos e manda um salve pra galera. Fala patrocínio. Nossa, demais você, mano. Acabou. É, tem muito, hein. Galinha da água. Galera. Então é isso aí, galera. Vou lá pra casa. Tá ligado? Vou lá em casa. Vou desenrolar a parada lá. Né? De botar a câmera pra carregar. E depois eu vou... E depois eu vou fazer o seguinte. Vou desenrolar aqui com o pessoal pra ver se eu consigo fazer essa live mais à noite aí. Beleza? Então é isso aí, galera. Muito obrigado a todos aí que estavam junto com a gente. Dando aquela força aí. Aquela moralzona. Galera que ajudou aí. Deixando like. Galera que ajudou aí. Né? Compartilhando a live. Assistindo o nosso conteúdo. E a galera que ajudou no Live Pix. Beleza? Manda um salve aí, corpo. Vamos que vamos. Manda um salve pra galera aí. Valeu, valeu. Um abraço a todos vocês. Aí, Loiva. Dá um tchauzinho pra galera. Valeu, valeu. Dá um tchau aí pra galera. Tamo junto. É isso aí. Até mais tarde, hein. Se eu conseguir, eu vou lançar lá no Instagram. Quem não me segue no Instagram, vai lá agora. Vlog do Carioca. Lá eu vou estar mostrando pra vocês muito mais coisas aí. Beleza? Forte abraço. E é isso aí. Fui. Tchau. 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 Tchau, tchau 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 Tchau